Leitura do livro O Avesso do Avesso do Corpo, de Cristilene Rosniak e Nirvana Marinho, integrantes do grupo de leitura Luciana, Luiz, Matheus e Rafael. Prefácio Uma das preocupações de quem realiza eventos que se repetem periodicamente é não repeti-los, pois a repetição consiste em um dos passos para definhar, perder a importância e acabar. Quantos festivais, mostras, congressos e demais eventos de dança cresceram e infelizmente morreram nos últimos anos? Alguns muito importantes. Por isso, a organização do Festival de Dança de Joinville tem buscado criar eventos paralelos que aos poucos vão se consolidando e passam a ter vida própria, como a Mostra Contemporânea de Dança, o Encontro das Ruas, os palcos abertos e a Feira da Sapatilha. Dos eventos paralelos que mais têm merecido a atenção da diretoria executiva e do Conselho Artístico, destacam-se os seminários de dança. Afinal, conseguimos aproveitar a imensa concentração de estudantes e bailarinos profissionais, coliógrafos, ensaiadores, diretores de escolas e companhias de dança, que ocorrem todos os anos ao festival, a fim de abrir espaços à reflexão e discussão de vários caminhos da dança contemporânea. Com os seminários, agregamos ao público que tradicionalmente vem ao festival, acadêmicos, pesquisadores, mestres e doutores em dança. Nessa quarta edição, a comissão organizadora dos seminários, formada por Ayrton Tomazoni, Cristilene Rosniak e Nirvana Marinho, buscou inspiração em Caetano Veloso, o qual, na sua complexa e antológica sampa, se refere à cidade de São Paulo como um avesso do avesso do avesso do avesso. Com base nisso, propor-se um movimento de imersão em direção à criação, abre aspas, seminários de dança, quatro, o avesso do avesso do cor, educação somática como praxis. De início, um tema como tal causa estranheza em quem está de fora do meio acadêmico e pode afastar aqueles que temos mais interesse em inserir no processo de discussão dos seminários. Os milhares de bailarinos, amadores e profissionais cuja formação teórica, em sua maior parte, não é em dança. Nós não queremos realizar somente um encontro acadêmico voltado para estudiosos da dança, tal qual um gueto de inteligência, separado da grande maioria dos praticantes do festival. E nossa obrigação, jogar iscas para atrair os chamados praticantes a esses debates. Dessa primeira edição, insistimos que a prática só evolui com conhecimento teórico, o que ocorre em todos os campos da ciência. Por outro lado, não adianta estudos teóricos profundos sem que isso se reflita no aprimoramento da prática. Assim, o Conselho Artístico está engajado no processo de tomar os assuntos discutidos no evento mais palatáveis e interessantes para todas as tribos, que compõem o mosaico multifacetado do Festival de Dança de Joinville. Apresentação Refazer-se o avesso do avesso A edição 4 dos seminários de dança do Festival de Dança de Joinville, de 2010, foi desenhada por Ayrton Tomazoni, Cristiane Wozniak e Nirvana Marim. Desde a primeira edição, em 2007, Roberto Pereira, Sigrid Nora e Sandra Meyer apontaram o norte com o qual os seminários de dança seguiram. Debater maneiras de dançar das mais diversas com convidados vivendo de todo o país, com formação diferenciada, porque assim, acredita-se, é possível colaborar para a produção de conhecimento em dança. História da dança, técnicas, dança e educação e, em 2010, educação somática, compuseram o jogo de refletir o fora dentro do corpo, ou seja, como nossa história, as técnicas que habitam nosso corpo, a forma com qual aprendemos e os mergulhos conscientes que podemos realizar em nós mesmos, indicam nossa cultura de dançar. Para a edição de 2010, pensamos em movimento de imersão, para dentro, em direção à criação, propondo o avesso do corpo, como diz Caetano Veloso, o avesso do avesso do avesso. A beleza que se refere ao compositor é também a beleza do corpo, a estranheza que ele vê nas contradições também é do corpo. O intuito foi ainda performar o jogo constante entre o corpo e sua dança, o seminário e o festival, um e outro, constantemente ressignificados mutuamente. Assim, os seminários de dança convidam para olhar para dentro, refeito, voltar a olhar para fora, e assim sucede-se. Nessa poesia constante, os ouvidos embarcaram no desafio de expor sobre o modo de trabalho da chamada educação somática. Talvez estranhe a alguns dos participantes do ambiente do festival de dança, mas provavelmente são necessárias nos dias em que o corpo refaz-se todo o tempo. Nossa convidada internacional, Silvio Fortin, com muita delicadeza, inaugura do diálogo quando propõe o aspecto social do lado direito e o aspecto subjetivo do avesso do corpo. Chama atenção para a pedagogia da educação somática. Afirma que todo hábito perceptivo é também hábito motor. E propõe pensar um dentro-fora que não seja opressor, e sim emancipador. Seguida de Fortin, nada mais coerente do que trazer os artigos e ensaios dos artistas convidados e performar um corpo formado por modos de educação somática. É fundamental perceber como tais práticas corporais proporcionam um corpo que cria, que coreógrafa e que dança. Dessa maneira, dançar os textos é a tarefa que se apresenta. Andréa Bardawil, especialmente convidada a olhar para as performances apresentadas na programação de 2010, é sensível ao emprestar seu olhar e levantar questões como o deslocamento de nosso olhar pode favorecer a que sejamos capazes de discurso mais crítico sobre o corpo, sobre o mundo e sobre as relações que constituímos. Clara Trigo já esclarece em seu ensaio que as abordagens somáticas não se restringem a modos de trabalho nominais nem bem delimitados, e sim a uma postura estética e ética ao lidar com o corpo. Ela, a falar a partir da palavra do artista e A palavra de artista tem que escorrer substantivo escuro, dele, parafraseando Manuel de Barros. E lembra, como Silvi, que é preciso ter autonomia para pesquisar movimento. Didi Pedoni, mergulhada na sua prática criativa, traz-nos sua pesquisa sobre A prática de balé clássico, por exemplo, exige muito da articulação do quadril, uma vez que muitos de seus passos são realizados em rotação externa excessiva dessa articulação. Na forma de artigo, apresenta conceitos biomecânicos e anatômicos e artísticos relativos à dança, no que diz respeito às lesões provenientes da rotação externa excessiva das articulações coxofemorais, além de expor princípios do T-axis syllabus universal motor príncipes. Cláudio Damasio apresenta a FCMD, análise funcional do corpo no movimento dançado, modo pelo qual o movimento é sempre considerado em sua carga expressiva e percebido sempre e antes de tudo como uma experiência do mundo, tendo como foco o respeito à origem e à identidade dos dançarinos, colaborando para a emancipação de seu curso, fato este cada vez mais predominante nas abordagens deste seminário e tão urgente no mundo em que nos situamos. Faz-se uma pausa, como instrução, em uma aula de educação somática. Convidamos Sueli Machado para também pousar seu olhar ao seminário de dança envolto da atmosfera da qual ele faz parte, o Festival de Dança de Joinville. Ela faz um traçado histórico e crítico do seminário no Festival de Dança de Joinville, nos lembrando uma prática política do mesmo, atuando como avesso do avesso do corpo. Este ensaio inaugura outro instante neste livro, como podemos aprofundar nosso olhar nos modos de trabalho somático, lembrando-nos em como eles se situam na história de cada um, de cada corpo, de cada contexto. Zélia Monteiro, na forma de ensaio, apresenta relações entre um trabalho de reestruturação corporal da MME. Baze Hears e o balé clássico, a relação está muito cara ao contexto em que nos encontramos. Afirma que o balé pode ser introduzido respeitando o processo individual e a constituição física de cada um. Luciano Gandolfo apresenta os fundamentos e a prática da eutonia diretamente relacionados ao aprimoramento de dança e do movimento corporal. Como sabemos, Gerdar Alexander, eutonia e Mathias Alexander são considerados a primeira geração de educadores somáticos, e é curioso notar como muitos princípios lá apontados ainda merecem ganhar mais espaço em nossa prática diária, como dançarinos e professores. Silvia Gerardi apresenta Mosch Felderkreis e como ele desenvolveu seu modo de trabalho corporal. Com a máxima aprender e aprender, o método Felderkreis volta-se à formação técnica e criativa, à prática coreográfica e ao refinamento da performance do bailarino, através da consciência pelo movimento ou da integração funcional. Silvia Soter fala-nos da pouca conhecida, mas fundamental, método de educação somática, chamado ginástica holística, assinado por Lili, no qual não há modelo ideal a seguir, mas cada aula encadeia momentos de relaxamento ativo, realinhamento e tonificação. Maria Veloso traz um artigo de aprofunda riqueza acerca do sistema Body-Mind Centering, criado por Bonnie Byne-Bride Cohen. Sobre o qual há várias possibilidades de despertar a produção de outros sentidos, inclusive no ensino da dança, igualmente conectado ao entendimento que temos no mundo e no modo como nos relacionamos. Jussara Miller aborda a prática de Klaus Vianna voltada a um trabalho didático e criativo, além de pautar, em uma abordagem reflexiva. Contextualiza as questões do corpo cênico a partir do referencial somático. E, finalmente, a leitura de Ana Terras sobre a educação somática unida ao trabalho de Lígia Clark, a fim de constituir saberes sensíveis da dança. Recriando o que chamamos de educação somática, não só enquadra nos métodos pré-estabelecidos, a recém-doutora apresentada procedimentos que emergem narrativas gestuais e qualidades expressivas de movimento. Estudos acadêmicos Aqui, a matriz de ordenação em relação dos artigos se apresenta muito diversificada, não havendo uma linha condutora linear e sim a pluralidade de leituras sobre a educação somática em sua prática de pesquisas no âmbito universitário. Além de graduandos, mestrandos e doutorandos reunidos nesse mesmo espaço, portanto, artigos com referenciais distintos, organizamos duas principais matrizes, que foram apresentadas nesta edição dos seminários, a matriz teórico-artístico e a matriz teórico. Jussara Jenning Xavier apresenta o artigo Percepção Física – Ação de Comportamento para a Dança, no qual analisa o trabalho artístico de Alejandro Ramed, com um viés somático. Ana Flávia de Melo Mendes, com o artigo O Corpo Visivo na Dança Imanente – A Dissecação Artística do Espetáculo Avesso Parte da Prática Artística para Elencar Modos de Treinamento do Corpo. Andressa Arturi, em A Escrita que Salta e Outras Experiências de Loucura na Escrita de Ninja Sky, comenta sobre um corpo que cria tendo como realidades escritas de Ninja Sky que permeiam sobre a natureza do corpo criador. Raquel Messias de Camargo concentra a reflexão sobre a educação somática como aliada do dançarino no artigo A Educação Somática Tecendo as Escolhas do Dançarino. Catarina Rezende e Ruth Torralba apresentam a reflexão de Danças às Elvesas, Rosemary Rocha da Silva, em FOS, A Fonte Criadora do Corpo Propositor, apresenta as premissas para a criação a partir de um conjunto de abordagens somáticas para um corpo propositor. Na era Cristina Zatone Vicente também analisa uma criação sobre o viés de treinamento de Claus Viana no artigo O Círculo Mágico – Caminhos e Reflexões da Técnica Claus Viana e, por fim, das Matrizes Teórico-Artísticas. Mayrla Andrade Ferreira, no artigo Cogitatum, Um Processo de Criação à Luz da Filosofia da Percepção segue a mesma linha de criação e reflexão sobre o corpo banhado pela educação somática. Das Matrizes Teóricas, os artigos Duas Trajetórias e Uma Pesquisa Corpo como um Sistema de Linguagem e Suas Representações, de Jardel Augusto Lemos e Letícia Damasceno, relacionam a Ensino e Criação, Intervenção Fisioterapêutica em Musculaturas Específicas, de Kaanda Nabila Contígio. Fala em termos técnicos, aspectos criadores do movimento e, para finalizar a sessão de artigos acadêmicos, Lela Queiroz, em Neurológicas, contextualiza uma reflexão teórica pertinente sobre o corpo imerso em práticas somáticas. Por fim, vale ressaltar a crença-demanda dos artigos acadêmicos nos seminários de dança, desde seu início, quando o objetivo era reunir resumos da produção de iniciação científica e correlatos, portanto, da graduação. Nesses dois últimos anos, foram submetidos artigos de qualidade vindos de doutorado em processo ou concluído. Pesquisadores de todo o país vêm procurando este espaço de publicação. Isso alterou sua natureza inicial e agregou a ela o convívio saudável entre graduação, mestrado e doutorando, em andamento ou concluídos. Tado desafio foi admitido como forma de habitação da diferença, reforçando a necessidade da troca de experiências entre os pares interessados na produção de conhecimento em dança. A Roberto Pereira A exemplo das edições anteriores, o Seminário de Dança reverenciou profissionais da dança nacional. O homenageado dessa quarta edição foi o crítico, pesquisador, professor, curador, doutor em comunicação, mestre em filosofia e idealizador, Roberto Pereira, 1965-2009. Com sua participação intensa no cenário da dança brasileira, foi o grande incentivador do Seminário de Dança no Festival de Dança de Joinville. Nós, da comissão organizadora, não poderíamos deixar de homenagear, nesta publicação, o colega de trabalho, muitas vezes contraditório, briguento e carinhoso, teimoso e conciliador, perfeccionista, atento aos menores detalhes, provocador e incansável, proponente, inovador e consistente. Roberto era um apaixonado pela dança, todas as danças, reunia diferentes tribos de uma forma exemplar, desbravava territórios, muitas vezes inóspitos, para a área da dança, escrevia a dança no Brasil, preservava sua memória e fazia germinar ideias, ações, produção de conhecimento e iniciativa. Conquistava. Foi assim que esse furacão passou por nossas vidas e conquistou o nosso carinho, respeito e admiração. Homenagem Roberto Pereira, crítico, pesquisador, professor, curador, doutor em comunicação, mestre em filosofia, idealizador. Esta última vocação talvez seja a que mais defina Roberto Pereira, idealizar e fazer possível. Foi assim que teve uma participação determinante no cenário da dança nacional nos quatro cantos do Brasil, informando, provocando, instigando, produzindo, colaborando, propondo, reunindo e dividindo. Foi um dos idealizadores do Encontro Internacional de Dança e Filosofia em 2005-2006, curador do Festival Panorama de Dança de 1998-2003, teve presença marcante na Bienal de Dança do Ceará, no Festival Internacional de Dança de Recife, no Festival de Londrina, no Seminário Nacional de Dança e Educação e no Festival de Dança de Joinville. Nesse último, integrou as comissões do júri. O Conselho Artístico idealizou o Seminário de Dança e a Mostra Contemporânea. Esteve de 2002 a 2009 à frente de um dos mais importantes centros de formação em dança, o curso superior de licenciatura em dança no Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro, Universidade. Lá, publicou, ao lado de Silvia Soter, os inestimáveis volumes da coleção de sonhos de dança, onde também criou, ao lado de Marise Reis, a cia de dança da cidade. Uma companhia de repertório de dança moderna e contemporânea brasileira. Entre suas inúmeras publicações estão Eros Voluzia, A Formação do Balé Brasileiro, Gisele, O Voo Traduzido, Aldo Lotufo, Eleonora Oliosi, Coreografia de Uma Década, Os Passos de Juliana e Anakieva, Tatiana Leskova, Luz na Dança. Roberto ainda organizou a obra Ao Lado da Crítica, volumes 1 e 2, que reúne 10 anos de crítica de dança publicados por Roberto no Jornal do Brasil e por Silvia Soter no Jornal O Globo, publicado recentemente pela Funarte. A paixão pela dança, que o levou a tantas realizações, começou nos estudos em dança clássica no início da década de 80, em São José dos Campos, com professoras como Eleonora Oliosi e Damaris Altema. Na sua formação, estiveram ainda nomes como Adiador, Gianni Blaut, Ismael Gieser e Klaus Viana. E, apesar de tantas atividades e ações em dança, Roberto era, acima de tudo, um amador da dança, no sentido mais passional que a palavra pode assumir. Nem do lado direito, nem do lado avesso do corpo. O artista e suas modalidades de experiência de si e do mundo. O lado direito do corpo. Meus estudos referentes às representações do corpo em dança demonstram que os usos do corpo dos artistas da dança profissional tendem a reproduzir o discurso dominante da dança teatral ocidental, que promove o ideal de corpo em que prevalecem os critérios estéticos de beleza, esbelteza, virtuosidade, devoção e ascetismo, tendo como efeito uma aceitação silenciosa dos já considerados normais, dor e ferimento. Mais precisamente, baseando-me em quase uma centena de entrevistas com coreógrafos, intérpretes e dançarinos pré-profissionais de Montreal, eu associo o lado direito do corpo ao discurso artístico dominante. Nele, predomina a precedência da obra artística e a ultrapassagem dos limites físicos e psicológicos do artista. A dança contemporânea é percebida pelos dançarinos como práticas de risco, e o ato de criar representa uma procura de inovação que, apesar dos corpos treinados de forma sólida, estraga o corpo quase que de maneira inevitável. A influência das práticas de circo contribuiu na renovação da estética da profissão, mas que também encorajou tomadas de risco físico como nunca antes. Conciliar os sucessos que podem comportar um procedimento de criação com a necessidade de ter um corpo funcional revela-se uma tarefa complexa. Numerosas estratégias de preparação e reparação do corpo são empreendidas, entre as quais a educação somática. Com frequência, as mulheres começam a dançar mais cedo que os homens e incorporaram profundamente uma cultura de silêncio, ou seja, elas calam suas feridas, já que as revelar poderia acarretar pesadas consequências num meio muito competitivo, onde as mulheres estão em número maior. Durante nossas entrevistas, alguns cariógrafos se mostraram preocupados com o bem-estar de seus dançarinos, como se vê nas declarações que seguem. Eu coloco meus dançarinos constantemente em situações de desconforto. Onde está o limite entre fazer um esforço e ir longe demais, entre se violentar e se machucar? Um corpo de tornar mais leve o fado corporal dos intérpretes é, para um, solicitar sua participação ativa na elaboração da obra. Eu trabalho a partir do corpo dos dançarinos. A gestualidade não lhes é imposta de fora. Já a outra coreógrafa disse Eu lhes digo sempre para que escolham eles mesmos, suas torturas. Isso equivale a para a saúde e o bem-estar dos dançarinos? Em casos, parece verocínio. O como a construção da gestualidade aparecer como uma possibilidade de cuidar do dançarino. Porém, com frequência, existe uma defasagem entre as intenções igualitárias e as ações que deveriam delas decorrer. O trabalho que visa o esgotamento é a vulnerabilidade do intérprete para enriquecer a obra com processos inconscientes, tornando assim mais disponíveis, foi também assinalado como problemático. Em geral, os coreógrafos estão mais em sincronia com a visão artística deles do que com as necessidades físicas dos dançarinos. Não há limites. Eu digo aos dançarinos que eu, como coreógrafo, tenho todos os direitos. Posso pedir a eles para pular pela janela do quarto, andar, e se eles forem suficientemente loucos para fazê-lo, o problema é deles. Mas eu vou pedir. O limite será o que dizer. Acho que agora está demais. Aí podemos começar a negociar. Muitas, muitas vezes eu vou dizer, faça-o assim mesmo. E é frequentemente dessa impossibilidade que vai surgir algo muito rico. Estamos diante de um problema insolúvel. E é sempre o intérprete que acha a solução. O papel primeiro deles é o de se oferecer e de oferecer tudo. E o meu papel é o de fazer também assim. Meu papel é de criar. Eu sou Deus quando eu realizo criações. Meu papel é criar um mundo à minha imagem. Simples assim. Se, de maneira ideal, a satisfação da ultrapassagem se compartilha entre o coreógrafo e os dançarinos, permanece o fato de que as consequências físicas do risco são assumidas pelos mais intérpretes, enquanto o reconhecimento da originalidade da obra é atribuído ao coreógrafo. Longe de nós a intenção de polarizar os criadores e os intérpretes. Afinal, ao fim de um longo e complexo processo de incorporação do discurso dominante da dança, todos interiorizam um modo de perceber, de pensar e de agir, que converge em direção a uma grande devoção à arte. Nossos estudos relatam numerosos sacrifícios consentidos em nome da arte pelos artistas que os vivenciam numa relação com o corpo, que faz com a âmaga entre alienação e jubilo. Eis que, em algumas palavras, uma descrição do discurso dominante na dança, ao qual eu associo o conceito de corpo do lado direito. O lado avesso do corpo. Eu posicionarei a educação somática como avesso do corpo, pois ela defende valores em situações instável, em relação ao discurso dominante em dança. Mas os métodos de educação somática situam-se de todo modo avesso do corpo? A fim de me ajudar a reatenular minha resposta a essa pergunta, gostaria de voltar a um artigo que escrevi em 1996, traduzido para o português três anos mais tarde. Educação somática, novo ingrediente da formação prática em dança. Ali, eu afirmava que a contribuição da educação somática para a dança era principalmente de oferecer aos dançamentos coreógrafos e professores ferramentas para 1. Melhorar a técnica 2. Desenvolver as capacidades expressivas 3. Prevenir e curar feridas Eu vou completar essas proposições com base em meu percurso pessoal, na esperança de que este último encontre um eco e alimente a discussão que prosseguirá nos próximos três dias. A melhora da técnica Eu me interessei primeiramente pela educação somática como professora de dança para crianças. Procurava meios que poderiam me ajudar a fazê-las progredir, sem que perdessem quando chega o tempo de introduzir o vocabulário técnico. A alegria do movimento que traz uma corporeidade não inibida. O objetivo de vários métodos de educação somática é encontrar, na falta de um modelo de corpo, professoral a ser imitado, como é o caso da aula típica de dança, novas opções de movimentos baseadas nos seus próprios referenciais sociais. A educação somática interessa-se pelo corpo por meio da experiência do eu. Ali é valorizada uma subjetividade que se educa e se refina de uma sessão à outra por estratégias pedagógicas precisas. Por enquanto, prefiro evidenciar de que modo os métodos de educação somática, como o Body Mind Centering ou Filderkreis, me deram, graças à sua abordagem evolucionista, referenciais em termos de conteúdo de ensino. Tais metodologias apoiam a tese segundo a qual a ontogênese recapitula a filogênese, isto é, de que o desenvolvimento motor do ser humano está calcado nos estádios de evolução de espécies aquáticas e animais. Concretamente, isso me guiou na priorização de certos aprendizados. Parecia-me inútil, por exemplo, corrigir a posição dos dedos de uma jovem dançarina, preferindo eu me deter no centro do corpo, pois o movimento se desenvolve do centro em direção à periferia, do alto para baixo, de uma lateralidade não diferenciada a uma contralateralidade. Esse exemplo serve para trazer a questão ainda muito atual das distribuições possíveis de educação somática na formação dos dançarinos. Alguns adotam uma posição drástica, defendendo que não é necessário passar uma técnica com vocabulário de movimentos predeterminados, para fazer nascer um artista do corpo que reflita a arte atual. Os próximos dias, dar-nos-ão amplamente a ocasião de debater questões. É possível, por intermédio de certas abordagens somáticas, fazer nascer outro tipo de corpo, outro tipo de artista? Deixando de lado as disciplinas habituais, nasceria um artista indisciplinado, um artista do avesso? Laços esses, questionamentos à reflexão dos próximos dias, sabendo muito bem que o mercado da arte, marcado pela globalização e pela cultura mainstream, não se preste atenção, talvez, a corpos do lado avesso. As companhias de dança que fazem turnês internacionais ou que são populares na sua cultura local estão à procura de corpos polivalentes. E, em geral, as instituições que formam os dançarinos utilizam a educação somática como ingrediente na sua formação. Ingrediente que é preciso utilizar com moderação. A inclusão da educação somática nos programas de formação em dança, aliás, levantou no início certas resistências. Um dos coreógrafos entrevistados no âmbito da minha procura sobre as representações do corpo disse Em um certo momento, eu tinha medo, pois via toda a tensão que se dava aos cursos de anatomia e de somática e eu me dizia Dê mais cursos de técnica aos seus dançarinos, porque se eles formam nas escolas, depois eles sabem que tem dor em tal músculo ou que eles não devem mover tal outro músculo. Eu temia que nos depararíamos com dançarinos que estariam preocupados demais com este aspecto. Mais tarde, ao contrário, eu vi os jovens dançarinos com quem eu trabalho neste momento e eu acho que eles trabalham tão bem. Eu teria gostado disto, trabalhar de mesmo modo. Eles escutam, eles são inteligentes, eles compreendem o que você quer e eles procuram bastante nos seus corpos o caminho para te dar. A pertinência de incluir a educação somática na formação artística é cada vez mais reconhecida. Contudo, sua presença no seio das instituições em dança parece-me sempre frágil, instável e ameaçada, porque ela não participa da mesma maneira da edificação dos corpos gloriosos, invencível e produtivo do discurso dominante. As práticas institucionalizadas do meio profissional e pré-profissional funcionam ainda frequentemente conforme uma pedagogia autoritária, que faz a promoção de corpos doces e serviço de uma imagem estética que não serve sempre para o bem-estar dos dançarinos. Apesar das intenções louváveis de todos e de cada um de fazer evoluir o profissional, as divergências manifestam-se quanto aos meios para lhe chegar. Em uma perspectiva somática, para facilitar uma reorganização corpórea global, o dançarino adotará diferentes estratégias de aprendizado, às vezes aparentemente contraditórias. O controle pelo abandono, o relaxamento para encontrar a força, a procura de amplitude por um trabalho, alguém dos limites, a visualização a fim de melhorar a execução motora, a lentidão para melhorar, captar um alegre. A educação somática marca de forma definitiva o desenvolvimento da dança contemporânea pela pedagogia que ela preconiza. No International Handbook of Research in Arts Education, publicado em 2007, Green pinta um quadro da procura pedagógica sobre o corpo em dança iniciado com uma sessão intitulada Somatic Dance Research. A autora explica que o termo somática não é um rochedo. Várias orientações coexistem sobre esse termo guarda-chuva. Alguns privilegiam um método específico, enquanto outros utilizarão mais largamente uma abordagem somática. Mesmo assim, todos adotam uma pedagogia que repousa sobre o convite feito aos dançarinos de tomar decisões por meio de experiência sensível, que reconhece a singularidade de seu corpo. É o que Green chama de autoridade somática ou autoridade interna. A pedagogia da educação somática desafia, assim, o discurso dominante na dança, ancorado na autoridade exterior do professor, do coreógrafo ou do estilo de dança valorizado. Para Schusterman, fundador da disciplina filosófica da soma estética, as práticas representacionais predominam nas sociedades ocidentais e deveriam ser mais bem equilibradas por práticas experienciais. Embora úteis sobre vários aspectos, eu creio que as dicotomias entre corpo e representação corpo, de experiência corpo dócil, corpo sensual como objeto, corpo sujeito, corpo da terceira pessoa, corpo na primeira pessoa, não nos forneçam talvez as melhores bases para pensar o desenvolvimento nos campos de dança e da educação somática. No plano pedagógico, será verdadeiramente um desafio saber em que proporção e modalidade se deve equilibrar o discurso dominante com aquele da educação somática. O corpo do lado direito pelo corpo do lado avesso? Será que existe outro modo de pensar a formação do que por uma distribuição parcimoniosa do tempo de ensino entre as aulas de somática, anatomia, técnica contemporânea, balé, reforço muscular, improvisação, etc? Como pensar, de outra maneira, a formação em dança em 2010? Eu não tenho resposta a essa questão. Entretanto, observo certos programas que enfrentam o risco de procurar novos caminhos. Estes últimos se diferenciam por uma excelente colaboração entre os inúmeros membros de instituição e a comunidade profissional de dançarinos e educadores somáticos. Eles também tomam o desafio de um real desejo de compreensão do outro e não de uma tolerância superficial do outro. Os artistas que saem dessas escolas podem ser criadores profiláticos, prolificos, intérpretes, performáticos, professores eficazes, mas, sobretudo, são pessoas aptas a entrar em relação com elas mesmas e com os outros, além de agir sobre o seu meio. Elas são capazes de continuar seu desenvolvimento profissional de forma autônoma, o desenvolvimento das capacidades expressivas. Enquanto a questão precedente marcou o período durante o qual eu me aprofundava no plano de técnica de dança, a próxima questão surgiu principalmente das minhas atividades em criação e acompanhamento de coreógrafos. A pergunta é saber como somática pode desempenhar no papel do plano criativo. O sociólogo objetava-se a uma visão abstrata demais da arte e dos artistas e colocavam preferencialmente na frente os processos de socialização que o condicionavam, como percebemos, pensamos e agimos. Assim como, sobretudo, o mundo, desde a infância, são exercidos sobre os artistas os efeitos estruturadores da sociedade. A estes se acrescem os hábitos perceptivos, conscientes ou inconscientes que, às vezes, podem esclerosar o trabalho do artista. A criação necessita de uma grande capacidade para deslocar sua atenção, a fim de notar novas opções, novas possibilidades, novos detalhes. Isso é um conceito-chave da educação somática que eu ilustrarei por uma anedota. Há alguns anos eu dava aulas a um estudante que se recuperava de um ferimento nas costelas. Todas as perguntas que eu lhe fazia a respeito de sua experiência eram respondidas em termos de aumento ou diminuição de dor. Comecei a me impacientar, com o seu hábito de limitar todas as suas experiências próprias a essa única parte de seu corpo. Pouco importavam as propostas coreográficas, a menina não podia ter acesso ao mundo sem esse filtro perceptivo. Outra aluna se lançava sempre com grande rapidez, intensidade e força na resolução de diferentes colocações, de situações sem também modular suas experiências sinestéticas. Acabei colocando em contato ambas as jovens, pois elas aprendiam seu corpo com uma só modalidade, limitando, portanto, seu imaginário, sem diminuir suas particularidades estruturais ou expressivas. Aos meus olhos, o desafio delas consistia em alargar seu campo perceptivo. A educação somática é um verdadeiro laboratório de percepção. As tomadas de consciência desenvolvidas por uma variedade de colocações e situações, às vezes aparentemente sem importância, não resultam somente em uma reorganização do músculo profundo e superficial do corpo, mas num novo modo de estar presente no mundo e numa nova perspectiva acerca desse mundo. Nas inúmeras oficinas das quais partimos nos primeiros três dias, estivemos talvez em contato com hábitos muito ancorados em nós e resistentes à mudança. Faz-se dispensável dizer, todo hábito perceptivo é também hábito motor. Os hábitos, quando protegem os esquemas familiares limitantes, tornam-se infelizmente armaduras que impedem novas experiências na vida. Na educação somática, uma vez que os hábitos sejam reconhecidos, eles serão explorados por múltiplas variações. E, aos poucos, se a pessoa se sentir em segurança para tal, novas percepções, novos comportamentos e novos pensamentos poderão ser entregados ao cotidiano do indivíduo, o que, de maneira inevitável, alimentará o trabalho de criação do artista. Mercy Cunningham dizia que, após uma dança, o mundo não é nunca mais o mesmo. Nós poderíamos também afirmar que, depois de um processo em educação somática, o mundo é nunca mais o mesmo. E, por isso, os educadores devem ficar extremamente vigilantes para dosar pouco a pouco as colocações em situações pedagógicas, que fazem com que os participantes se reorganizem sobre o plano perceptivo motor. Não se deve subestimar o fato de que novas percepções de si são capazes de desestabilizar nossa identidade. Uma mudança em profundidade de si, ou seja, de todos os planos da pessoa, requer certa duração. É capital para os educadores somáticos dosar de forma prudente as experiências propostas a fim de não desestruturar. As sugestões de mudança devem ser feitas com cuidado para evitar a perda de mais dos referenciais habituais. Ainda, aqui uma ilustração se impõe. Uma de minhas estudantes, doutorais, acabaram de terminar como intérprete o processo de criação de um solo. Durante três semanas de trabalho, a coreógrafa que dirigiu só utilizou a educação somática como estímulo à criação. Em seguida, a primeira representação, a aluna não parava de me dizer essas palavras. Eu não sei, de jeito nenhum, quem dançou esta noite. Ela me assegurava que a experiência habitual dela mesma tinha sido tão abalada que ela não se reconhecia. Eu ouvi a expressão de sua confusão e de seu amargor diante de um processo criador, que tinha abalado sua estrutura de identidade pela intensidade do processo de criação, baseado no número grande demais de variações de sua percepção dela mesma. Ao seu ver, o trabalho somático deve ser feito antes do trabalho de criação, ou então com moderação no período de criação, não desestabilizando demais o dançarino. Alguns poderão ver nisso um jogo ético, outros talvez usarão a ocasião para pensar na questão subjacente colocada pela referida anedota, o que faz com que nós nos reconheçamos como nós mesmos. Como educador racístico e somático, de que modo respeitar as fronteiras das pessoas, mas ao mesmo tempo provocar o inabitual do contexto de criação? A prevenção e a cura das feridas A próxima pergunta que acompanhou meu percurso pessoal e que gostaria de propor para alimentar nosso intercâmbio é típica, mas não exclusiva ao corpo dançante que envelhece. Como a educação somática pode ajudar a curar as feridas ou a prolongar a duração de uma carreira? Durante entrevistas que minha equipe de pesquisa fez com os dançarinos, estes últimos diziam que a educação somática era uma alimentação para o corpo e um momento de recuperação essencial para o equilíbrio do corpo. A educação somática parecia somar em tais profissionais funções tanto proprietárias, preparatórias como reparadoras, num sentido de bem-estar corporal. Entretanto, faz-se preciso agora discriminar diferentes usos possíveis de educação somática. Uma das minhas investigações de maneira mais específica, uma pesquisação feita com estudantes pré-profissionais demonstrou claramente que a educação somática podia ser utilizada de forma subversiva, servindo o discurso dominante, com consequências algumas vezes para a saúde. Passarei mais tempo sobre essa pesquisação a fim de mostrar como a educação somática pode preencher plenamente sua dimensão de praxis quando uma dimensão reflexiva e crítica acompanha o investimento corporal. Num programa de formação típica em dança, em sincronia com o discurso e seguindo paralelamente durante 15 semanas, a experiência do discurso da educação somática, os participantes fizeram a experiência concreta de certas dissonâncias entre os dois discursos. O trabalho era motivado pelas nossas experiências passadas, que nos levaram a verificar como muitos alunos, embora expostos ao curso de educação somática, que os permitissem viver sua autoridade. Reintegram mais ou menos rápida e conscientemente o discurso do corpo ideal, do qual decorre, muitas vezes, uma citação silenciosa de situações que atingem o corpo. De acordo com a socióloga Marcula, nossas experiências corporais são necessárias, porém insuficientes, para a instalação de mudanças capazes de resistir às tendências dominantes. Para isso, a presença de um pensamento reflexivo é indispensável. Assim, nós entendemos ser primordial, que a pesquisação compreenda, além das oficinas práticas de educação somática, uma reflexão teórica sobre a questão do corpo, da saúde e da estética em dança. Três perfis de estudantes sobressaíram nesse estudo em relação ao corpo ligado a vários discursos. Os estudantes do primeiro perfil tomavam posse do discurso dominante em dança, considerando que era um imperativo essencial para fazer a carreira. Como diziam deles, para participar do jogo, é preciso aceitar sua regra. Trate-se de viver o desconforto e de determinar as técnicas favoráveis à diminuição desta situação. Então é preciso entender que a dor e o desconforto são características próprias da profissão. Assim, é melhor domesticá-las. Ainda quando os estudantes do primeiro perfil ou as experiências corporais sugeridas nas oficinas práticas de educação somática eram desviadas de seus propósitos, para de preferência ajudá-los a encaminhá-los para o que era relevante para eles, empurrar os limites da sua performance e preocupar-se, de certo modo, com as consequências. Essa procura pode causar grande satisfação, contudo também feridas e sofrimentos, pois as normas profissionais do corpo ideal e da performance infalível são dificilmente alcançáveis para a maioria dos estudantes. Não é, então, surpreendente que as tomadas de consciência suscitadas pela pesquisação tenham provocado em determinados alunos certo desconforto, como parece no seguinte testemunho. Tratava-se para mim de talvez colocar de novo em jogo meu futuro de dançarina. Sei que não era o propósito, mas frequentemente para mim aconteceu e algumas vezes saia do curso completamente deprimida. Sou muito sensível e essas realidades que não quero enfrentar, porque queria continuar a pensar que tudo vai continuar indo bem para mim. Os estudantes do segundo perfil manifestaram um pensamento reflexivo e crítico, verbalizando uma reticência diante de alguns aspectos de discurso dominante. No entanto, de modo surpreendente, não pareciam realizar a experiência corpórea das mudanças de discurso que verbalizavam. As novas maneiras de ser e de fazer estavam compreendidas mentalmente, mas ainda não incorporadas. No comentário dessa aluna, podemos ver sua capacidade de fazer uma crítica do discurso dominante, embora ela não se sinta capaz de agir de modo diferente. As pessoas desse perfil mostravam poucas ações concretas perante situações que identificam como problemáticas. Os eu devo eram numerosos comparativamente aos eu faço ou eu começo a. E nós, estudantes do terceiro perfil, que se nota o uso da educação somática como praxis, pois demonstramos ao mesmo tempo um pensamento crítico ante ao discurso dominante e uma capacidade de se ligar a novas experiências corporais. A educação somática favoreceu neles o desenvolvimento de uma autoridade interna respeitosa das estruturas do corpo, tornando-os menos vulneráveis aos impactos sobre a sua saúde acerca do discurso dominante na dança. Para ilustrar tal perfil, eis o testemunho de um estudante após seu trabalho como um coreógrafo convidado a dar um discurso um curso de 15 semanas, tendo como objetivo a aquisição de competências da intérprete pela participação em um processo de criação, o que culminou na representação de uma obra original. Chegando à terceira parte do curso, o coreógrafo pediu aos alunos para perderem peso. Esse mesmo coreógrafo solicitou depois as estudantes para ensaiarem nos períodos normalmente livres das horas das refeições de fim de semana. Esse pedido, julgado excessivo, levou os membros do grupo a formar uma frente comum para delimitar a presença suplementar que podiam dedicar à preparação do espetáculo, levando em conta as diferentes situações familiares e as perdas financeiras ocasionadas pela diminuição do tempo disponível para o trabalho remunerado do fim de semana. A estudante declarou sentir-se dividida entre uma reação de resistência e uma aceitação, afinal, trabalhar com o referido coreógrafo, ao mesmo tempo que permite ter acesso a alguma coisa única na minha interpretação. Demonstrando um pensamento reflexivo, ela põe em contexto as exigências do coreógrafo e usa a experiência para esclarecer suas escolhas de vida e reajustar seu posicionamento no interior do meio. Ele receia que sua peça não seja boa. Ele receia que falte tempo, mas isso não é meu problema. Sua fama em Montreal. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha junto e vou fazer o meu possível para que essa peça seja boa. E esclareou o que quero fazer da minha vida. Quero dançar, mas não quero só isso. Penso que não tenho a força. Queria fazer projetos com os principiantes, fazer dança, teatro, ter filhos, fazer massoterapia, viajar. A dança fica num mundo de sacrifícios, mas acredito que as mudanças começam pelo nosso próprio mundo interior. Eu gosto da ideia de desenvolver uma autoridade interna. Nessa dupla postura, diante dos abusos do coreógrafo, a aluna demonstrou ser muito clarividente em relação às regras do jogo no discurso dominante. Na sua conversa, aparece a ideia de que os estudantes cooperam por si mesmos, com as situações que atingem seu corpo, talvez por falta de opções possíveis ou ainda porque as vantagens tiram, valem os sofrimentos ou sacrifícios vividos em tais situações. Para os estudantes do mencionado perfil, a normalidade da dor ou de certas práticas pedagógicas não é mais tão cegamente tolerado ou apenas sob certas condições e por certo tempo. Utiliza-se a dor como fonte de informação e eles desejam uma carreira artística mais harmonizada com os outros campos da vida. No conjunto, a combinação da reflexão crítica e das oficinas práticas de educação somática preencheu seu papel de questionar as regras do jogo, apresentando às dançarinas uma pedagogia inabitual ao serviço de uma prática artística preocupada com os problemas de saúde. A reconhecer as possibilidades de prazer e de satisfação que podem decorrer das diferentes maneiras de praticar a dança, a nossa posição nessa pesquisação era da saúde tomada no sentido amplo, aproximando-a do preceito focal de ano do cuidado em si. Como passar de uma egossomática a uma ecossomática? Como caminhar e ajudar os outros a caminhar de forma egossomática a uma ecossomática? Mesmo as classificações aqui sendo ainda muito arbitrárias e limitativas, muitas vezes escutei a queixa de que a educação somática encorajava demais o individualismo e não tinha abertura para preocupações sociais. Como Green e Ed, que falam de somática social, acredito em uma prática de consciência sobre si, pode ajudar numa transformação da dinâmica relacional com o nosso entorno. Os educadores Os educadores somáticos devem encorajar a transferência das aprendizagens. Como exemplo, poderíamos pensar em uma pergunta aos jovens artistas, como eles sentem sua respiração ou tonicidade muscular quando tomam conhecimento de acontecimentos ruins, tal qual o recente vazamento de petróleo no Golfo do México. Para o educador somático, convém despertar nos jovens artistas tanto o saber sentir como o saber agir. O convite para transferir na vida cotidiana, na criação artística, as experiências vividas nas sessões de educação somática faz-se normalmente por verbalizações indiretas por parte dos professores. Conforme os artistas que querem aperfeiçoar seu olhar sobre o mundo, a prática da educação somática não limitaria a exploração de suas paisagens interiores. A criação é, antes de tudo, um assunto de percepção. Embora antes da obra, toda a esfera perceptiva dos indivíduos pode ser enriquecida pela educação somática com a condição, evidentemente, de o professor evocar as possibilidades de transferência de aprendizagem. Por outro lado, fora das fronteiras da prática artística, noto cada vez mais recurso à educação somática na área de projetos sociais. De minha parte, fora do campo da dança, acabo agora de terminar uma pesquisação utilizando o método Felder-Kreis, com mulheres que sofriam de distúrbios alimentares. Fiquei surpresa ao constatar que, depois de somente certas semanas, algumas delas tinham, de maneira muito profunda, percebido o poder da educação somática como prova esta conversa. E como uma espécie de metáfora, faço isso com o meu corpo, assim como posso fazer com o meu modo de perceber o mundo. Posso virar meu braço direito para trás e minha cabeça para a direita e posso experimentar coisas novas no meu cotidiano. É como em inglês, seria chamado um template, como um péter, um páter ou um desenho. Uma planta, um esboço. Vê-se que pode ser totalmente diferente. Uso meu corpo de maneira diferente e posso transferir isso e colocar em outra parte da minha vida. Penso que é uma das coisas mais potentes. Podemos constatar essa mulher a capacidade de generalizar seus aprendizados somáticos na sua relação com o mundo em geral. Não é o caso de todas as participantes na pesquisação. A maioria das outras participantes caminhou desde uma etapa de abertura à educação somática para uma etapa de interiorização, isto é, elas procuravam cada vez mais ocasiões para tirar proveito de suas aprendizagens numa variedade de situações. Essa mulher soube, por sua parte, transpor para o plano simbólico sua exploração de movimento. É pelo desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico acompanhada da habilidade de abstração que a educação somática pode ser concebida como uma prática de consciência de si, podendo sustentar uma resistência ao discurso dominante e contribuir com o bem-estar. Se é verdade, relações de poder opressivas impõem uma identidade que pesa como um código no nosso próprio corpo, então essas relações de opressão podem ser questionadas por práticas somáticas alternativas. Isso dito, a educação somática não é uma panaceia e os educadores somáticos devem ser críticos no que concerne a sua prática. Como defende Marcula, todas as práticas corporais são capazes de ser potencialmente emancipadoras ou opressivas. O que está de fato em jogo nas práticas corporais de tipo somático é a colocação em dúvida do que Foucault descreve como jogos de verdade, ou seja, um conjunto de procedimentos validando certas maneiras de fazer. Os jogos de verdade são necessários, afirma, mas ele indica que podem ser jogados com o mínimo de dominação, mostrando as consequências, indicando que ele tem opiniões razoáveis e ensinando às pessoas que elas não sabem a respeito de suas situações, sua condição de trabalho e sua exploração. Nessa ordem de ideias, a educação somática torna-se uma verdadeira práxis a ser concluída nos programas de formação em dança. O avesso do avesso do corpo Esta discussão me leva ao conceito do avesso do avesso do corpo. Quando soube do tema do seminário, fiz, com bastante rapidez, a associação do lado direito do corpo ao discurso dominante em dança e do lado avesso, ao discurso mais marginal da educação somática. Sob a condição, é evidente que a experiência fenomenológica íntima seja tratada como práxis, ou seja, numa dimensão reflexiva e crítica. Nessa lógica, o que podia ser o avesso do avesso do corpo? A resposta não veio tão facilmente. O subtítulo do evento foi a minha inspiração, a educação somática como práxis. O saber prático situa-se entre o saber prático e o teórico. Parafraseando Van der Maaren, práxis é a conceituação dos gestos da prática e o cotidiano, a reflexão do saber artesão posta em palavras. Como participamos do seminário para intercâmbios e desenvolvimento do campo da educação somática, entre outros, não podemos fazer economia da explicitação das práticas que estamos produzindo. Minha proposta é que o avesso do avesso do corpo seja desafiado da colocação em vocábulos de nossas práticas, paradoxalmente preconceitual e pré-vertebral, afirmaram alguns. Numa aproximação do estilo Bourdieu, eu diria que consolidaremos a área de educação somática mostrando que ela existe pelas nossas práticas e também pelo discurso que produzimos. Já concorre as nossas diversas perspectivas, o campo da educação somática pode ser apresentado por palavras ligadas ao vocabulário da educação da psicologia, da sociologia, das ciências cognitivas, da filosofia e da anatomia. A escolha da terminologia não é indiferente, longe disso. No momento, a variedade terminológica reflete as ricas e diversas ênfases daqueles que a praticam. Numa outra ordem de ideias, sempre há cerca da linguagem. Nós, todos já passamos por essa situação. As palavras parecem muitas vezes objetivamente, demais, inadequadas ou, pelo menos, insuficientes para abranger a complexidade do nosso mundo fenomenal e, mais ainda, do mundo da arte no qual nos situamos. Com o par dos momentos que parecem transceder nossa corporeidade ou de algumas das minhas experiências com um grupo de mulheres que sofriam de problemas alimentares, do que eu sentia quando eu ia ajudar fisicamente em um movimento de uma mulher com 33 quilos ou uma de 90 e que, em contato com elas, eu entrava num espaço de relação além das aparências, além de si e do outro, eu senti esse sentimento espiritual de conexão, de existência durante minhas duas estadias precedentes no Brasil, quando as diferenças culturais se apagavam. Era como se, ao penetrar na matéria corporal, chegássemos um pouco a reconfigurar a nossa relação com o mundo. Nosso corpo constitui a tela da nossa aquisição e expressão do mundo. E isso me leva a perguntar qual modo de expressão convém a exprimir as múltiplas facetas do trabalho semático. Os pós-estruturalistas insistiram nisso. A linguagem não reflete somente a realidade social, ela cria tal realidade. Nessa dinâmica, a somática não pode ficar independente de certa crítica social ou política. O título do seminário Avesso do Avesso do Corpo é, aliás, magnificamente estimulante, pois nos obriga a escapar da forma imparcial de uma dominação de representação do mundo que tomaria como fato consolidado que a linguagem é um meio neutro e transparente. Uma vez admitida a ideia de que a articulação de uma práxis pede um exercício de linguagem importante e difícil, é para nós necessário individualmente ou coletivamente, articular esse avesso do avesso do corpo. Ora, nessa dinâmica, cabe-se perguntar até que ponto um conhecimento para ser transmissível precisa ser explícito. Em que palavra escrita ou texto podemos pensar? Pessoalmente, investigo há alguns anos as metodologias de pesquisa e de escrita aprofundadas pelos pensamentos pós-estruturalistas. De maneira mais específica, desenvolvo o que Richardson reuniu sobre o vocábulo de prática crítica-analítica. Em outros termos, apresenta algumas vezes os resultados de seus estudos por meio de uma linguagem evocativa e metafônica, pois em muitos casos isso pode chegar aos leitores mais do que como uma linguagem explícita, sobretudo graças à captação holística e uma situação dada. No entanto, num contexto universitário e científico, se é esse o lugar que a educação somática quer conquistar, a pergunta não é tão simples. Por que a difusão, transferência ou mobilização dos saberes acontece do modo discursivo, o qual não tolera bem a polissemia? Se eu dei a minha conferência de aberta o título Nem no Direito, Nem no Avesso, o artista e suas modalidades de si e do mundo, é porque acredito que podemos investigar formas que amalgamam o direito e o avesso, o sonho e a razão, o poético e o científico, a fim de alcançar diferentes auditórios. O seminário e a publicação que ele decorrer contribuirá para reunir as nossas tentativas individuais de esclarecimento de nossas práticas. Ele auxiliará, não tenho nenhuma dúvida, no entrelaçamento de uma comunidade de práticos, reflexivos que articularão e dividirão suas práxis com um grande número de artistas e de educadores somáticos nos meios universitários e profissionais. Os artistas e os educadores somáticos que teorizam sua prática têm dela um reconhecimento íntimo, profundo e visceral, o que aumenta a necessidade de aproximação crítica. Termino reafirmando minha proposta de que o avesso do avesso do corpo consiga mergulhar no nosso soma, no nosso corpo, na nossa corporeidade, no nosso ser e de se distanciar ao mesmo tempo para discorrer sobre nossas práxis e compor, portanto, uma compreensão comum, sem, entretanto, perder nosso posicionamento epistemológico em relação ao... Um avesso possível do olhar. Andréia Bardaúil. Em Joinville, os seminários de dança começaram em 2007 por iniciativa do nosso querido e saudoso Roberto Pereira. Desde a primeira edição, a tentativa de encontrar um formato que tornassem mais evidentes as conexões entre a teoria e a prática foi sempre uma preocupação, quer fosse nenhuma fala mais voltada ao processo criativo ou uma programação de apresentações artísticas intercaladas com palestras. O fato é que a intenção de mostrar a prática e a teoria como duas faces de um mesmo processo formativo sempre esteve presente. Afinal, exercícios de bons deslocamentos são uma condição propícia ao surgimento de novos pontos de vista. Nessa quarta edição dos seminários de dança, a opção pelo foco na educação somática parece solicitar ainda mais o intermeio dessas duas dimensões. e o desafio foi assumido pela coordenação e posto à prova em três dias de intensa programação com público surpreendente, o que pareceu atestar a importância das investidas feitas até aqui no sentido de garantir o festival esse espaço de reflexão. As performances ficaram por conta de Clara Trigo, Didi Pedoni, Mônica Infante e Laura Miranda. Elas acontecerão seguidas de conversas e, em alguns casos, com luzes da plateia acesas e sem diferenciação espacial entre público e artista. Ao invertir na pesquisa sobre o espaço, como destacar uma laranja sem perder o fio? E deixar claro seu interesse pela interface entre linguagens trigo em conexões criativas, manifesta o desejo de deslocar o costumeiro para o extraordinário. Proposta que, visivelmente, pode aproximar-se do que Infante e Miranda demonstraram em seu trabalho a céu aberto, inacessível ao público e situado na fronteira entre a dança e artes visuais. Do mesmo modo, é possível encontrar conexões de ambos os trabalhos com a dança imagética trazida por Pedone, que, por sua vez, evidencia seu interesse pela relação humana. todas podem ser vistas como experiências de criação que precisam constituir maneiras próprias de inventar corpos com base em experiências pessoais marcadas por um contato estreito com diferentes abordagens somáticas e optando por construções gramatúrgicas em tanto autobiográficas. Para além da demanda positiva por parte do público, apontamos outro resultado difícil de ser mensurado, mas também digno de destaque. Depoimentos que atestam a distinta apreensão da experiência em que diluem os limites entre palcos e plateia, palestra e espetáculo, artista e público, favorecendo a instauração de novas dimensões, experiências e estéticas. Podemos pensar essa forma de apresentação da realidade estruturada como a noção de partilhas, alguma coisa que nos ajuda a produzir sentido e não somente como algo com um significado a priori, já dado caso em que nos caberia apresentar uma decodificação. logo, convém entendermos cada ação pedagógica do festival de dança como oportunos exercícios de pontos de vista, cada ação guardando um potencial de complementar idade com outra em vias de abrir novos caminhos, mundos, universos possíveis de pesquisa e criação. Os que já notaram isso, sem dúvida, levaram do evento mais do que troféus e classificações. Concentrando-se em méritos, outros levaram as sementes de novos modos de vida, de novas experiências estéticas e de novas estéticas de existência. nesse ponto que gostaríamos de nos deter mais um pouco, a desconstrução de novos referenciais quando provocados por experiências estéticas que nos atravessam. A vertigem e o assombro. Mesmo quando não nos damos conta, cada um de nós se coloca no mundo mediante certas organizações e estruturas de pensamento complexas, que são determinantes nas imagens que produzimos, do mundo e para o mundo. Por elas, sentimos, percebemos, atribuímos significados, produzimos sentidos e definimos nosso campo de relação. Na contemporaneidade, tudo habita em tudo e tudo se contagia de tudo. Aceleração e excesso são os significados atuais do cotidiano. Cada vez mais solitários, estamos sempre em trânsito, mas poucas experiências deslocam nossa percepção, nossas ideias e visões de mundo. Distraídos ou exageradamente concentrados, com a percepção em estado constante de anestesia, em virtude de hiperestimulação dos sentidos, corremos de um problema a outro todos os dias. Na tentativa ininterrupta de lidar com as urgências que nos convocam, nós elegemos nossos operadores conceituais naquele campo que nos é afim filosofia, psicologia, sociologia e tantos outros, fazendo com que esses operadores se tornem verdadeiras ferramentas de labuta diária. Eles nos ajudam a existir no mundo em que vivemos e a operá-lo, além de tantas vezes parecer conferir alguma coerência ao caos a que a vida se reduz. Já é sabido, um deslocamento de olhar pode reorganizar todo o nosso mapa sensorial, de modo a provocar baldeação em nosso pensamento. Acostumados que somos a pensar por meio da estruturação de categorias e dicotomias, existem os que temem qualquer mínima desestabilização em seu território conceitual. As dúvidas e inseguranças próprias da vida cotidiana, quando não se tornam crônicas em nosso processo de subjetivação, dificilmente são encaradas como oportunidades preciosas de convívio com outra característica também inerente à vida, a impermanência. Podemos entender essa desestabilização como uma vertigem, um assombro, uma pressão que se mobiliza na subjetividade, uma crise se instaura, aqui causada pela dissociação entre o exercício de nossa força de invenção e as sensações que o convocam. A filósofa Sueli Hounik, com base em reflexões apontadas por Tony Negri, afirma que, por volta dos anos 1970 e 80, nossa força de intervenção se torna a principal fonte de valor do capitalismo, o próprio motor da economia. Com isso, a autora instiga-nos a pensar que a desestabilização é notada como uma sensação de vazio, já que a configuração de si entra em crise e esclarece que tal desestabilização nasce de uma experiência da profunda impotência da nossa comunicação. É quando nossos repertórios não dão mais conta de produzir sentido. Assim, temos de pensar a desestabilização, uma experiência incontornável e constituinte, como um ponto de partida para a criação, entendendo que o maior campo de resistência que podemos experimentar é o poder de sustentar a desestabilização e a reativação da capacidade de sensível. Dessa forma, somos capazes de refletir acerca de novas políticas de plasticidade, ou seja, novas maneiras de fazer. E a dança com isso? Pois bem, o que tudo isso tem a ver com a dança? Qual a importância de se buscar novos pontos de vista e novas maneiras de fazer? Se encontrarmos formatos que nos pareçam adequados para tudo, aulas, performances, espetáculos e seminários, para que nos arriscamos com qualquer mínima desestabilização no esquema instituído? Se entendermos que cada formato atende a uma determinada ambiência e espaço temporal e que, assim, nossa percepção e sensorialidade são atravessadas por diferentes ordens de acontecimentos, faz sentido compreendermos ainda que a desestabilização nos provoca algo de bom, as novas estruturações de pensamento. Portanto, nossas práticas também não serão as mesmas. A continuidade dessas alternâncias revela-se, então, no próprio cerne do processo criativo. Tal entendimento parece validar a busca inquieta por um novo formato de seminário ou por novos formatos de exibição e circulação de trabalhos artísticos que supram melhor a necessidade dos distintos universos perceptivos propostos. Não convém reduzirmos a dança às técnicas codificadas mais conhecidas, mas sim lembrar que, na atualidade, quando trazermos para a dança a noção de corporeidade, as abordagens corporais e técnicas se multiplicam ao infinito. Esse fato contribui para que a noção de coreografia, tal e qual utilizada tradicionalmente, uma sequência de passos organizada no espaço e no tempo executada de forma harmoniosa numa música, não dá mais conta da complexidade de fatores implicados na composição coreográfica. Novos modos de organizar elementos e informações trazem as mais diferentes construções cênicas que buscam estratégias outras para atingir nossa percepção e originar deslocamentos perceptivos. Cada performance que se apresenta durante o seminário exemplifica bem a procura pela constituição de novas ambiências para suas técnicas práticas. Antes de ser técnica e até mesmo quando se torna técnica, a dança é mais do que a busca pelo virtuosismo ao qual muitos profissionais reduzem seu trabalho, sua prática e seus processos formativos. É produção de alegria e subjetividade e invenção de si e do mundo, desterritorialização vertiginosa, reconfiguração de novos territórios existenciais e afetivos. Tal reconfiguração nos ajuda a pensar com base em outros lugares. Em vez de nos questionarmos isto é dança, podemos contornar as perguntas mais essencialistas que sempre nos colocam na limitação dos extremos e das suposições e encontrar demais formulações, mais complexas e menos redutoras, onde vejo a dança, como vejo a dança, o que é pertinente e necessário na dança que produzo, do que não posso abrir mão em meu processo criativo, de que modo uma obra me atravessa, todas elas são questões às quais as respostas não se produzem de uma vez em nossa trajetória artística. Estas entram em estado de refazimento contínuo ao longo da história até que, de tempos em tempos, o que se refaz em nós é a própria forma de produzir as perguntas. Os discursos sobre o corpo Silvio Fortin, em sua fala de abertura no seminário de 2010, lembrou que os discursos a respeito do corpo são sistemas de pensamento compostos de ideias, atitudes, valores e práticas que possibilitam assim como restringem. Aquilo que pode ser dito ou feito tem um dado momento ou um lugar. Na atualidade, o discurso dominante produz um corpo belo, virtuoso, silencioso e responsável. Os discursos constroem as verdades por entre as quais transitamos, bem como as relações de poder trazidas por elas. E é provável que a negociação entre os diferentes discursos seja tensa. Mas atenção, não é suficiente ter práticas corporais para ir ao encontro do discurso dominante. Faz-se importante desenvolver um discurso crítico de maneira simultânea à prática, sobretudo levando-se em conta que qualquer prática tem potencial para ser emancipadora e que a forma do corpo é um dos lugares massacrados da vida nos dias de hoje. Mas referentes processos de captura de subjetividade a que estamos avassaladoramente sujeitos. Esse que nos parece relevante, portanto, refletirá acerca de que modo o ensino formal da dança pode contribuir para a organização de um pensamento mais complexo sobre a prática da dança e seus processos criativos e os que dele pode resultar, não reduzindo esse ensino à transmissão automática e repetitiva de vocabulários e técnicas específicos. Trazendo mais uma vez a ideia de avesso proposta pelo tema do seminário, pontuada em várias de suas falas, gostaríamos de nos aproximar de uma abordagem da palavra avesso, da obra contínua a exemplo de uma fita de moebius e não como lado, banda, parte. Assim, contornamos também o significado mais comum da palavra em questão, normalmente vinculado a uma noção de interioridade e profundidade. Sem entendermos o avesso do corpo como a utilização da educação somática enquanto práxis, tal qual sugeriu Fortin, é possível ver o avesso do avesso do corpo como uma nova operação de engendramento entre as práticas e a elaboração da linguagem, ou seja, uma dobra contínua, uma fita de moebius, prática teórica, prática teoria. Na esteira, se raciocinem na busca do procedimento que possam colaborar com o desenvolvimento da autoridade interna de que nos fala a educação somática, na qual nossas decisões se situam pautadas nas experiências, possibilitando-nos mais autonomia. Sugerimos a imbricação da operação do olhar com a operação do pensamento mediante a uma pequena provocação. Como assumir o pensamento tal qual uma vez possível do olhar? De que maneira o exercício desse olhar pode se dar em nossas práticas cotidianas de forma menos inconsequente, a ponto de nos trazer novas reflexões? Como o deslocamento de nosso olhar pode favorecer nossa capacidade de elaborar discursos mais críticos sobre o corpo, o mundo e as relações que constituímos? Apresentar a ideia como uma vez possível é a despretenção de que ela se torne única ou necessariamente a mais adequada. Aqui, o exercício do olhar surge tal qual o investimento numa habilidade nada corriqueira ou fortuita. A prática de uma minúcia, uma atenção minimalista, a busca por um foco mais fino e preciso, que revira as dimensões entre dentro e fora do nosso próprio corpo e nos permite encontrar o que está além do evidente, o invisível. Exercitar o deslocamento do olhar é admitir que se revirem em nós as categorias de cotomias, estabelecidas pelo pensamento cartesiano, que se embaralhem as definições e se desconfigurem os significados. Trata-se de um novo processo de produção de imagens e de conexões entre elas, fundado numa autoridade eterna, mais implicado na produção de sentido do que na reprodução de informações já veiculadas, eis o pensamento. Por conseguinte, abrimos espaço para a construção de novos discursos sobre o corpo, em contraponto ao discurso dominante instituído, como nos ensina a educação somática, consiste em uma prática saudável em tempos de tanta insensibilidade e intolerância, em tempos de anestesia dos sentidos e da percepção. Mudar um hábito mental significa modificar a forma de se relacionar com algo. Tudo isso altera o nosso processo e o nosso próprio estar no mundo. As nossas maneiras de fazer e por conseguinte como nos relacionamos com o outro é irremediavelmente outro, tão distinto de nós mesmos e por isso mesmo tão apavorante. reflexões criativas entre abordagens somáticas e criação autoral em dança. Acesso à intimidade de um corpo que se constrói pela pesquisa criativa, reciclagem e poesia. Clara F. Trigo Tendo a escrita apenas como prática criativa compartilhada ou não, sem compromisso com o rigor científico, senti-me muito desafiada quando fui solicitada a escrever este artigo numa publicação que se estabelece em modos acadêmicos. Bem como esse critério nunca me foi especialmente requerido e não tenho mesmo como atendê-lo por estar numa trajetória artística fora da academia, exponham-me agora da alta exigência e ponham-me um pouco mais confortável, mas não menos desafiada a falar por meio de palavras do artista e, abre parênteses, palavras de artista tem que escorrer substantivo escuro dele, fecha parênteses, como me provoca Manuel Barros. Procuro um começo que me ajude a dar vazão às reflexões que venho registrando em muitos anos de prática artística. é aquelas feitas ao longo de três dias de vivência durante o evento seminários de dança programação paralela ao festival de dança de Joinville de 2010. Peço auxílio a palavra poética abre parênteses Desaprender oito horas por dia ensino os princípios fecha parênteses Barros 1994 É com Barros que me encorajo a compartilhar caminhos de prática construção criação de movimento que se relacionam ao tema que tratamos nesses três dias o avesso do corpo o avesso do corpo do corpo a educação somática como praxis gerar acesso à intimidade que me constrói como artista conectando e revelando escolhas e caminhos pareceu-me a contribuição mais honesta e fértil para tal ocasião sempre estive interessada por jogos corporais que me mexessem com visões estabilizadas sobre o mundo que interferisse no nosso olhar e pudessem ressignificar o que parece já consolidado o que é dado como certo adequado conveniente na infância brincava de andar no teto ao olhar para um espelho e ter como como chão ouvia as vozes das aventuras do barão Munchausen e vislumbrava a incrível personagem que escapa a queda puxando-se pelos próprios cabelos vinha os desenhos de MC Esther e Lia Manuel de Barros todas as formas de desafio de equilíbrio desafios proprioceptivos desafios de coordenação de bases instáveis de mudança de posição do olhar e de modificação de pontos de apoio trocando em miúdos tudo o que seja virar de cabeça para baixo tirar os pés do chão subir pelas paredes pendurar em cordas balançar rodar flutuar enxergar ou não através de espelhos apoiar partes do corpo que nunca usamos como base e tantos outros modos de deslocamento dos sentidos instiga-me criativamente nas diversas atuações que exerço no mundo entretanto por que expor o corpo a determinadas sensações o que se aprende com elas o que se aprende vendo os desenhos de ester o que se aprende virando de cabeça para baixo inverter na posição do teto por que as experiências e movimentos podem ensinar acerca de aplicações da inteligência da sensibilidade das possibilidades reconheço em todas essas situações oportunidades de reconfiguração da percepção é causando instabilidade aquela que nos obriga a reconfigurar a todo momento o nosso lugar no mundo o que temos a chance de transformar a instabilidade aparece então com a estratégia técnico-poética cito Pierre Lévy entre o ar e a água entre a terra e o céu entre a base e o vértice o surfista ou aquele que se lança jamais está inteiramente presente abandonando o chão e seus pontos de apoio ele escala os fluxos deslizas na interface serve-se apenas de linhas de fuga se vetoriza se desterritorializa cavalgador de ondas vivendo na intimidade da água o surfista californiano se metamorfesea em surfista da net os vagalhões do pacífico remetem ao dilúvio informacional eu hipercorpo ao hipercórtex submisso à gravidade mas jogando com equilíbrio até tornar-se aéreo o corpo em queda ou em deslizamento perdeu seu peso torna-se velocidade de passagem sobrevoo ascensional mesmo quando parece cair ocorrer na horizontal eis o corpo glorioso daquele que se lança ou do surfista seu corpo virtual portanto o corpo sai de si mesmo adquire novas velocidades conquista novos espaços verte-se no exterior e reverte a exterioridade técnica ou a aleatoriedade biológica em subjetividade concreta ao se virtualizar o corpo se multiplica criamos para nós mesmos organismos virtuais que enriquecem nosso universo sensível sem nos impor a dor trata-se de uma desencarnação verificamos com o exemplo do corpo que a virtualização não pode ser reduzida a um processo de desaparecimento ou desmaterialização correndo o risco de sermos redundantes lembrando que a virtualização é analisável essencialmente como mudança de identidade passagem de uma solução particular a uma problemática gerar a transformação de uma atividade especial e circunstâncias afinalmente não localizadas de insincronização e coletivizado uma das primeiras estratégias para a reeducação de movimento é viabilizar a experiência de movimentos em ambiente estranho que seria por exemplo simular uma caminhada fora da posição vertical ou barra bípede trata-se de mexer com estrutura acostumada a modificar padrões instalados com modos de desfazer os esquemas anunciados colocar-se em um ambiente estranho é uma oportunidade de recriar os pressupostos da ação veja no pensamento de Levi dois princípios que se relacionam diretamente com os processos da criação autoral e as abordagens somáticas é por isso que me ajudam a encontrar os elos em ambos os campos primeiro a geração de maneiras próprias de trabalho corporal com a base em necessidades específicas dois a transcendência da individualidade mesmo que se paute em especialidades a respeito da transcendência de individualidades Miyakoto diz a afirmação da intimidade do que é mais íntimo não escaradamente engajado não é panfletário é um contracorrente panfletário é uma via revolucionária poderosa pela possibilidade de acessar individualmente intimidades provoca provoca menos pelo coletivo pelo espírito de identificação e mais pelo estritamente pessoal mesmo se tratando de pessoalidade e individualidade do artista que produz o relato testemunho confissão é possível transcender a individualidade pessoalidade pelo caminho da individualidade barra pessoalidade tanto as sistematizações de técnicas e métodos somáticos quando o resultado artístico de criadores contemporâneos revelam o caminho de investigação descoberta é curioso que esses caminhos são pessoais específicos porém também compartilháveis geram maneiras próprias e transcendem a individualidade a possibilidade de visualização da intersecção entre princípios de abordagem somáticas e princípios da criação contemporânea em dança parece-me muito importante na compreensão do potencial de retroalimentação entre essas áreas instiga-me de forma especial por eu estar no trânsito constante de produção de conhecimento entre elas de fato a minha trajetória como criadora de dança começa inspiradíssima pelo ambiente criativo da técnica do pilates no meu primeiro espetáculo ideias de teto de 2002 trago o cena dois equipamentos do ambiente de pilates o disco giratório e a meia lua nos dois casos eles são utilizados a serviço da poética da cena diretamente de um exercício técnico de redução de movimento como se dá numa aula de pilates para mim nunca houve separação entre investigações técnicas e poéticas sair da estabilidade sempre origina pensamento sentimento e movimento busco refletir quanto aos impactos técnicos e poéticos da instabilidade causada pautada na consciência que conquistei acerca de como produzo conhecimento que gosto de imaginar não será apenas o meu e quando dado o momento me obriga a usar essas três palavras juntas pensamento sentimento movimento por falta de uma única que significa o mesmo que elas passei a reconhecer que as conexões entre todas as experiências de criação que vem fazendo e nomear as conexões criativas de uma importante estratégia metodológica filosófica e de criação que vem desenvolvendo e compartilhando no caso da meia lua integrante do espetáculo ela é colocada em posição invertida o que provoca instabilidade poética outras importantes táticas para suicidar o movimento a instabilidade poética gerada pela inversão da posição do equipamento transformada completamente nas possibilidades de emprego e função criando um novo universo de conhecimento foi com base nessa cena com a meia lua feita por ideias de teto quem desenvolveu um repertório de exercícios com a ferramenta para compartilhar com o público amplo de profissão do movimento tal universo de reconhecimento criado pela mediante de sua nova utilização causou também modificações técnicas do objetivo e em parceria com a fábrica de equipamentos fisio pilates elaboramos o novo aparelho batizado de fly moon que hoje começa a ser mais conhecido no ambiente pilates no Brasil na Europa e nos Estados Unidos o ambiente pilates da dança sempre me proporcionou chance de gerar conscientizar e produzir conhecimento por meio do estudo e da investigação do movimento e talvez o mais relevante entender o que há de conhecimento produzido com a base a possibilidade de conectar de maneira criativa esses distintos âmbitos abre parênteses dança e abordagem somática fecha parênteses proposta pelo referido seminário e muito válida para os profissionais dos dois campos de reconhecimento e para a produção de novos erros ao contrário do que eu ouvi uma vez em Salvador de uma indignada profissional de dança o pilates está tirando todos os bailarinhos da dança para mim o contato com a técnica de pilates foi criativo e me ajudou a estar mais na dança justamente porque os trânsitos oferecem muitas vidas de produção de conhecimento contato com a técnica de pilates entrar em contato com o ambiente de pilates relativamente cedo aos 15 anos e logo poder aprofundar os estudos acerca da história da técnica e do funcionamento corporal do ponto de vista da fisiologia sinulose cinesiologia e anatomia foi muito transformador pela possibilidade de questionar as regras prontas das práticas corporais acessadas por mim até o momento tive a noção de que é preciso possuir autonomia para pesquisar movimento e continuar desenvolvendo conhecimento que já estão no mundo além de que é possível criar algo novo por meio da combinação entre elementos existentes essa consciência revolucionou a minha maneira de lidar com o movimento e a minha compreensão sobre produção barra criação de conhecimento do trânsito entre ambientes técnicos criativos e da instabilidade poética presente nos ambientes pelo quais transito nascem as minhas criações que resultam no mundo tanto como obras artísticas quanto como métodos sistematizados são também as poesias como pontes que nos levam a outras margens portas que se abrem para outro mundo significado impossível de serem ditos pela mera linguagem ser ambivalente a palavra poética é plenamente o que é ritmo cor significado ainda assim outra coisa imagem a poesia converte a pedra a cor a palavra e o som em imagens essa segunda característica o fato de serem imagens e o estranho poder de suscitarem no ouvinte ou no espectador constelações de imagens transformam em poemas todas as obras o trabalho criativo está sempre acontecendo para quem se coloca à disposição da criação e nunca tem como começo nem fim porque é como segmento de reta é parte e desenvolvimento e o infinito está ali em qualquer segmento de reta trata-se do infinito delimitado do infinito composto por seus infinitos pontos que se cabem naquele visível segmento abre parênteses as coisas não querem mais ter vista por pessoas razláveis elas desejam ser olhadas de azul assim a pesquisa vai se constituindo sem forma ou definição estéticas predeterminadas sem ser quadrada nem redonda a polícia simplesmente valorizar tal processo torna-se fácil chamá-la de inconsciente sentir vergonha dessa suposta falta de consciência e esquecer o resultado mágico como foi que chegamos tão longe andando sem rumo foi gerado não pela inconsistência nem pela falta de rumo o que hoje encaram mais como coragem de trabalho espaço aberto para o vazio a intuição a liberdade de pensamento o desapego a liberdade criativa fecha parênteses mas pela incrível usina que somos quando estamos disponíveis para a criação aprendo tudo pelas beiradas pelas redores pelos poros abertos pela garra e na veja que estão durante horas a fio pelo imenso desejo pela coragem de encarar o medo de tudo que não sabemos responder pelo tempo dedicado pelos diabos entre as pessoas que estão envolvidas é tudo isso que gera o resultado muito trabalho estou falando de chegar ao ensaio sem saber o que fazer de sentir medo de não ter respostas porém assumir o que não possuímos e procurá-las como anfínco no próprio trabalho é com base nesse fundo do poço que surgem as perguntas guia aquelas que merecem respostas e nos colocam no caminho produtivo o que tenho nas mãos de que disponho o que me faz querer interessar o que tenho de tão importante a dizer que não me deixa pensar outra coisa que me acorda de madrugada exigindo pensamentos cuidado dedicação gestão o que me faz querer juntar essas pessoas com tais músicas e matéria onde está a intersecção entre esses elementos porque esses e não outros poderiam ser outros são escolhidas circunstâncias casuais e elementos que se atraem integrante de um mesmo conjunto que se ainda não se identificou apenas em tu como relacionar as escolhas racionalmente o que faz diferença o trabalho com a arte assim como as abordagens somáticas provoca reflexões profundas é tanto transformador e envolvente que revoluciona o comportamento em todas as áreas da nossa vida levas rupturas e reconstruções sabedoria se tira das coisas que não existem o pesquisador de movimento artista criador tem a chance de praticar muitos aspectos importantes da produção de conhecimento o exercício mais relevante para mim aqui é do compartilhamento de uma versão sobre experiências vividas eu agradeço a chance de experimentar esse compartilhamento lesões provenientes da dança uma revisão da literatura científica introdução a dança é reconhecida como uma das mais prazerosas das formas de atividade física ela proporciona o desenvolvimento das habilidades rítmicas expressivas e psicomotoras bem como a percepção corporal espacial e social no entanto todo prazer que essa arte pode proporcionar corre o risco de diluir-se e seu vínculo de expressão o corpo não estiver em harmonia física e intelectual nesse universo muitas linhas de dança trabalharam em suas práticas e expressões artísticas como padrões de movimentos complexos considerados perigosos para a organização da estrutura corporal do ser humano como opção de estilo artístico o bailarino que deseja mergulhar em tal estudo deve estar ciente das vantagens e desvantagens da referida escolha para sua carreira um exemplo disso é apresentado por Fração Etial 1999 quando afirmaram que apesar da graciosidade e leveza em busca da perfeição e precisão de movimentos específicos 56% das bailarinas clássicas demonstram em algum momento de suas vidas lesões músculos esqueléticas a prática do balé clássico exige muito da articulação do quadril uma vez que diversos dos seus passos realizam rotação externa excessiva dessa articulação na linguagem da dança clássica esse movimento da articulação se denomina em The Horse Escreve 1996 aponta tal padrão como um dos mais nocivos para os bailarinos por isso seus procedimentos didáticos devem ser minuciosamente elaborados para ser preservada a segurança da estrutura física dos corpos dos seus praticantes o aprendizado inadequado de tal organização de movimento pode levar o bailarino a forçar o pé a rodar para fora em demasia utilizando o atrito contra o solo e prejudicando a estrutura dos joelhos quadris e costas o que teria como resultado um grupo previsível de lesões que podem incluir tendinites e irritações das facetas articulares inflações crônicas estresse muscular e até fraturas a força adequada dos rotadores externos para manter a rotação em edores durante o movimento é o entendimento das possibilidades articulares dos quadris são portanto de importância primordial na prática dessa qualidade motora a biomecânica ciência que estuda as forças internas e externas que ocorrem no corpo humano seu equilíbrio e suas consequências de maneira especial do ponto de vista mecânico empresta seus conceitos para uma compreensão mais apurada acerca das questões específicas da dança investigações mencionam a ideia de que a rotação externa excessiva executada na dança clássica representa perigo para a saúde das articulações dos membros inferiores de bailarinos clássicos por meio do emprego de ferramentas científicas como a biomecânica observa-se a necessidade de alertar os praticantes da dança sobre os perigos que esses padrões de movimentos podem ocasionar para a estrutura física do indivíduo o objetivo desse artigo é indicar conceitos biomecânicos anatômicos e artísticos relativos à dança no que diz respeito a lesões provenientes da rotação externa excessiva das articulações conofemorais conofemorais além de encorajar os leitores a desenvolverem padrões de movimentos seguros e eficientes para a mecânica corporal existe diversas alternativas metodológicas que ensinam de habilidades motoras diferenciadas das tradicionais que foram criadas ao longo dos últimos anos entre elas gostaria de destacar as qualidades do The Axis Syllabus Universidade Universal Motor Principles Faust 2004 que corresponde a uma compilação de estudos artísticos e científicos quanto a estrutura física mental e emocional do ser humano ela contém uma metodologia para o desenvolvimento de padrões de movimento organizados que valorizam a saúde e a carreira prolongada do bailarino logo imbuindo de conhecimentos da própria mecânica corporal de seu funcionamento o artista assume o poder de escolha consciente a respeito dos padrões de movimento que deseja aperfeiçoar referencial teórico dança conceito e características das artes criadas pelo homem a dança é uma das unidades únicas que depende exclusivamente do corpo para se expressar por isso pode ser interpretada como das mais antigas formas de comunicação ao longo dos anos a dança surgida nas cavernas acompanhou a evolução da humanidade e desenvolveu-se de acordo com as peculiaridades dos diferentes povos e sociedades que se formaram dando origem a milhares de divergentes culturais filosóficas e algumas entre elas desafiaram os limites físicos dos corpos de seus praticantes a dança artística oriunda das cortes europeias ganhou destaque a ponto de se profissionalizar e elevar o patamar de existência do treinamento de habilidades específicas do corpo denominou-se balé clássico a primeira manifestação ocidental de dança formatada historicamente apareceu na renascença na corte de médicos em paris a princípio refletindo-se movimentos movimentos gestos e padrões de artísticos da época bambirra 1993 a partir de então malanda 1985 destaca a evolução da técnica clássica que norteou pela busca de leveza e agilidade lima 1995 ressalta ainda que balé clássico se caracteriza pelo desenvolvimento do mundo artístico por meio de uma prática complexa e muito técnica que visa a estética do movimento corporal acima da eficiência dos padrões de movimento do corpo de fato tal modalidade foi o berço da dança estética europeia o bailarino atleta o rigor imposto ao bailarino é equiparado ao do atleta profissional e somado ao envolvimento artístico o trabalho para envolver uma formação adequada pode se tornar ainda mais árduo independentemente desse fato ambos utilizam seus corpos como instrumento de trabalho e para tal fim mergulharem numa rotina de disciplina e dedicação ao treinamento intensivo no nível profissional pode gerar uma série de lesões que prejudicam a qualidade de vida dessas pessoas é de conhecimento de médicos e fisioterapeutas que os atletas experimentam e toleram a dor como resultado de performances e de sérias lesões que ocorrem ao longo de suas carreiras e assim a noção de quem sem dor não há resultado foi incorporada pela cultura artística e esportiva grego et al 1999 afirma que para o bailarino a arte justifica a dor e no palco o show sempre deve continuar logo muitos atletas e dançarinos acreditam que é necessário quebrar as barreiras da dor para atingir o resultado desejado e isso pode acarretar a superação dos limites estruturais considerados seguros para o corpo é possível verificar lesões em bailarinos e esportistas sobretudo e ligamentos e tendões segundo MacGenes 2002 ligamentos são feixes de tecido fibroso formados por tecido conjuntivo denso não modelado este constituído basicamente por água elastina em fibras colágenas ordenadas em feixes compactos mais ou menos paralelos o que lhe constitui grande resistência mecânica sua função é estabilizar a articulação os tendões são similares aos ligamentos de composição e estrutura sua diferença está na disposição das fibras colágenas que aqui são organizadas de modo paralelo seu papel é transmitir força muscular para os ossos os tendões possuem mais elastina que os ligamentos o que lhes proporciona maior capacidade de formação os ligamentos por sua vez são menos sustentáveis a deformação causada por forças tensivas quando comparadas as compreensivas ou transversais atrito as lesões decorrentes da dança e vem vem sendo investigadas em âmbito científico e um grande enfoque tem sido dado naqueles gerados pelo balé clássico isso acontece porque a modalidade se destaca por ser capaz de acarretar diversos prejuízos para a saúde corporal em virtude da busca constante de padrões purantemente estéticos de movimento e do abuso da amplitude articular além dos limites considerados anatômicos padrões motores no balé clássico de acordo com Hamilton Elt Hau 1992 Wister Et Hau 1996 e Ken Ent Hau 1997 o excesso de força muscular e as grandes amplitudes de movimentos nas articulações dos quadris a nutrição da rotação externa de 90 graus e do joelho hiperextensão além do controle externo da articulação do tornozelo são algumas das características que levam os bailarinos a movimentar movimentos nada anatômicos esses padrões exagerados associados às especificidades musculares esquelétricas e aos elementos fisiológicos variados diferenciam o balé clássico das atividades esportivas conduzindo assim a bailarina clássica um grupo muito peculiar de lesões associadas muitas das lesões exclusivas da dança se devem aos erros de treinamento e principalmente ao desenvolvimento de hábitos motores e coordenativos que induzem o alinhamento equivocado das estruturas do esqueleto pelo sistema muscular somando a isso a repetição de ações e movimentos oriundos do balé clássico levam a demasia de sobrecarga dos membros inferiores causando desequilíbrios entre os grupos musculares interferindo na biomecânica do sistema músculo esquelético ligamentar de maneira a comprometer portanto sua função e aumentar sua predisposição para lesões estudos realizados por Copland 2002 e Hiller et al 2004 concordam que grande número de dançarinos com dor e lesões na região lombar e nas extremidades inferiores acontecem parte pela posição clássica da dança na qual os membros inferiores se encontram em rotação externa extrema e também pelo apoio das extremidades dos dados dos dedos na posição de ponta ou nos equilíbrios como os pés em posição de meia ponta ademais as repetições no treinamento de padrões inadequados os desequilíbrios músculo tendíneos o mau alinhamento anatômico das extremidades inferiores o uso de sapatilha de ponta a qualidade da superfície do chão e as longas horas dedicadas a ensaios exaustivos pode causar lesões por esforço repetitivo o quadril e a rotação externa o quadril constitui uma articulação triaxial esferioide capaz de funcionar em três planos responsáveis pela sustentação do peso do tronco dessa forma possui alto grau de estabilidade que é garantido por uma cápsula articular forte esforçada pelos ligamentos iliofemoral pulbofemoral e esquiofemoral a parte óssea côncava o acentábulo forma-se pela função dos ossos ilio esquio e púbrio e aprofundado por um anel fibrocartilagem a parte óssea cônvecas consiste na cabeça esférica do fema que fica ligada ao colo do fema projetando-se anterior medial inferiormente ela se articula com cerca de 70% de sua superfície na cavidade do acetábulo embora muito estável a articulação do quadril também é muito móvel por isso necessita dos ligamentos para garantir sua integridade sua estabilidade se faz portanto pela arquitetura óssea pelo sistema cápsula ligamentar e pelo sistema muscular os ossos suportam diferentes tipos de sobrecarga tais tipos podem ser de tração compressão torção cisalhamento e flexão os quadris tem papel fundamental de sustentação da coluna vertebral e de toda estrutura superior do corpo humano eles ainda atuam transferindo energia cinética do tronco para membros inferiores e vice-versa sendo assim percebe-se a importância da manutenção da integridade do complexo articular do quadril para aguentar toda a existência imposta pelas diversas modalidades de dança e também pelos movimentos realizados nas atividades cotidianas todas as sobrecargas observadas na figura são geradas na estrutura óssea de um bailarino em movimentos variados no caso dos quadris as principais formas que reagem nessa estrutura durante a prática do balé clássico por exemplo são compreensão tração e torção o balé clássico nesse caso usado como ponto de referência para várias outras modalidades de dança fundamentadas na estética busca alcançar grandes aptitudes de movimento na articulação dos quadris logo sua técnica se baseou na concepção de que ao realizar a rotação externa e extremo da articulação coxa ou femoral se atinge maior estabilidade e facilidade na movimentação que representa destacada beleza de linhas Rabiel 2004 essa concepção do vocabulário da dança clássica é chamado de em derrores para fora conforme calis germen 1991 e calvo 1998 quando maior o em derrores ou seja a rotação externa do quadril maior será a elevação da perna e lá secunde em abdução porque o choque entra a parte superior do colo do fêmur e o teto do acetábulo se dará em grau maior de absorção da coxa os músculos do em derrores são aqueles do grupo dos rotadores externos profundos chamados de pervitro canterianos e estão localizados abaixo do glúteo máximo são eles piramidal gêmeos superior inferior obturados externo e interno e quadro femonal com eles o glúteo mais máximo também auxilia nesse movimento os demais músculos que executam rotação externa agem de modo sinergista e não são indispensáveis sua ação é essencial para a dança pois são eles pois são eles que produzem e mantêm o enderros desde a profundidade articular e assim facilita o trabalho dos demais músculos no entanto é muito importante constatar que os movimentos do corpo humano em geral são realizados com combinação de direções e eixos o desenvolvimento de uma coordenação motora adequada a este princípio é por consequente um fator elevante a ser observado e será retornado ao longo desse artigo Antony e Marguerita 1994 afirma que os bailarinos possuem alta incidência de lesões no joelho porém a natureza e o tipo de lesões diferenciam daquelas sofridas por atletas de outras atividades esportivas os autores os autores ainda assumem que no que se refere ao balé clássico um dos principais fatores que causam lesões são as forças aplicadas no joelho e quando o quadril está em rotação externa extrema Scarfly 1996 garante que um dos erros mais frequentes feitos na dança clássica é o giro forçado da rotação externa dos quadris forçar o pé a rotar para fora do solo a custo dos joelhos quadris e costes resulta num padrão previsível de lesões inclusive tendinite do flexor do quadril irritação das facetas articuladas fraturas de estresse das porções interarticulares inflamação crônica do ligamento colateral medial e síndrome de estresse tibial e medial a autora complementa também que a força dos rotadores externos para manter a rotação em eduores durante o movimento é portanto primordial um desenvolvimento insuficiente dos rotadores externos produzirá inclinação medial dos joelhos no decorrer do plié que é um movimento de flexão dos joelhos com o objetivo de amortecer a queda ou impulsionar o corpo para saltos isso pode causar problemas patelofemorais subluxação patelar e tendinite por uso excessivo dos adutores do quadril e tensão patelar voss voss niaque 2001 ressalta que a hipermobilidade do joelho e a solicitação de hiperextensão são capazes de ocasionar geno recurvatum e perda da estabilidade do joelho mediante a danificação dos tecidos moles e estabilizadores das estruturas dessa articulação logo o bailarino que não possui os músculos do enderror ou rotação lateral do quadril eficiente como sofrer desequilíbrio das forças internas e externas que atuam no movimento de torção dos joelhos e é possível que esse padrão se agrave ainda mais se a rotação externa excessiva for desempenhada à custa do atrito dos pés contra o solo essa organização equivocada altera a cadeia cinética das forças geradas no joelho pois aplica maiores tensões ao ligamento colateral medial causando dois mediais na referência à articulação com o propósito de esclarecer dúvidas e questionamentos acerca das lesões desencadeadas no universo da dança artística alguns pesquisadores apontam o estudo da biomecânica como uma das ferramentas para elaborar algumas teorias capazes de prevenir lesões e aumentar a vida profissional do bailarino a biomecânica funcional de acordo com o Silva et al 2005 a biomecânica é uma ciência interdisciplinar dedicada à aplicação dos conceitos mecânica e sistemas biológicos animais vegetais em relação a problemas humanos ela se preocupa com a descrição análise e interpretação dos movimentos dos segmentos do corpo humano mediante a aplicação de conceitos oriundos de outras ciências Hernandes 2000 coloca a biomecânica como a ciência que investiga as forças internas e externas que ocorrem no corpo humano seu equilíbrio e suas consequências o estudo do movimento humano é portanto o ponto de conexão entre a dança e a biomecânica que como ferramenta de análise visa contribuir com uma estruturação de bases motoras seguras e organizadas com o intuito de prevenir lesões e melhorar a qualidade de vida e o desempenho de atletas contudo tentar avaliar a forma de expressão da dança de natureza subjetiva e qualitativa com base em parâmetros biomecânicos basicamente objetivos e qualitativos tornou-se um grande desafio mas trouxe vários pontos positivos quanto ao entendimento da estrutura física do corpo humano e movimento algumas pesquisas sobre biomecânica apontam para a ideia de que a rotação externa apresenta perigo para a saúde das articulações dos membros inferiores de bailarinos clássicos a par desses dados uma alternativa hábil é a redução de movimentos básicos por intermédio do estudo e da conscientização das articulações dos ossos e músculos bem como o entendimento das forças e dos torques dessas estruturas cujo objetivo é utilizar novas ferramentas para aprimorar a educação corporal e o treinamento de bailarinos assim o presente trabalho propõe sugestões metodológicas com vista a suprir as necessidades citadas proposta metodológica a biomecânica por intermédio de suas múltiplas aplicações apresenta ótimas ferramentas para sugerir intervenções que podem diminuir o risco de lesões em bailarinos bem complementar o rendimento do grupo no entanto o bailarino não é só um atleta mas um artista que deve administrar o desempenho físico e emocional de uma forma equilibrada e concentrada porém também criativa por isso além de um estudo biomecânico mais aprofundado das forças e dos torques gerados nas articulações coxofenomenos fumorais pela rotação externa excessiva associada aos movimentos de alguns estilos de dança uma alternativa para evitar lesões e bailarinos consiste na reestruturação do processo de aprendizagem a dança está passando por constantes transformações e nesse ponto torna-se claro que as antigas maneiras de trabalhar suas técnicas tendem igualmente a sofrer uma reciclagem metodológica consequentemente a dança é vista como um processo no qual o movimento surge das relações entre o cérebro e o corpo ou seja um sistema coevolutivo que sobrevive por meio das conexões sensorial motoras faz-se necessário aprender a treinar o corpo físico e a refletir sobre isso criando uma imagem muscular obtida mediante um padrão mental todavia para atingir tal estágio faz-se importante que haja alguma correlação entre as conexões já existentes e os novos padrões de movimento possibilitando assimilização das atividades pois tudo que é novo desestabiliza e é evitado nesse quadro de renovações é fundamental desenvolver uma autoimagem que corresponda e seja eficiente em relação à imagem muscular enfatizando-se de modo claro a percepção corporal e espacial a estrutura física do corpo humano e o seu entendimento como veículo individual de comunicação daí a contribuição para a cinesiologia e da biomecânica aliada ao trabalho artístico que se torna efetivo e funcional várias técnicas de dança inclusive o balé clássico tem suas aulas fundamentadas na cópia da forma afinal demonstrar é uma das maneiras mais tradicionais de ensinar e explicar as características de um movimento no entanto na fase de desenvolvimento a criança deve explorar o maior número de habilidades motores possíveis e até mesmo criar combinações com base nos movimentos aprendidos segundo Faust 2004 até hoje a mímica ou seja a capacidade de imitar é o único meio para o estudante codificar e decorar a fisicalidade do professor porém esse processo depende imensamente da habilidade individual de promover e incorporar detalhes de vez só apenas a diminuição da contração muscular e a soltura nos permitirão nos permitirão mover de determinado jeito entretanto em geral essas informações não são cedidas pelo docente se o método for apenas por intermédio da imitação e por consequente a busca de uma identidade estética não achará coerência isto que a organicidade do movimento só é encontrada no âmbito interno sendo assim o professor de dança deve incentivar o aluno a usar de modo adequado e consciente todos os movimentos respeitando a individualidade de cada um e dando espaço para buscar particular acerca do paradigma da dança como prática corporal de representação Fortin 2003 afirma que ainda que se visse da dança a expressão da interioridade ou a relação simbólica e subjetiva ela encoraja uma uma ênfase sobre o corpo objetivo ou parecer os professores demonstram o movimento oferecendo-se ou oferecendo fotos de ícones como imagem referencial à gestão do corpo dos alunos repousa sobre critérios de apreciação externa a eles mesmos a proporcionar as pessoas uma consciência corporal pautada em espaços internos do próprio corpo emocional mental psicológico a dança preserva e garante uma boa relação de equilíbrio com o espaço exterior de maneira harmônica pela manifestação da dinâmica corporal a experiência do corpo é descobrir o ritmo interno pelo qual se pode mobilizar a via de comunicação que está em seu interior para isso o corpo deve ser motivado e sobretudo ter sentido porque me movo e para que conforme Bertazou 1998 se nosso corpo se constituir de vários pedaços o movimento funciona como um fator que nos deixa juntá-los e criar unidade o movimento nada mais é que uma tensão conduzida de um músculo a outro organizando alavancas óssea e permitindo a sensação de um braço inteiro de uma perna inteira e por fim de um corpo inteiro é essa síntese motora que nos fornece a confortável sensação unidade de identidade alinhando conhecimento múltiplo Faust 2004 importante estúdio uso das metodologias contemporâneas de estudo de movimento apresenta em sua bibliografia uma excelente argumentação da relevância de aplicação de inesbiologia e da biomecânica em todas as disciplinas que envolvem o movimento para ele faz-se necessária uma quebra dos métodos históricos no ensino movimentos no sentido de evidenciar o trabalho de conhecimento da estrutura corporal e dos aspectos mecânicos do movimento dançar é a procura do equilíbrio o inclui-se disso é o estado do desequilíbrio como um aspecto global da aprendizagem que impulsiona o questionamento das propostas usadas a fim de absorver o conhecimento de aprender a respeitar de auto imagem e imagem externa do indivíduo com esse pensamento o autor acrescenta que dançar serve para expandir tais imagens lidando com os confrontos das limitações e dos instintos como sentimentos de raiva medo de inveja e paixão por isso dançar é abandonar e reestruturar velhos aprendizados e regras mas com especial atenção e disciplina TXS Syllabus Faust 2004 desenvolveu uma metodologia de ensino denominada de Axis Syllabus universal motor princípios com ela o autor aspira oferecer dados aplicativos como uma ferramenta de diagnóstico o sistema de treinamento é um estímulo criativo para aqueles que buscam harmonia para os seus corpos assim como para quem anseia maiores ambições após três décadas de pesquisa e estudos empíricos ele percebeu que o corpo na sua construção e função clama prioridade como ponto de partida para qualquer verdadeiro entendimento sobre como o corpo se move bem e com sua segurança com esse intuito Faust unificou informações adividas de ciências como neurologia biomecânica e anatomia funcional com aplicação de prática dessas informações para o movimento e sua representação pela dança acessando conhecimentos coletados ao longo dos anos por intermédio dos resultados dos experimentos científicos e empíricos um aluno do seu método será estimulado a pensar criticamente a evoluir qualquer exercício baseando-se em critérios para a saúde segurança e eficiência energética dos movimentos corporais os primeiros padrões de movimento tais quais engatear caminhar correr saltar girar elevar são as bases do foco do axis silabos muitas táticas podem ser usadas no esforço de provocar conscientização do indivíduo mas mesmo assim os alunos tendem a guiar mediante a sensação direta oriunda das relações com os seus corpos parâmetros anatômicos e a física aplicada são assuntos abordados continuamente nas aulas cujo objetivo é assistir o aluno a encontrar soluções estruturadas e claras sobre o peso máximo aumento e energia cinética a fim de auxiliá-lo a calcular os próprios limites físicos para sua segurança quando expandirem com habilidade força e mobilidade os propósitos pedagógicos do método são das ferramentas imparciais para a compreensão de como mover-se bem e ampliar a habilidade de adaptação a diferentes disciplinas e estilos sempre preservando sua saúde e a do próximo tratando-se portanto da articulação do quadril todos os parâmetros de segurança serão observados para a manutenção da integridade mecânica de tal estrutura o reconhecimento e estendimento do funcionamento dessas partes importante do corpo bem como sua aplicação prática são pré-requisitos para o estudo de axi-silapos conclusão muitos estudiosos do movimento tendem a pensar como o corpo humano apenas com base em princípios biomecânicos e somente a observação das formas das estruturas do corpo não será suficiente para alterar padrões motores na instauração do indivíduo a grande maioria dos bailarinos e atletas desconhece os limites físicos considerados seguros isso ocorre em parte por falta de informação advindo de seus professores que muitas vezes tem exclusivamente o desenvolvimento artístico ou atlético como objetivo final é imprecedível a prática de hábitos e habilidades saudáveis para tornar a referência prática integrante do cotidiano motor de qualquer pessoa que anseia saúde e organização corporal o instrutor do axi silabos procura sempre trabalhar respeitando e valorizando as características individuais de cada aluno sempre alertando para a manutenção de padrões motores vidos como saudáveis para estruturas e organismos dessa forma a disciplina apresenta-se enquanto uma alternativa válida para treinar balarinos e atletas e ensiná-los a estrutura do quadril e os perigos da rotação externa excessiva para tal articulação acima de tudo o axi silabos tem como objetivo principal um aspecto mais grandioso proporcionar ao estudante a reflexão a respeito de valores sociais físicos e emocionais no intuito de transformá-lo em um ser humano mais consciente externa e internamente análise funcional do corpo no movimento dançando uma visão francesa o ponto de vista daquele que dança introdução a análise funcional do corpo no movimento dançando define-se como campo saber criado na França no contexto dos anos 1990 e apoia-se nas contribuições trazidas por distintos métodos somáticos assim como a neurofisiologia e biomecânica situada no campo artístico educativo e preventivo e não no terapêutico é uma importante ferramenta de trabalho cumprimentar a prática do dançarino do pedagogo ou do coreógrafo cria possibilidades para que os bailarinos ampliem seu repertório gestual e aguçem a percepção do modo como interagem com a gravidade e o meio ambiente para poderem eventualmente modificar essa relação a afcmd liga com conceitos a experiências para chegar a melhor compreensão dos processos presentes no movimento dançado colaborando com a sua integração e levando-as a um enriquecimento das escolhas artísticas sejam estas do intérprete do professor ou do coreógrafo este artigo pretende traçar de maneira resumida a história da afcmd e o período de seu surgimento além de apresentar alguns dos princípios de distinguir sua linha metodológica histórico a afcmd é uma disciplina relativamente recente seu aparecimento está ligado a um contexto histórico bem preciso da france e ela se tornou oficial quando o ensino da dança passou a ser regido por uma lei e o ministério da cultura francês criou um diploma de professor de dança em 1989 o processo que culminou com a implantação desse diploma foi impulsionado sobretudo pela questão da prevenção de lesões ao longo da formação do dançarino inaugurou uma discussão acessa da prática tradicional na aprendizagem em dança até então pouco problematizados nos meios institucionais a questão colocada foi a de como garantir o ensino de qualidade durante a formação em dança preservando a integridade física e mental dos alunos tratou-se de um momento histórico muito fértil rico de questionamentos e de reflexões sobre qual formação de base seria ideal capaz de preparar artistas dançarinos para virem a ser também bons professores de dança nesse programa de formação docente que começa a ser elaborado era preciso incluir um campo de estudos específicos intimamente comprometido com a priorização de lesões quem seria responsável por essa disciplina ainda cortou precisos ou nomes mas como um grande potencial de investigação que abordaria as relações entre corpo e ambiente os saberes anatômicos e biomecânicos a expressividade e os processos internos em jogo no gesto dançado a fim de qualificá-lo de zelo de um novo jeito um médico um fisioterapeuta um professor de anatomia e fisiologia Françoise Dupuy na época responsável pela dança no ministério da cultura decidiu dar aos dançarinos a tarefa de formar os futuros especialistas na nova disciplina que começa a existir sensível aos trabalhos que vinham fazendo Odileo Hoke bailarina e coreógrafo que acabaram de se graduar nos estados unidos em deoxices por Irene Doge e Robert Goddard bailarino especialista em Rolfing Dupuy propôs aos dois a organização de uma formação centrada nas bases científicas do movimento dançado desse modo mais uma atividade profissional surgia é possível dizer assim que a FCMED especificamente francesa ela constitui um campo de saber aplicado a dança profundamente impulsionado pelas experiências pelos procedimentos e pelas descobertas a respeito do corpo e do movimento trazidos pelos distintos métodos somáticos podendo ser comprometida por um lugar onde tais experiências são aproveitadas readaptadas e rearticuladas no ambiente da dança se no decorrer da história a FCMED se situa na constitucionalidade dos trabalhos de grandes pioneiros e teóricos do movimento como François Delsart Rudolf Laban Emily Jackson Daukrosi ela se alimenta da mesma maneira das contribuições científicas da biomecânica da anatomia funcional e das recentes descobertas da neurofisiologia como já foi dito os especialistas formados em a FCMED na França situam na continuidade dos trabalhos iniciados por Odile Hockett e Robert Goddard num contexto político específico particularmente favorável às reflexões sobre práticas pedagógicas em dança e que se concretizou com a implantação do diploma para professores de dança no país a prevenção de lesões questão central do movimento na criação da FCMD a prevenção de lesões na prática da dança deve ser comprometida não apenas em um significado crítico mas como um questionamento sobre a existência da dança numa ferramenta e seus modos de transmissão ela é determinante no desenvolvimento da disciplina que não se limita a analisar o movimento em seus elementos constituídos mas observar a sua circulação as modulações e transformações produzidas no corpo de dança para Goddard em 1994 a questão da prevenção em dança não se dissocia da do vitrucismo ambos estão intimamente ligados já que trabalhar na economia postural contribui tanto com o crescimento da habilidade técnica o virtuosismo quanto a prevenção de lesões se entendermos a coordenação motora com a emergência de uma nova organização é indispensável que essa nova organização seja capaz de adaptar-se modificando-se em funções do contexto no momento em que dançamos a praticidade do músculo tônico posturais os chamados músculos gravitacionais com sua fisiologia própria confere qualidade ao movimento a questão da prevenção leva ainda a uma a outra a das formas de transmissão de habilidades e conhecimentos utilizados de modo tradicional da pedagogia da dança a imitação do gesto após esse sentido da visão é um meio privilegiado em geral empregado no ensino da dança a pedagogia no modelo e na área da dança ainda hoje uma prática bastante decorrente porém não devemos esquecer que imitar é também interpretar o que vejo o que escolho e o que posso de fato imitar naquilo que vejo quais escolhas eu opero ao tentar imitar um movimento quais transformações ocorrem além de não ser uma operação simples a imitação não é suficiente para garantir a interpretação do movimento dançando em toda sua expressividade e tensão a fala daquele que dança além de colocar em pauta a questão da prevenção de lesões articulando as formas tradicionais de transmissão em dança a FCMD tem como centro de suas preocupações o respeito à origem e identidade dos dançarinos colocando para a emancipação de seu discurso as disciplinas nascem e alimentam-se da confrontação permanente que pratica o discurso da dança cuidando para que o último não venha apenas de campos externos à dança mas que juntamente se origem das questões que surgem para o dançarino por meio de sua experiência de fato de ato dançar trabalhando em ressonância com as experiências daquele que dança tenta nomear fenômenos esclarecer sensações dar nome aos bois ainda que esse seja a cada vez diferentes e compreendidos com base no contexto em que se encontra a FCMD não só cria um espaço para a palavra do dançarino legitimando as experiências de intuições e sensações do seu corpo em movimento como também se modifica e evolui por intermédio da palavra deles é importante que o bailarino se apoie nas suas instituições e no seu saber muito dessas são confirmadas pelas descobertas da neurofisiologia por exemplo hoje sabemos que a sensação de um movimento nos chega em grande parte pelos músculos anagonistas ao movimento ou seja pela sensação que temos do alongamento deles ora é interessante notar que no esforço de valorizar o movimento com o grande batement é quase sempre na maneira intuitiva dançarinos e professores o fazer por uma mímica que descreve o trajeto da musculatura posterior da coxa os músculos esculptobiais não se referindo referindo ao trabalho concêntrico da musculatura anterior da coxa o músculo quadríplice esse gesto bastante comum demonstra que o dançarino possui um conhecimento subjetivo acorado em sua própria experiência antes mesmo de se pautarem no conhecimento objetivo da anatomia e da fisiologia em dança sabemos o quanto é relevante valorizar o trabalho do grupo muscular anatogonista que além de autorizar a realização do movimento é o principal responsável pelo retorno sensorial que o bailarino tem no seu movimento ao refletir sobre a palavra do dançarino estimulando o aparecimento de novas falas e com elas de novos discursos a respeito da dança e do ato de dançar a fcmd colabora com a criação de novos pontos de vista e percepções para a compreensão de movimento dançando como diz não bem o bailarino de christopher paré 2001 a fcmd não resolve todos os problemas porém é um elemento de construção de uma fala de um discurso sobre o corpo dançante e mais fundamentalmente do discurso sobre aquilo que somos isso é muito importante para mim ela ajuda a nomear o acontecimento alguns conceitos de ferramenta em a fcmd muitos são os conceitos utilizados no trabalho desenvolvido em a a a fcmd abordarei particularmente dois deles que me parecem fundamentais nesse método postura pré-movimento em afcmd o movimento é sempre considerado em sua carga expressiva e percebido antes de tudo como uma experiência no mundo tornar essa experiência palpável implica torná-la consciente aqui estamos sempre atentos às modificações da nossa organização gravitária em função de mudanças que ocorrem na percepção de nosso corpo em equilíbrio estável ou em movimento e na do nosso espaço que ocupamos trata-se de uma análise do corpo que passa pela observação de como o movimento dele circula procurando relacionar experiências sinestesicas e leis que regem o movimento de acordo com a disciplina a questão gravitária constitui o parâmetro essencial para a observação do movimento já que esta está presente nas diferentes instâncias de acesso ao corpo do ponto de vista biomecânico o corpo é tudo que há nele e atravessado pela força da gravidade assim os órgãos as facias os tendões e ligamentos as articulações e todas as trações exercidas pelo músculo sobre os ossos são submetidos ao peso conforme a neurofisiologia funcional as coordenações motoras constroem-se com a com é por essa força se pensarmos no corpo enquanto instância perceptiva veremos que também a percepção sustentada pelos órgãos sensoriais é inteiramente perpassada pela questão da gravidade sendo impossível perceber o mundo fora da questão do peso da queda as noções de alto e baixo de horizonte de verticalidade e de aceleração só faz sentido por conta de nossa realidade terrena gravitária do mesmo modo a instância simbólica ligada à história de cada um é profundamente vinculada à função tônica está traduzida por um determinado grau de tensão muscular e sobretudo pela função dos músculos posturais profundos que além de reagirem à força da gravidade são ao mesmo tempo influenciados pelo estado afetivo do momento pois não é possível emocionar-se sem mudança tônica postura ou estudo postural a postura constrói-se por intermédio das percepções de duas forças contrárias força unidirecional gravitacional e resposta de reação à superfície do apoio ela será sempre vista enquanto movimento coordenação o ato motor é a todo momento sustentado pelo postural percebemos a postura não como algo fixo a ser eventualmente corrido mas como uma resposta singular às forças que modelam o corpo sendo ao mesmo tempo atravessado por hábitos perceptivos culturais e pela realidade subjetiva das pessoas a postura traz em si os traços do longo e complexo processo de aquisição da verticalidade orientando-se em função da qualidade das trocas feitas como o meio ambiente muito relacionada ao gesto dando suporte a este a postura dar cor a ele conferindo-se qualidade própria sendo possível reconhecê-la como uma assinatura pessoal o movimento poderá então ser visto pela tendência de cada um em função ao contexto em que se encontra na oscilação entre atos de enraizar-se ou elevar-se em um jogo alternanças variadas entre as duas polaridades assim a capacidade de compreendermos uma postura em AFCMD pauta-se numa habilidade analítica de observação do posicionamento de duas partes e mais no movimento global que tal postura deixa estrever para exemplificar a referida disciplina utilizada o modelo teórico que se revela intensamente para entender a postura verificamos o corpo em pé de perfil como alternância entre zonas pouco móveis a cabeça a caixa torácica e a bacia que são os três volumes do corpo predominante ósseos organizados se fossem as zonas com bastante mobilidade as regiões cervical e lombar que unem a mobilidade mobilizam esses volumes quando com o francês mesieres compartilhamos a visão de que na dinâmica postural o joelho deve também ser considerado uma lordose afinal obedece as mesmas leis biomecânicas que as lordoses prioriamente ditas conferindo mobilidade a tais volumes na observação de uma postura interessaremos sobretudo pela mobilidade e qualidade tônica de cada lordose numa postura estável as zonas de lordose são visualizadas como zonas de passagem de forças proporcionando qualidade ao movimento da cabeça da caixa torácica e da bacia o pré-movimento se voltarmos a questão da transmissão do gesto veremos que há transformações que se operam de um corpo ao outro escapam muitas vezes tanto do observador como do autor do gesto já que estamos diante de ajustaremos mínimos feitos no momento da programação do gesto ou ainda que percebidos são muitas vezes difíceis de serem nomeados em sua natureza expressiva entre as ferramentas usadas em a fcmd para verificar a qualidade de um movimento encontramos a noção de pré-movimento bastante desenvolvida por Godard em 1994 chamamos de pré-movimento todos os reajustamentos tônicos gravitários que percebem o movimento visível ele constitui a atitude particular que possuímos em relação ao peso a gravidade isto é a nossa postura cuja presença se consta entre mesmo de iniciarmos o movimento pelo simples fato de estarmos em pé ele é quem motiva a natureza expressiva do movimento que vamos executar agindo sobre os músculos tônicos antecipando-se assim a cada um de nossos gestos como já tratado aqui esses músculos além de serem encarregados de manter nosso equilíbrio são igualmente atravessados por experiências afetivas esclarecer os processos em jogo no pré-movimento é atuar de maneira criativa quanto a essa preparação invisível a fim de alcançar uma mudança qualitativa na repartição das tensões ao longo do corpo em sua tonicidade são ações bastante privilegiadas em a FCMD várias são as estratégias que buscam uma interferência nas condições iniciais que antecedem o gesto logo se o objetivo é enfatizar ou mesmo criar uma nova qualidade gestual seja esta direcional sensorial perceptiva será comum a utilização de objetos que alterando a preparação habitual do gesto a ser vestido vão facilitar sua reconfiguração podemos também trabalhar por meio da visualização do movimento antes de iniciá-lo e sobretudo pelo toque para esclarecer por exemplo a origem precisa de um movimento valorizando sua propriocepção esses são os exemplos de caminhos de ação propostos pela FCMD para uma nova população do gesto por aquele que se faz favorável e suas transformações qualitativas ao agir no pré-movimento a disciplina mencionada atua na intervenção entre hábitos perceptivos e hábitos motores para modificá-los criando estratégias para ampliar a consciência do retorno sensorial originando-se pelo movimento de modo que este último nó possa revelar-se em todo seu potencial expressivo em suas possibilidades de transformação enfim para que o gesto possa ser econômico evitando que se cristalize intenções inúteis que repetidas levariam a lesões futuras considerações finais muitas muitas outras noções se revelam valiosas ferramentas de leitura do movimento para a FCMD esse artigo não pretende abranger toda a riqueza e complexidade da disciplina mas aprender alguns pontos centrais que certamente são os únicos é preciso lembrar que a FCMD está em constante transformação afinal seu campo de atual som continua a expandir-se nesses 20 anos de experiência avançou em suas experiências com dançarinos e coreógrafos de distintos horizontes documento suas práticas além disso começou a atuar em outras áreas como o teatro a música o circo cada contexto diferente vai questionar a disciplina obrigando-a a encontrar novas estratégias adaptar-se a agregar novos saberes para dar conta dos fenômenos do movimento do seu sentido da sua dramaturgia em ambientes tão diversos essa é uma de suas forças que a gente é um amestes um eu de suas lutas e amestes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sou Luciana Emanuele da Silva Lopes e estou cursando Educação Física Licenciatura Plena Sou Matheus Vitor de Oarenga e estou cursando Educação Física Licenciatura Plena Luiz Gustavo Morato Oliveira, faço curso de Educação Física Licenciatura Plena A poética do encontro e suas metamorfoses Sueli Machado Minha trajetória na dança, que teve início com a prática da profissão na década de 1980, me proporcionou oportunidades muito especiais de estudar, refletir e transformar meus conceitos, minha filosofia e meu fazer artístico, permeado de dúvidas e realizações. Entre essas dúvidas, esteve presente a já tão desgastada discussão sobre a validação dos festivais de dança competitivos no Brasil. Em 20 anos de dedicação, dirigindo o primeiro ato Centro de Dança, um espaço de formação em dança e um grupo de dança profissional, escolhi por muitos anos não participar de competições. Em 2005, fui convidada pela organização do Festival de Dança Joinville, mediante o presidente de sua função, L. Diniz, a integrar a banca de jurados de dança contemporânea. E, mais uma vez, tal dúvida apareceu. Em seguida, recebi de um amigo querido, Roberto Pereira, um telefonema incentivando minha participação. Ele argumentava, destacando a necessidade de encontros, trocas, reflexões e, principalmente, discussões para o crescimento de nossa arte. De modo, a Ampliar Horizontes, além de abrir o olhar e o coração para a realidade desses encontros, com a seguinte frase, se você tem questões, então venha colocá-las e teremos a oportunidade de discuti-las. Que saudade desse homem, que tanto amava a dança e fez para unir diferenças, agregar e buscar o equilíbrio e a harmonia propostas nessa arte. Assim, com o coração aberto para esse convite. Tive meu primeiro contato com o maior festival de dança do mundo, o Festival de Dança de Joinville. Para minha surpresa, entendi que eram muitos festivais em um mesmo festival. Com um nível de organização impecável, uma logística quase mágica e um resultado depreendente. Na ocasião, compreendi o telefonema de Roberto Pereira. Sim, eu tinha questões e como foi rico vivenciar, refletir, modificar, ampliar, questionar e participar desse grande encontro. Bem, com o poder praticar, o que vinha sendo é o ponto principal da minha filosofia de trabalho. Arte dividida entre muitos. Ação compartilhada na construção artística. O que vivenciei e acompanhei nessa oportunidade foi uma imersão no universo dos estudantes de dança brasileiros. Havido pelo conhecimento, pelo contato, pela chance de ouvir e de falar de dança e da dança. Ou seja, um desejo empolgado de pertencer, de se saber parte de um Brasil que dança e dança bem. Nesse mundo particular, pude constatar que os encontros são inúmeros e de várias ordens. O do aluno com sua escolha e do bailarino consigo mesmo e com o outro. Cada um na sua particularidade. Conscientizando-se de que o desejo é individual, mas capaz de ser compartilhado o encontro, dá-se na busca de uma unidade dos diversos aspectos do conhecimento, em que teoria e prática se complementam e oferecem uma rede na qual todos se inserem de acordo com suas opções. No seu primeiro ano, em 2007, seminário de dança com a curadoria de Roberto Pereira, Sigrid Nora e Sandri Mayer teve como tema História e Movimento, Biografia e Registros em Dança, História e Movimento, a Prática e Teoria, vivencia da dança e seu estudo, que permitem a aplicação de conceitos e manifestações. Estavam presentes de forma da área explícita, competente e ao alcance de todos os interessados na evolução das discussões sobre dança. Já em 2008, a segunda edição, contou com a curadoria de Roberto Pereira, Cristiane Wosnach, Sandra Mayer e Sigrid Nora. Seu tema consistia na pergunta, o que quer e o que pode ser, essa técnica. Tivemos aí mais uma oportunidade de encontros necessários e memoráveis, além do aumento significativo de participantes. Em 2009, mais uma provocação. Algumas perguntas sobre dança e educação. Dessa vez, a curadoria contou com Roberto Pereira, Cristiane Wosnach e Nirvana Marinho. A edição trouxe, ao lado das reflexões e riquezas trazidas pelos florestantes, a falta de Roberto Pereira, que veio falecer naquele ano, o utilizador dos seminários, fazendo-nos refletir novamente acerca do festival e de sua implicação, bem como do importante papel que teve a aplicação no festival, e, por consequente, no aprimoramento do conhecimento para os alunos escolhendo ele estar. Chegamos ao ano de 2010, com seminários passando a ocupar o Teatro Juárez Machado, em função do aumento do número de participantes e da necessidade de maior integração com a ambiência do festival. O mesmo espaço por onde transitam alunos, professores, profissionais de dança, organizadores do festival e público. Agora, a temática trouxe-nos a reflexão quanto ao avesso do avesso do corpo. E a curadoria contou com Artron, Tomasone, Cristiane, Wosnach e Nirvana Marinho. Como participante das quatro edições dos seminários de dança, presenciei transformações significativas. Os alçarinos não só vieram em maior quantidade, como se sentiam mais integrados naquele universo, que deixou de ser visto tal qual um evento essencialmente acadêmico para dar lugar a um encontro de estudos e reflexões, com provocações, questionamentos e informações sobre a prática diária da dança. A cada um deles vivencia em sua cidade de origem. O resultado é um enorme respeito e curiosidade acerca de novas possibilidades e conceitos. Além de estudantes instigados pelo depoimento de qualidade e pela crescente busca por um conhecimento que dá base e consistência às suas investigações corporais. O aprendizado e as transformações ocorrem em processo de maneira dinâmica, na vivência extensa desse universo. O dia edifica-se num constante movimento, no ir e vir, dentro e fora, na aceitação, na repulsa, na crítica e no compartilhamento de opiniões e ideias. A atividade do autor ou artista pressupõe que o entendimento de noção de si mesmo, dos aspectos do próprio organismo e de suas interações com outros seres e o ambiente. Reconhecer o corpo na atualidade como um sistema processual e dinâmico requer o entendimento de que o cérebro reconstrói o sentido do eu. Cada momento provocando estudos do organismo constante, reconstruídos e o que delineiam a presença do corpo em ação do mundo. Sandra Mayer, com sua sabedoria e delicadeza, descreve nos trechos citados de seu mais recente livro As metáforas do corpo em cena, a clareza do que vivenciamos nesses dias de aprendizado e apreensões, a abertura para o encontro, suas transformações, ou seja, a metamorfose. O importante e curioso aspecto de trajetória dos seminários é que profissionais de dança, pensadores e curadores estudiosos que antes existiam em tal encontro naquele corte passaram só a frequentá-lo, mas assim como o festival, sim, o festival também passou a ter outros lugares e também ampliaram seus horizontes artísticos e conceituais, e passaram a compreender o alcance, o benefício, a necessidade e as possibilidades de um seminário como esse. No festival cujo caráter é também competitivo, assim como um livro que cada capítulo nos oferece uma viagem e uma janela aberta para o conhecimento, a continuidade do estudo e as novas formas de pensar e de fazer dança são para os estudantes dessa arte. Um ase nesse deserto que as longas instâncias geográficas do Brasil nos fazem sentir, apesar da internet, dos Facebooks, dos Youtubes, nossa necessidade é ainda de encontros e trocas presenciais, em que a palestra dos profissionais convidados e a demonstração de suas práticas promovem verdadeiros insights e fazem cair as fichas modificando e estendendo as perspectivas de cada participante. A força desse encontro e sua capacidade de transformar construíram pontes, abriam possibilidades e criaram perspectivas, e proporcionaram para alunos e profissionais de dança do Brasil, vividos e interessados em tal universo, a sensação de inclusão, de pertencimento, de chances de alcançar contatos artísticos improváveis. Processos compartilhados abrem espaço por uma arte plural, nacional, democrática, que abrange e inclui danos ao sentido exato da diversidade brasileira. A possibilidade que um olhar generoso atinze são as que demandam o tempo da metamorfose. Lento é um processo, o tempo do renascimento constante que a vida nos imprime quando temos o compromisso com a evolução em nossa trajetória. Capítulo 7 A influência do trabalho de Madame Benzié no ensino do balé, Zélia Monteiro Convidada a falar e a escrever para o seminário de dança 4 sobre a influência do trabalho de Madame Marie Madeleine Bézié na minha maneira de ensinar balé, começo por dizer que não sou profunda conhecedora de sua técnica, chamada coordenação motora, nem me especializei nela, como outros tantos profissionais de dança no Brasil. Só posso afirmar que a experiência vivida com ela ficou marcada em meu corpo e, portanto, em meu pensamento, além de me ajudar muito ao lidar com o corpo do outro, quanto ensinou a técnica formal. Minha relação com Madame Benzié, com quem fiz sessões particulares semanais de fisioterapia em Paris durante dois anos, foi, sobretudo, de encontro. de encontro porque, após oito anos de trabalho com Klaus Vianna, identifiquei muitos dos princípios da pesquisa dela, dele, na abordagem do movimento feito por ela, principalmente quando a direção óssea espirais, tanto Klaus quanto Bézié tinha uma abordagem muito parecida e ainda quando os dois tratavam de espaços articulares, ressaltando o uso das oposições musculares. Além disso, ambas lidavam com a reorganização do movimento, sem nunca fixar postura. Conversamos muito a respeito dessas coincidências e Bézié sempre se interessou em saber detalhes do modo como Klaus pensava a dança. A prática da coordenação motora ampliou em meu entendimento e minha capacidade de criar e ensinar dança. Afinal, quanto mais conhecermos a mecânica de um corpo, mais nos capacitamos a ensinar qualquer técnica que seja. Bézié, assim como Vianna, olhava para o corpo e analisava de forma muito coerente, relacionando a organização do movimento ao sentido da ação, movimento coordenado e movimento expressivo. Quando se pensa em balé e abordagem somática como praxis, é importante que o professor saiba como promover um trânsito claro entre a técnica do balé e propriamente dita e a percepção sensível da organização de seus movimentos. É necessário articular conhecimento em anatomia e cinesiologia com o funcionamento do corpo exigido pela galé. Tal articulação deve acontecer em seu próprio corpo para demais serem criados exercícios ou estratégias para os alunos que também experienciaram as relações. O balé pode ser assim apresentado ao aluno como uma maneira de se sentir, perceber e conhecer seu corpo e seu funcionamento para que ele possa trabalhar tecnicamente com base nesse conhecimento. Não precisa ser associado como, em geral, o é. Há um treinamento rígido, imposto ao corpo e assim introduzido, respeitando o processo individual e a constituição física de cada um. Visto por esse enfoque, o balé é capaz de reorganizar padrões posturais desequilibrados, pois trabalhar com alinhamento ósseo-muscular, alongamento e fundar fortalecimento de musculares, placas, adaptando posturas e coordenação. A aula começa com aquecimento direcionado à sensibilização corporal, que pode ser a percepção da forma dos ossos, de suas direções, das articulações e alavancas mais usadas para cada um dos movimentos da barra, do peso, das partes do corpo ou dos padrões de tensões individuais. A fim, trata-se de uma série de parâmetros do movimento que necessitam ser sentidos e apropriados pelo aluno para que mais tarde sejam identificados por ele em uma organização prévia, já dada, como a do balé. O trabalho de consciência aplicada aos exercícios de barra e centro traz para o aluno noção de que o corpo que dança balé é o mesmo que vive e aprende o mundo e pode ser trabalhado dentro e fora da sala de aula. Quanto ao meu trabalho como artista e professora, posso dizer que ele se constrói sob uma dupla base de formação, a escola clássica italiana, que estudei com Maria Mello, e as abordagens de reorganização do movimento corporal de dança, de Klaus Piano e Madame Berdier. Aprendizagem orgânica. A contribuição do método Feldenkreis à educação da dança e do movimento. Silvia Gerard é artista, professora e pesquisadora da dança, doutora em artes e mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Docente do curso de graduação em dança da Universidade de Aenambi, Morumbi, qualificada como professora e instrutora do método Feldenkreis de educação somática pela Associação Feldenkreis do Brasil. É relativamente recente na história da dança nacional a utilização de sistemas pedagógicos alternativos às práticas tradicionais de ensino técnico-artístico da dança que vizem a uma aprendizagem mais autônoma, consciente e criativa por parte de seus praticantes, e, ao mesmo tempo, deem em conta da formação qualitativa do intérprete e do desenvolvimento de uma performance de alto nível necessária à atuação profissional na área. Entre as correntes que vêm ganhando crescentes passos nas aulas de dança em todos os países, encontram-se as chamadas de educação somática. O método Feldenkreis, a eutonia, a técnica de Alexander e o Body-Mind-Sentry formam parte dessas escolas, que compartilham entre si, assim como outros princípios, o fato de considerarem o ser humano de acordo com a perspectiva integral. Corpo e mente constituem um organismo indissociável, formando um conjunto integrado. Contestando a noção mais difundida, que concebe o ato de pensar como uma atividade separada do corpo, visão moldada pelo filósofo francês René Descartes, há quase quatro séculos e que continua a influenciar ciências e humanidades do mundo ocidental, o campo de estudos da educação somática afirma a proeminência do corpo na existência consciente, resgatando a abordagem orgânica da mente encarnada que predominou desde Hipócrates até o Renascimento. Nas diversas abordagens somáticas, a experiência do corpo torna-se referência de base para os processos de percepção e consciência, e ainda uma última análise para o desenvolvimento das funções motoras para a transformação das ações e comportamentos habituais. Os diversos métodos de educação somática existentes foram criados por pesquisadores pioneiros que desenvolveram sistemas personalizados de aprendizagem prática baseados em conhecimento somático como um modo de melhorar, muitas vezes, seu próprio funcionamento sensório-motor. É curioso que muitos desses pesquisadores chegaram, por meio da auto-observação e da organização do próprio movimento, tanto a cura de suas deficiências quanto a formulação de seus métodos de trabalho. Esse foi o caso de Moshfion Del Krais, matemático, engenheiro e físico israelense, criador do método que leva seu nome. Por volta do ano de 1942, viu-se as voltas como uma grave lesão nos joelhos, em decorrência da prática de futebol. Em vez de submeter-se a uma arriscada cirurgia da qual não sabia se sairia ileso, decidiu dedicar-se ao estudo da anatomia, da neurologia, da biomecânica, do comportamento e do desenvolvimento do movimento humano. Com base em suas pesquisas e experimentações teórico-práticas acerca das ligações entre cérebro e corpo, conseguiu recuperar por completo sua capacidade de locomoção. Paralelamente à carreira científica, Felden Krais empenhou-se a sistematização de sua metodologia de trabalho, que tem o movimento como fundamento do conhecimento. Por meio da análise da estrutura, da função e dos diversos modos de sua operacionalidade, o movimento será um meio privilegiado para perceber como se processa a aprendizagem e para promover o refinamento gradativo da sensibilidade e, por conseguinte, da habilidade motora e da atitude. Felden Krais descrevia seu método como uma maneira de aprender a aprender e fazia referência a um provérbio chinês a fim de ilustrar a experiência do movimento como caminho para a produção de conhecimento. Ouço e esqueço, vejo e me lembro, faço e compreendo. Tendo testado, a princípio, suas descobertas em amigos e pequenos grupos para certificar-se do alcance e da validade de suas ideias, Felden Krais passou, em seguida, a disseminar sua experiência ao público leigo e aos profissionais de diversas áreas. A partir da década de 60, começou a treinar grupos de professores em Israel e nos Estados Unidos, habilitando-os a transmitir seu método. Podemos situar, entre os profissionais que tomaram contato com a abordagem de Felden Krais, inúmeros bailarinos e professores de dança, que formando-se na metodologia, a difundiram amplamente em ambientes acadêmicos, companhias ou cursos livres de ensino de dança. Sobretudo, no exterior, já que no Brasil sua história é bastante recente, utilizando-a como abordagem conjunta ou complementar a prática de treinamentos tradicionais. Do ponto de vista da pedagogia da dança no Brasil, é ainda muito reduzido o número de profissionais e de pesquisas que investigam a integração do método Felden Krais, de educação somática aos processos de ensino-aprendizagem voltados à formação técnica e criativa, à prática coreográfica e ao refinamento da performance do bailarino. Este artigo pretende, portanto, trazer à luz algumas das contribuições do método à preparação artística de profissionais da área. O estado de consciência Thomas Hahn, filósofo e praticioner do método Felden Krais, com base no qual desenvolveu uma orientação própria do trabalho, Hahn's Somatic Education, ou Hahn's Somatics, definiu em 76 o termo somático como um campo de estudo que trata os fenômenos de integração, corpo-mente, e que está relacionado à possibilidade que o ser humano tem antes de vivenciar o seu próprio interior. Somático é o estudo da soma, conceito que se distingue do corpo, segundo Hahn, enquanto a soma está relacionada a um processo subjetivo e encarnado à percepção de si mesmo. O corpo pode ser definido como a entidade percebida objetivamente pela perspectiva de um terceiro e revestida por modelos estabelecidos e padrões socioculturais. O conhecimento somático consiste, portanto, no conhecimento sensível de si, baseado na dinâmica corpo-mente, isto é, na intensificação da comunicação entre cérebro e corpo e no uso do sentido sinestésico, como forma de sentir o modo tal qual nos organizamos internamente para realizar determinada ação ou movimento. Pautada na acuidade de observação de si mesmo e dos outros, o fator sinestésico leva em conta as sensações e os sentilentes, aspectos em geral pouco valorizados pela cultura e educação ocidentais, como processos importantes para o fenômeno da consciência. Do ponto de vista do método Fendon-Krais, o princípio básico para que a aprendizagem seja bem-sucedida é mover-se em consciência. Mas o que é mover-se em consciência? Qual a definição de consciência sobre as perspectivas da referida abordagem? De acordo com o Fendon-Krais, três estados de consciência podem ser distinguidos no ser humano, acordo, dormindo e consciência. O estado de vigília é constituído de quatro componentes inseparáveis que estão envolvidos, em alguma medida, em toda e qualquer ação, sensação, sentimento, pensamento e movimento. Isso quer dizer que, quando se coloca em foco qualquer um desses componentes, os mais são automáticos e influenciados e também o indivíduo como um todo. Diferentemente da vigília, uma manifestação de ordem externa, ou seja, que se presta à observação de uma terceira pessoa, a consciência é um fenômeno individual da primeira pessoa, que ocorre no interior do organismo como parte do processo privado chamado de mente. No entanto, a consciência não é apenas uma faculdade intelectual, visto que cérebro e corpo se encontram integrados de forma indissocial. Ela está relacionada de maneira íntima com o nosso fazer, pois nesse estado, além de se saber desperto, o indivíduo sabe perfeitamente o que está fazendo. Há ainda uma distinção essencial entre consciência e percepção. Podemos estar despertos e conscientes, mas não estamos atentos ao que nos acontece. Para prestarmos atenção ao modo como realizamos uma ação, dispomos do sentido sinestésico, que nos informa a localização espacial, o peso e a atividade muscular do corpo, permitindo-nos perceber o movimento da ação. Conforme a definição de Fendel-Kreis, percepção é a consciência junto com a noção de o que está acontecendo na situação ou dentro de nós mesmos, quando estamos conscientes. Muito embora o meio de pesquisa seja um movimento de corpo no espaço e relacionamento das partes do corpo entre si, o que está em questão no método Fendel-Kreis não é propriamente a mecânica do movimento, mas a da percepção. Para compreender o movimento, é preciso senti-lo, notando diferenças sutis entre uma ação e outra. Se queremos aprender, precisamos afinar nossa capacidade de sentir. Aprendizagem orgânica Que tipo de aprendizagem é importante? Na obra Vida é movimento, Fendel-Kreis contrapõe duas formas de aprendizagem a fim de responder a essa questão. De um lado, está a aprendizagem escolar ou institucionalizada, relacionada com o ser adulto, que enfatiza em boa parte conteúdos reprodutivistas, fixados pela repetição mecânica. Nesse tipo de pedagogia, o professor é encarado como autoridade e modelo principal a ser seguido. Desconsiderando as diferenças individuais dos alunos no processo de aquisição de conhecimento, a preocupação fundamental está no produto do trabalho escolar em detrimento da qualidade do processo de aprendizagem. De outro lado, a aprendizagem orgânica, baseada no modelo de aprendizagem do bebê durante os primeiros anos de vida, que se dá de forma natural, por meio de experiências pessoais diretas e do princípio operacional da auto-experimentação pelos erros. O docente orienta a atividade sem intervir demasiadamente, valorizando a iniciativa e autonomia do aluno diante do conhecimento. Este não se vê obrigado a responder a um padrão prévio ou exterior. Tal pedagogia de inspiração experimental utiliza os mesmos fundamentos do aprendizado, autônomo, e pode ser retomada de maneira intencional em qualquer etapa da vida adulta, para que se dê continuidade ao processo de desenvolvimento. Feldenkrais afirma que, em qualquer nível da atividade humana, o amadurecimento não é uma condição definitiva, mas um processo pelo qual a experiência pessoal passada se fragmenta em partes, formando novos padrões que se ajustam às circunstâncias atuais do ambiente e à tal condição do corpo. Assim, mesmo que o processo de desenvolvimento de uma determinada função tenha sido afetado ou interrompido durante a infância e a adolescência, períodos mais suscetíveis ao crescimento, é possível corrigi-lo e recuperá-lo aos poucos, promovendo mudanças significativas em todos os aspectos da nossa auto-organização e alcançando um funcionamento físico e emocional mais harmonioso. O aperfeiçoamento da realização de uma função motora será consequência do fenômeno que nos percebemos. Em ação, compreendemos como esta se processa em nosso interior, podendo tomar consciência de suas limitações e revertê-las ativamente por intermédio da exploração de novos padrões neuromusculares. O método torna-se, portanto, uma estratégia para nós nos darmos conta de como usamos pouco a capacidade potencial de nosso sistema nervoso, restringindo nossos recursos de aprendizagem e empobrecendo nosso repertório de movimentos. Na aprendizagem orgânica, o importante não é o que se faz, mas como se faz. Baseado na metodologia de ensaio e erro, a aprendizagem é importante seguindo a perspectiva de Fender Krais, é aquela que nos habilita a fazer aquilo que já sabemos de uma maneira nova ou de, pelo menos, três maneiras diferentes. O objetivo não é produzir movimento, mas aprender o que é possível descobrir com eles. O indivíduo conduz uma pesquisa própria de seus movimentos, mediante instruções dirigidas, explorando variações em como uma ação é acionada por um determinado tema de movimentação e escolhendo entre as inúmeras alternativas um modo pessoal de realização. Essa estratégia está relacionada com o poder de livre escolha. Quanto maior o número de opções para realizar determinada ação, maior será a liberdade para agir de forma inédita, ampliando as possibilidades de solução e de tomada de decisão. Na prática de Fender Krais, a capacidade de livre escolha está diretamente associada ao refinamento da capacidade de discernirmos pequenas diferenças em nossas ações. Todavia, o aumento da sensibilidade não pode ser concedido sem redução do esforço muscular desnecessário. Isso significa que, ao empregarmos demasiado o esforço muscular, o cérebro terá dificuldade em realizar as distinções sensoriais, essenciais para o aperfeiçoamento da nossa neuromuscular. A intensificação da comunicação entre cérebro e corpo dá-se a, por conseguinte, por meio de emprego de uma qualidade motor específica pautada em movimentos lentes, suaves e pequena amplitude, fornecendo ao córtex, motor, parte do cérebro responsável pela organização da ação, a condição adequada para a captação e, consequentemente, mudança de nossos padrões de movimentação. A facilidade e o prazer de mover-se são aspectos fortemente valorizados no processo de aprendizagem do método, o que contrasta com o ensino compulsivo baseado apenas no treino da força e da vontade como forma sociávelmente, reconhecida para alcance de sucesso. A lei fundamental de aprendizado da consciência pelo movimento contraria o mito de no pain e no gain, expressão que pode ser livremente traduzida para a nossa língua como sem sofrimento ou sem ganho. Muito difundido no universo das práticas corporais, incluindo as danças, é passível de ser estendido aos diferentes âmbitos da vida humana. Uma estratégia central da aprendizagem do método de Földer-Kleis consiste na mudança do contexto fornecendo à prática um ambiente diferenciado da sua realidade rotineira. Földer-Kleis sabia que o sucesso da aprendizagem de algo importante e novo dependente da natureza da experiência que induzia tal aprendizado. O rompimento com a postura vertical é um dos elementos-chave para o afrouxamento de padrões motores e estados mentais habituais e, por isso mesmo, grandemente empregado durante os exercícios. Alon explica que a posição passiva de deitar-se no chão libera o cérebro do trabalho permanente de manutenção de equilíbrio no campo gravitacional, induzindo a criação de um ambiente mais favorável à interiorização e ao agostamento da sensibilidade. Elucidarmos a seguir as modalidades de trabalho do profissional do método Földer-Kleis buscando introduzir algumas das possibilidades de sua aplicação nas aulas de dança com paz nas experiências. Modalidade de trabalho do método Földer-Kleis Há dois procedimentos básicos desenvolvidos por esse método para a aplicação dele. O primeiro é conhecido como consciência pelo movimento e o segundo é integração funcional. Nas aulas de consciência pelo movimento, o profissional conduz licença para o grupo de pessoas por meio de instruções vertebrais. A condução deve fornecer tempo suficiente para que os alunos executem os movimentos num ritmo individual e sejam capazes de explorar com conforto a segurança novas soluções com as antigas rotinas mediante auto-investigação. Toda a estratégia de aprendizagem deriva do conhecimento dos princípios de funcionamento do sistema nervoso. A chance de inibir uma ação prolongando o período entre intenção e execução impede que realizemos de maneira automática e sem consciência. Van Damkreis deixou como legado uma diversidade incrível de lições, em torno de mil, e propôs em que cada uma delas um desafio inédito. Esta é uma das diretrizes básicas de seu sistema de aprendizagem. Cada lição apresenta um tema diferente, estruturado em uma série de passos que levam o aluno a confrontá-lo, com situações desafiadoras ainda não experimentadas. As aulas abrangem uma vasta gama de movimento humano, variando de organizações básicas relacionadas ao desenvolvimento infantil, flexão, extensão e rotação. Até as habilidades de alto nível de desempenho geradas das múltiplas possibilidades de combinação das funções mais simples, grosso modo, a cada lição as diversas funções motoras são dissociadas e seus elementos básicos, voltando a se integrar de novo no fim da aula. Outra característica a ser destacada é que as lições se desenvolvem em níveis de complexidade progressivos, transitando dos movimentos mais simples às mais sofisticados. Um aspecto relevante do processo de aprendizagem é que, durante uma aula de consciência pelo movimento e, sobretudo, ao término da lição, se instiga o aluno a suspender sua ação para observar-se, podendo experimentar sensações, discriminar e perceber mudanças ocorridas em sua organização corporal. De modo que, com a dançarina professora Silvia Fortin, ela não se deve se apreender a uma nova sensação como um fim em si mesma, mas na integração a uma função. Toda e qualquer informação significativa que tenha se produzido ao longo de experiência somente fará sentido quando revelada no contexto da função, seja ela caminhar, dançar ou correr. Uma segunda modalidade de trabalho com o método de integração funcional, nela aplica-se os mesmos princípios da consciência pelo movimento, com a vantagem de que aqui o trabalho é individualizado, executado pelo profissional por meio de toques não invasivos, sensíveis e precisos. Comunicando-se com o aluno por intermédio de suas mãos, o profissional investiga suas disponibilidades para o movimento e fluidez de suas funções e o que for necessário para a aprendizagem. O papel do orientador não é corrigir, impor movimentos ou contrariar a maneira como a pessoa organiza sua ação em seu corpo. Ele apenas delicadamente sugere a potencializar conexões ignoradas, mostrando ao aluno os recursos com os quais ele conta, facilitando o desenvolvimento de novos padrões motores. Ao sentir-se apoiado, o aluno abre a mão de sua resistência e encontra-se pronto para absorver novas informações e rezações. A ideia é levar o indivíduo a aprender um uso mais eficiente de si próprio na vida cotidiana. Contribuições para a dança Ferdinand Kreiss realizou diferentes inclusões pelas práticas artísticas, trabalhando sobretudo com músicos e atores renomados. Seu método é uma ferramenta poderosa para a potencialização da criatividade, desenvolvimento das capacidades expressivas, a minimização do esforço corporal e a descoberta das organizações motoras, entre outras contribuições às áreas de música e de dança e de teatro. Como tendência comum os artistas da dança da atualidade, observamos a busca por solidarização, os trajetos entre o interior e o exterior do corpo, de modo a conhecer as vias de corporificação de emoções, sensações, ideias e sentimentos, compreendendo aspectos marcantes que incidem sobre a expressividade do movimento. Esse caminho ajuda o intérprete a amplificar o seu potencial comunicativo e, por conseguinte, a sua capacidade de responder criativa e expressivamente por intermédio do movimento. A partir da década de 1860, o projeto político encampado por diferentes campos da arte procurou no corpo consciente um instrumento de conexão cósmica e social, mediante a expansão da consciência e da intensificação dos processos de percepção. Ansiou-se, não necessariamente, de transceder a vida material, mas enraizar-se ainda mais nela por meio do corpo físico. Este passou a ser visto como inteligência canalizada na própria fisicalidade. À época assistiu também ao grande florescimento de inúmeras práticas holísticas, o yoga, o yoga, as técnicas de respiração, os métodos somáticos, a expressão corporal, as terapias orientais, entre outras. Nosso caminho potencial à abertura dos canais sensoriais e à integração dos processos perceptivos de autoconsciência. Uma exigência que caracterizou os criadores tanto da nova dança americana quanto da centro-europeia após o ano de 1980 foi a formação multidisciplinar de seus intérpretes. A respeito dessa questão, Fortin argumenta que diversos coreógrafos contemporâneos de vanguarda têm trabalhado sobre o enfoque da maior democracia energética do Brasil, sem vincular suas companhias a uma escola de dança particular, procurando dançarinos com formação técnica mais neutra em detrimento daqueles treinados exaustivamente em estilos de dança característicos. Do ponto de vista do treinamento técnico da dança, o método Fenel Kraiss responde à preocupação atual de permitir por um trabalho consciente de movimento, que o dançarino vai ao encontro da técnica de uma maneira individualizada, mas prazerosa e orgânica para si, conscientizando-se de sua potencialidade física como estratégia para atingir uma poesia corporal particular. As estratégias de ensino-aprendizagem, que se apoiam na metodologia desenvolvida por Fenel Kraiss, colocam no foco das atenções a experiência do corpo e a organicidade de cinética própria de cada indivíduo em contraponto a um padrão externo fixo e seguido, característico do ensino de técnicas tradicionais da dança. Ao concentrar os principais de uma técnica na experiência corporal sensível, a pesquisa do professor do dançarino contemporâneo pode inclinar-se sobre o propósito cênico expressivo do trabalho, como o corpo, transcendendo critérios de mero desempenho físico. Outro importante princípio do método se refere ao ajustamento da respiração, a postura do corpo na relação com a gravidade. Para Fenel Kraiss, respiração é movimento. Segundo ele, ao reorganizarmos de forma adequada a nossa respiração, inevitavelmente aperfeiçoamos a organização dos nossos músculos, melhorando a nossa movimentação e postura. O ajuste da respiração torna consciente o escoamento ininterrupto das intenções interiores do gesto em direção à superfície corporal, auxiliando-os na expressão de uma personalidade própria do intérprete. A percepção dos ritmos orgânicos ajudou a tomar a consciência do fluxo contínuo do movimento, com aplicações diretas nas gradações de energia e em seu emprego eficiente. As lições de consciência pelo movimento são uma ferramenta poderosa para a reformulação dos padrões de movimentos pessoais da dançarina, dos mais usuais aos mais complexos, tornando-o capaz de esclarecer detalhes da dinâmica interna responsáveis por sua forma de se mover. A identificação do uso limitado de uma articulação ou do condicionamento das relações que envolvem as diversas partes do corpo, fazendo-as atuar em bloco, são algumas das situações comumente vivenciadas pelos dançarinos e que lhes dificultam a apropriação de determinadas técnicas de dança, sobretudo as mais codificadas. Muito embora a aplicação da integração funcional em uma aula de dança seja menos óbvia que a da consciência pelo movimento, o professor pode lançar mão de diferentes princípios e táticas que despertem no aluno a sensibilidade tátil, facilitem o estabelecimento de uma conexão sensorial mais fina e dos participantes pela linguagem do toque e criam o espaço privilegiado de integração entre os conhecimentos somáticos de dança. Fandell Kreis denominava o tipo de comunicação que se estabelece por intermédio da AFI, de dançando juntos. Para fins didáticos, não se faz necessário uma divisão rígida entre as etapas somáticas e as de dança a serem abordadas, no interior de uma aula. Esta não precisa ser composta de um número de seções distintas e isoladas entre si, nem seguir uma estrutura fechada e sempre idêntica. As experiências podem variar muito entre diferentes aulas, desde que o professor tenha clareza sem cada orientação epistemológica que apoia em suas pesquisas pedagógicas. Podemos afirmar que um dos desafios do professor na dança ao integrar uma abordagem somática às suas práticas de ensino é a compreensão da função em que nosso campo de conhecimento cumpre na formação de artistas da dança. Pela perspectiva técnica e de performance, Fortin questiona que se a valorização excessiva das práticas somáticas não conduz a uma postura extremamente introspectiva, ou se, do ponto de vista estético, não pode se transformar em um modelo ideal de como mover-se, resultando em uma estilização e, talvez, uma nova padronização de movimento de dança. Destacamos, assim, a grande responsabilidade que tem os profissionais que atuam nesse campo, interdisciplinar, se situarem-se de forma consciente diante das exigências da formação artística e de produção de conhecimento, buscando uma prática reflexiva e bem mais fundamentada de suas escolhas estéticas e pedagógicas. Este artigo tem como objetivo apresentar os fundamentos e a prática da eltonia diretamente relacionados ao aprimoramento da dança e do movimento corporal. Demos as ressonâncias do pensamento de Gerdar Alexander, criador do método e de outros pesquisadores contemporâneos. O tema e as suas reverberações são vivos e complexos, o que torna o assunto distante de seres esgotado. Várias horas disso tudo vem abordando as questões do corpo e do movimento e aqui expõe somente um dos pontos de vista da rede de complexidade envolvida. A palavra eutonia vem do grego eu, equilíbrio, e tonia, tensão. Portanto, significa equilíbrio do tônus muscular. Para a eutonia, o tônus muscular é a expressão física na qual as forças integrantes do ser humano se unem. Isso ocorre nas dimensões físicas e psíquico. E conforme Alexander, também é espiritual. Percebe-se com a observação do tônus do indivíduo suas tensões, emoções, seus hábitos e pensamentos. O conceito da flexibilidade do tônus muscular engloba vários outros aspectos, como, por exemplo, a consciência e o estado de presença do indivíduo. Este, por sua vez, se associa à atenção, percepção e intenção. Os vários estados do tônus também envolvem temas universais, tais quais tempo, espaço, energias psíquicas, energia do sistema nervoso e do muscular. Esses estados tônicos, a meu ver, estão na base da prática da dança, tratam de saúde física e mental, aprimoram a expressão artística, além de oferecerem uma pedagogia corporal que estimula a criatividade. O que é a eutonia? Temos um só corpo, singular, solitário. A alma teve que baste, ali dentro fechada, caixa com olhos e orelhas, do tamanho de um botão, e pele costura após costura, cubrindo a estrutura óssea. A eutonia foi criada pela alemã Gerdar Alexander, que após emigrar para a Dinamarca durante a Segunda Guerra Mundial, fundou a primeira escola de formação profissional na área. São contemporâneos de sua eutonia os métodos de Morsk von der Kreis e Mathias Alexander. Os três juntos podem ser considerados a base prática e teórica das metodologias que se seguiram. Todos esses métodos, aos quais ao longo do tempo foram chamados de terapia corporal, terapia de integração mente, terapia de corpo e consciência corporal, evoluíram para uma definição específica, tendo como educação somática. Esta se propõe a refletir sobre as questões do ser humano por intermédio da conscientização dos sentidos do corpo. Para isso, integra conhecimentos das áreas da pedagogia, psicologia, filosofia e motricidade. Para o método de Gerdar Alexander, todos os aspectos citados estão relacionados com o tônus muscular. O equilíbrio deste organismo pode se comparar a uma orquestra ou a um corpo de baile, em que todos os sistemas se afinam, se autorregulam e se regulam entre si, mantendo a harmonia. O tônus equilibrado é um estado corporal e mental, que gera prontidão e disponibilidade motora para a ação. Alexander comparou este estado com um dos felinos antes de dar um bote. O tônus age em todos os tecidos do corpo. Não existe um tônus modelo. O estado ideal é ser alcançado. Busca-se a flexibilidade para cada momento. É possível classificar o tônus como alto, médio e baixo. Na saúde, o ser humano dispõe da possibilidade de transitar em todos os estados de tônus, dependendo da solicitação da atividade. Por exemplo, um tônus baixo faz-se necessário para dormir, um muito alto faz para dançar, e um muito, muito alto para saltar. Se o tônus estiver fixado como baixo, o indivíduo pode estar deprimido, e ao contrário, no tônus alto, ansioso, o movimento somático. O movimento, segundo meu entendimento prático, é uma das ferramentas de integração nos aspectos físicos, psíquicos e eu expressivos. Essa ideia não é exatamente nova. Em 1959, Alexander apresentou pela primeira vez o seu método com o nome de Eutonia, no Congresso Internacional de Relaxamento e Movimento Funcional, que contou com o apoio do Ministério da Educação da Dinamarca. Participaram desse evento, 500 especialistas vindos de 22 países. Entre os participantes estavam Moshe Fandau-Kreis e Mathieu Alexander. Naquela época, a gestalterapia definia o movimento da seguinte maneira. O movimento consciente é uma resposta de todo o organismo concebido como uma totalidade às estímulos internos e externos. Qualquer movimento ou mudança que ocorra nele, ou em uma de suas partes, influi no funcionamento e na expressão de todo o corpo. Gerdar Alexander, Moshe Fandau-Kreis e Mathieu Alexander são considerados a primeira geração dos educadores somáticos. Os criadores desse método semearam a ideia de que o movimento poderia ser terapêutico. Hoje, essas práticas encontram comprovação científica em pesquisa de ponta em neurociência, psicologia e pedagogia e filosofia. Gerdar Alexander é uma das grandes colaboradoras para o estudo do movimento. Ela intuiu e experimentou que nos contemporâneos se confirme, por exemplo, a abrangência do movimento consciente e a importância do movimento antecipado. Atualmente, o movimento é considerado importante para a saúde e expressão em várias áreas científicas. Aqui serão apontadas as relações diretas da eutonia com a arte com a dança, para a historiadora da dança Sussakir. De onde vem o movimento? Aqui vale uma experiência. Feche os olhos, observe o movimento da onda de ar que percorre todo o seu corpo. Apoie as mãos sobre a barriga. Note os vários movimentos que estão ocorrendo na região nesse momento. Percorra com o seu olhar o espaço à sua volta. Veja o que está em movimento. Você parece o movimento do globo ocular deslizando no fundo da cavidade ocular? Olhe para o céu. Visualize o movimento das nuvens. De onde vem o primeiro movimento? De fora ou de dentro do corpo? O que instiga o sistema nervoso a acionar o músculo para contrair e provocar uma ação? Um desejo, uma inquietação, um desconforto? De onde vem o desejo, a inquietação, o desconforto de um impulso interno? Trata-se de uma necessidade orgânica ou de uma reação ao estímulo externo? É possível cessar todos esses movimentos? O que incentiva uma pessoa a preencher grande parte de seu tempo no aprimoramento dos movimentos como dançarina? Desde o repouso, na mais profunda quietude, tudo se move sutilmente, dentro e fora do corpo. O próprio corpo exige ação, movimento, para manter suas necessidades básicas como comer e respirar. São os movimentos involuntários. Ao mesmo tempo, os sentidos do corpo, tato, visão, paladar, adição e olfato captam os sinais do mundo externo, incitando desejos e desencadeando uma série de reações, bem como inquietações que geram ações voluntárias. Um sexto sentido marca de forma específica o movimento corporal. A sinestesia ou própria ocepção, definida como o conjunto dos receptores que percebem os movimentos do corpo, esse sentido nos permite notar o estiramento dos músculos, a velocidade do gesto, além de também antecipar as consequências do movimento. Na dança, do mais tênue e delicado movimento, os sentidos estão em estado de alerta. As sensações ocasionadas pelo que sentidos capitam se transformam em percepções que estimulam movimentos e sentidos. Isto é, a própria ocepção, gerando uma nova percepção e dando início a um novo movimento. A raiz do movimento dançando, podemos concluir estados de movimentos acionados desde os sentidos pela sensibilidade. Está aí um dos grandes pontos em comum entre a eutonia e dança. A primeira alimenta a essência do movimento dançado, pois almeja a aproximação da consciência pela mesma via, propondo o exercício da atenção nos sentidos corporais. Os sentidos revelam sensações. À medida que as sensações passam para a categoria de percepções, trazem a luz subjetividade e a essência crítica que o gesto comum contém. Expressão e subjetividade As experiências sensoriais e motoras vividas pelo ser humano desde o início da vida são diretamente associadas com a subjetividade e a construção da personalidade. Por exemplo, enquanto os movimentos da mandíbula se organizam para mamar, uma série de eventos subjetivos presentes na relação da mãe com o seu bebê influenciam a ação do sulgar. Sendo assim, considera-se motricidade uma espécie de registro de identidade. Mais tarde, essas impressões motoras também estarão na base da movimentação do dançarino. Um bom exemplo de subjetividade transmitida pelo movimento é o caso do bailarino Valarisk Ninja Sky. O que mais encantava seus admiradores, a beleza dos gestos virtuosos e as acrobacias se asseguravam em seu desempenho. Porém, a expressão da subjetividade contida no movimento mostrava certa fragilidade no bailarino, o que se opunha aos movimentos vigorosos. O público percebia algo estranho, diferente. A combinação dessas oposições causava encantamento. Porém, como se sabe, Ninja Sky revelou sua insanidade mental ao longo da vida. A mecânica corporal do bailarino está a favor do seu modo de ser, dos seus desejos mais secretos. O dançarino mergulha na pesquisa incessante de desconstrução dos movimentos usuais, constrói novos caminhos, investiga novos apoios e experimenta outras formas de equilíbrio e desequilíbrio, isto é, um modo de ser. Quando Gerard Alexander aponta a flexibilidade do tônus psicofísico, base do equilíbrio dinâmico, das forças em movimento, trata exatamente de um modo de vida, ou seja, um modo de ser aberto para o movimento no qual as tensões paralisantes se diluem, não para relaxar, mas sim para libertar as agitações interiores que produzem movimento de maneira que o movimento físico satisfaça o movimento vital de um modo de ser. Eutonia e dança nesse ponto encontram-se no mesmo objetivo. A criatividade do gesto no sistema nervoso. Por intermédio das neurociências, atualmente está comprovada a relação entre percepção e movimento no mapeamento do sistema neuromotor. Os elementos que dão forma ao movimento estão presentes logo no começo da ação. O reforço inicial, concebido como uma intenção, é o responsável pela evolução do movimento que será desenvolvido. Na dança, o modo de combinação das frases motoras é visível. Ele está na expressão de uma simples maneira de olhar, na intensidade dos impulsos, nas formas de lidar com o peso do corpo, na angulação da cabeça ou do cotovelo. Antes mesmo das comprovações da neurociência, Gerdar Alexander viu que todos esses detalhes estão na qualidade do tônus que antecede o movimento. Há um tônus específico que precede a ação no momento em que já se tem uma intenção de movimentar-se, mas ainda não foi começado o movimento. A eutonista alemã conta em seu livro Eutone, The Holistic Discovery of the Total Person, que já foi experimentada da importância do pré-movimento na infância durante as aulas de dança com Otto Blansdorf. O professor de Ritmica pedia para as crianças se deitarem sobre o chão e imaginar que o movimento estava chegando aos seus braços. Por volta de 1930, Alexander denominou o pré-movimento de movimento antecipatório. Em sua luta contra dores no corpo resultantes de doenças adquiridas ao longo da guerra, ela imaginava o percurso dos movimentos sem executá-los. Nesse instante, notava que o corpo reagia, embora não realizasse o movimento. Constatava mudanças fisiológicas de temperatura, peso e volume, além de um fluxo intenso de líquidos visíveis na vontade de urinar, na coriza e na salivação. Também percebia transformações em seu estado de ânimo, às vezes o corpo mais leve e outras mais pesado. Posteriormente, concluiu que todas essas reações faziam parte das mudanças de tônus, que incluem todos os sistemas corporais, respiratório, muscular, límbico ou circulatório. Alguns anos depois, em 1945, Granit e Koda, em Estocolmo, anunciaram a descoberta do sistema fuzimotor, ou seja, a explicação neurofisiológica daquilo que ocorre no momento de intenção do movimento, o que, nas palavras de Alexander, consiste em um movimento antecipatório. Essas reflexões ecoam nos dias de hoje nas pesquisas do bailarino e rolfista Hubert Goddard, professor da Universidade Paris VIII. Para Goddard, é o estado tônico do momento que vai dar a qualidade do movimento. É o pré-movimento invisível e imperceptível que acionará simultaneamente os níveis mecânicos e afetivos de sua organização. Na área da neurofilosofia e neurofisiologia, encontramos fundamentos atuais da afirmação de Berthold. É a intenção do movimento que modifica a prosperidade dos primeiros réus sensoriais, as bases neurais da intencionalidade são acessíveis à fisiologia do movimento. Está comprovado que antes de um movimento acontecer, ocorre um planejamento motor responsável por milhares de sinais. Diversas áreas do córtex cerebral se conectam em rede e são acionadas das mais diferentes maneiras, tanto mecânica como sensível. Essa é a prova da complexidade individual que existe na base do próprio sistema nervoso, em que há infinitas variedades da combinação para cada movimento original. Desde o nascimento, repetimos milhares de vezes movimentos que são armazenados na memória e acompanham a base dos gestos cotidianos. Na dança, o indivíduo dispõe do mesmo aparelho motor. A arte do movimento não se restringe, é evidente. Há uma apanhada de combinações neurológicas associadas aos processos do sistema nervoso e motor e existe o que já mencionei como subjetividade, um algo a mais, indizível, alguma coisa de que a linguagem verbal não dá conta. Por isso, se encontra na categoria de arte do movimento. Observe-se que os treinos do movimento mecânico que esculpem a forma do corpo e a qualidade do movimento tendem a esconder a marca pessoal do bailarino. A eltonia, portanto, ajuda o dançalino a prestar atenção em seus padrões e compreender as bases nas quais o movimento se dá, bem como orienta ou experimentar os padrões de estrelas. Na prática, ele trabalha para reconhecer a simplicidade dos movimentos primários, o que o leva ao entendimento do funcionamento do próprio barilho motor. A ênfase está no sentido do movimento, isto é, no que o bailarino percebe e sente enquanto esse movimento. Para falar disso, em 1906, o neurofisiologista inglês Charles Scott Sherrington nomeou o sentido do movimento de própria excepção ou sinestesia, como já mencionado. No gesto artístico, há um conteúdo de comunicação que extrapola a vida pessoal do bailarino. O corpo deste é um condutor de informações subjetivas de ordem e também coletiva. Para tornar este corpo sensível à abertura para o coletivo, faz-se necessário o aprimoramento de sensibilidade direcionada para isso. O gesto artístico só terá significado se o corpo do bailarino estiver imerso neste tipo de comunicação. Para isso, a eutonia dispõe do contato consciente. Estado de presença O estado de presença é visível em qualquer atividade. Nas artes, trata-se de uma alma, daquilo que está ali iluminado em cena. Sem presença, não há nada. O dançarino Botokazuor por exemplo, hipnotizava o público com o seu estado de presença. Os monges, quando meditam, entram em seu estado. Dalai Lama, entidade sagrada do Tibete, fascina-nos com o seu estado de presença durante seus discursos. Também é presente a mãe que a amamenta mostrando todo o seu carinho e amor, sustentando o contato com o bebê no olhar. Enfim, presença é algo que acontece internamente, um estado de ser a ser habitado, o corpo com densidade. Quando ganha expressão, verifica-se isso tal qual alguma coisa diferenciada, iluminada, com muita vida. Simples, porém sofisticada. Envolve todo o corpo físico e mais as capacidades de atenção, percepção e intenção. É como se cada um se escondesse em algo muito particular, um mistério revelado nos momentos de presença. Para Alexander, o tônus só se equilibra com a ajuda da atenção, intenção e percepção. Tais elementos juntos constroem o estado da presença. Enfim, o tal almejado equilíbrio de tônus muscular é apenas possível quando o indivíduo está em estado de presença. Na eutonia, aprende-se a notar quando se está presente ou não. No caso do balerino, as aulas, os ensinos, os ensaios e o palco podem se transformar em um exercício constante de presença, tornando a atividade e o produto artístico mais atraente. A presença em seu grau mais alto constitui a consciência. A consciência pelo movimento Tanto se fala e pesquisa, mas tão pouco se sabe sobre consciência. Para mim, consciência é pura experiência. Vamos tentar? Onde está apoiada a sua língua? No céu da boca? Ela toca os dentes? Desliza-se lentamente por todo o interior da sua boca. Qual o tamanho dela? Qual o tamanho da sua boca? Como a sua língua se molda às várias formas de boca? Como você sente as texturas da língua em contato com a das bocas? E a temperatura? Você percebe alguns tecidos moles e outros duros? Faça uma massagem no interior da boca com a língua. Verifique o percurso do movimento. O que você sente nesse momento? Quais imagens e pensamentos acompanham essa ação? Dê uma pausa. Observe as ações que continuam ocorrendo durante essa pausa. Um bailarino equilíbrio se gira ou salta não somente por intermédio da distribuição e da organização das forças físicas que atravessam seu corpo. O que o mantém é a sutileza da atenção na organização de todas as partes do corpo, na percepção, na percepção, na intenção de equilíbrio, juntos no campo de consciência. Tais elementos produzem a experiência da dança. Da consciência aparece o frescor do movimento novo para a repetição diária dos pliês clássicos, dos rolamentos da dança contemporânea ou despreguiçar no aquecimento para uma improvisação. A consciência transforma o hábito em algo mecânico, além de introduzir novos elementos à memória do movimento. A consciência liberta-nos para a autoria. Todos os temas abordados anteriormente, atenção, intenção, percepção, estado de presença, são ingredientes da consciência. O movimento da consciência gera o movimento consciente, que por sua vez realiza a consciência. O movimento eutônico O movimento eutônico acontece quando todas as resistências ao movimento se diluem, permitindo que o corpo desfrute do fluxo do movimento, livre dos excessos de esforço. Ele ocorre como uma corrente delicada e contínua sem fim. É caracterizado pela leveza, precisão, precisão, fluidez e densidade. Comunica a expressão própria da pessoa que o executa e o objetivo é sentir a realidade do movimento. O movimento eutônico resulta de todos os princípios do método do movimento. Estão incluídos nele a consciência das sensações na pele, a consciência dos ossos e do volume dos espaços internos do corpo. O repulso, os prolongamentos, os delisamentos de ossos, os micromovimentos, os microestiramentos, as projeções do espaço, o transporte, o estado de presença, o desenvolvimento da auto-observação, o tônus em equilíbrio e o contato consigo com o ambiente. Orienta-se ao indivíduo a descobrir, por si só, a multiplicidade de possibilidades de movimento, sem nenhum tipo de demonstração por parte do professor. Desprovidos de modelos, o aluno encontra seu estilo próprio. O movimento eutônico tem como base o repulso e o transporte. Ambos são nomes próprios da eutonia para designar componentes das leis naturais do movimento. Repulso é empurrar, primeira lei mecânica do movimento. Todo movimento se dá apenas quando empurramos uma superfície dura, como simplesmente empurrar os pés contra o chão, como na marcha cotidiana. Ou empurrar outros segmentos, tais quais as costas, o cotovelo, a cabeça, são essas propostas que ajudam a ampliar o vocabulário próprio do movimento do indivíduo. A transmissão da força da gravidade transformada em força antigravitacional depois de um repulso é chamada de transporte. Somente pelo transporte o corpo se desloca no espaço. Tais elementos do repulso e do transporte tornam o corpo leve. No caso dos bailarinos, o repulso em alto grau consiste no impulso que o lança para o espaço. Esse efeito do corpo leve que salta que mantém a suspensão do ar e levita a decorrer de um extremo contato com a Terra. Movimentos ativos e passivos Movimentos ativos são voluntários e acontecem por meio da ativação de áreas motores específicas para aquele gesto. Os movimentos passíveis, ao contrário, são involuntários. Não há nenhuma ativação motora voluntária. O indivíduo solta o segmento do corpo no espaço e a ação da força da gravidade realiza o movimento. Por exemplo, levantar o braço é um movimento ativo. Soltá-lo, deixando que ele se desloque em direção ao chão é um movimento passivo. Os movimentos ativos em eutonia classificam-se estiramentos vitais são os movimentos de espreguiçar. Consiste em um movimento natural e vital do mundo animal que o ser humano aculturado vem perdendo. Considera-se espreguiçar acompanhado de bocejos e suspiros, um movimento total do corpo. Os estiramentos acontecem espontaneamente, ajustando músculos faciais, tendões e articulações. Estão vinculados aos sistemas involuntários, tais quais a respiração, a circulação e o sistema límbico. Por isso, são de grande eficiência no início das práticas como um aquecimento global. No fim, dão-se como um grande alongamento, um ajuste involuntário nascido da inteligência intrínseca daquele corpo. Na prática da eutonia, há vários procedimentos para estimular a vontade de espreguiçar. Gliding in bones ou deslizamento ósseo. Movimentos imperceptíveis se observados de fora do corpo, mas perceptíveis para quem os realiza. São chamados de deslizamentos ósseis, pois a sensação é de que os ossos deslizam sobre os tecidos musculares. Micromovimentos, movimentos muito pequenos feitos com base na ação e atenção a um ou mais ossos. Podem acontecer voluntariamente em todo o corpo e seus efeitos fisiológicos alteram o estado de geral em toda a pessoa. Microestiramentos. Movimentos mínimos que ocorrem entre dois ossos resultam na sensação da abertura da articulação, por exemplo, fixa-se a escápula do solo e depois desliza o úmero em direção ao rádio e à una. Estes, por sua vez, seguem e deslizam em direção aos ossos da mão. Os microestiramentos são muito eficientes para a manutenção da saúde das articulações. Rolamentos. Proporcionam o estiramento total do corpo. Em uma superfície dura, com o corpo deitado no chão de barriga para cima, prolonga-se de um segmento do espaço. Vamos imaginar a mão direita projetando-se na diagonal e levantando todo o corpo até um ponto máximo de torção. No ápice desta, a projeção de uma parte do corpo promove a espiralação de todas as estruturas corporais. Na continuidade do movimento, o corpo muda de posição, virando-se de barriga para baixo. Os rolamentos remetem os primeiros movimentos do bebê no berço e podem acontecer primeiro pelos pés e joelhos, pelo quadril ou pelas mãos. Posições de controle. Sequência de posições que, quando interligadas, geram movimento. As posições de controle têm como objetivo avaliar o estado das articulações e ampliar a flexibilidade da musculatura de tendões e ligamentos. A sequência começa com um nível de exigência muito baixo e aumenta aos poucos a dificuldade e complexidade. Por exemplo, a primeira posição exige o trabalho dos dedos dos pés, tornozelos e joelhos e a última engloba todas as articulações do corpo. Movimentos cotidianos. O estudo desse movimento propõe trazer a consciência dos padrões de movimento cotidiano individual. Após incorporar esse aprendizado, o aluno tem instrumentos para se corrigir ou criar adaptações à sua forma de andar, sentar e pegar um objeto, melhorando a saúde individual pelo uso consciente dos movimentos cotidianos. Movimentos livres. Intuei aumentar o vocabulário de movimentos do indivíduo, dando vazão à expressão. São utilizados vários estímulos próprios de eutonia para oferecer às pessoas instrumentos de investigação de movimentos livres. Estudo do movimento. O aluno cria sequência de movimentos próprios pautado no princípio do método da eutonia. A transferência do movimento eutônico para a dança. O gesto eutônico constrói-se por meio de uma ação interna consciente. Pode ser utilizado no cotidiano e funcional, desde que agregue funções da consciência. Para Laban, o movimento é dançado quando a ação é subordinada a um sentimento interior. Concluímos, então, que há uma convergência nesse aspecto entre os dois tipos de movimento. Tanto o movimento eutônico como a dança geram novos movimentos, afinal, suas origens não são de ordem mecânica. Por isso, quando o movimento está sendo finalizado, outro está nascendo, de modo que a energia do movimento não se esgota. Ela está sempre se transformando. O corpo dançante com o equilíbrio do tônus proposto pela eutonia abre-se para o fluxo do movimento na sua dimensão mais ampla. Trata-se de um movimento que não cessa, porque a fonte não é mecanicista. Na preparação para a dança, o movimento eutônico organiza a ação de sensibilidade fundamental ao movimento artístico. O movimento eutônico e o movimento dançado ocorrem em dois momentos, dois estados corporais e dois estados de consciência, daquele a atenção interna e sinestética. Neste, a intenção é transferir e projetar em direção ao espaço externo. Consiste em outro estado corporal de relação com o ambiente de ocupação especial, temporal, rítmica e de intenção simbólica e artística. O benefício de tal percurso é a qualidade final da precisão e da expressão da sensibilidade, compreendendo a precisão como a exatidão de impulsos e das projeções do movimento no espaço. Como saber localizar o osso que empurra o chão em um plié, o percurso da força antigravitacional num giro e a projeção dos nossos da perna de um developê, ou todos os elementos em uma improvisação. Uma pedagogia para o corpo Para guerdar Alexander, a verdadeira experiência da consciência mediante o corpo também necessita de uma pedagogia adequada às leis biológicas dele. Certamente, ela deve ter sido influenciada pelas ideias pensadores europeus de sua época, como Jean Piaget e Leve Vigostescai. Ambos conterrâneos da alemã revolucionaram a pedagogia no início do século passado. Na área do movimento, Alexander sofreu influências diretas de professor de rítmica, Jacques Daucrose, que também reformulava um novo modo de educar o movimento. Assim, sugeriu a relação aluno-professor baseada na colaboração e confiança. Este não interfere no processo daquele, mas apoia suas descobertas, elimina qualquer anunça de hierarquia ou autoritarismo, que impeça a expressão própria do corpo de discente. O professor pauta-se na boa observação e, ao mesmo tempo, despede-se de qualquer forma de julgamento, bem como ensina o aluno a prestar atenção nos limites do próprio corpo, trabalhando conforme as suas possibilidades corporais. Esta e está a todo momento atento para incentivar as possíveis transformações de cada indivíduo. O professor de atonia não segue modelos ou receitas de aulas, cria seus próprios instrumentos, seu próprio roteiro de aula, ou seja, sua criatividade também continua ativa em uma atitude de alerta em estado de presença. A qualquer momento deve estar aberta as mudanças de planos. Tudo depende das reações individuais de cada aluno. Para atendê-las, ele mantém a construção constante do roteiro da aula ou da sessão. Saúde física e mental do bailarino Fisicamente, os benefícios da eutonia são reconhecidos na saúde dos músculos, de tendões e articulações, bem como no tratamento e na prevenção de lesões. Treinos e sensões estressam os tecidos e lesionam. A eutonia, a fim de prevenir atrasar a lesão, orienta o estudo da anatomia, fisiologia e a mecânica do movimento, sensibilizando o indivíduo aos seus próprios limites. E estimula também a procura de novos caminhos para os mesmos movimentos, aliviando a agressão entre as estruturas corporais. Quanto à saúde mental, a eutonia colabora no cuidado com a integração da imagem psíquica, chamada de imagem corporal, e a imagem estética, tão almejada na parte da dança. Os distúrbios de imagem são grandes causadores de desordem psicossomáticas como anorexia nervosa, bulimia, esterilidade e distúrbios hormonais, entre outros, que distanciam o indivíduo da realidade. Ampliar as potencialidades expressivas e tornar o corpo um objeto de estético é tarefa complexa. A expressão estética do corpo envolve percepção, sentimentos e pensamentos características especialmente humanas. Ou seja, o corpo estético do bailarino não é só uma máquina que se realiza em movimentos coordenados de forma harmoniosa. Os aspectos humanos que não podem ser desvinculados da pessoa ou do dançarino estão sempre ali. Com a expressão do corpo, integrar a dupla experiência, o corpo cotidiano no indivíduo e o corpo obra de arte envolvem muitos fatores. A experiência estética da imagem pode se sobrepor à imagem que o indivíduo tem de si. A imaginação e a fantasia dos artistas sobrepõem-se à realidade cotidiana desintegrando a unidade mente e corpo, base da saúde integral. Como organizar a imagem que sentimos de nós próprios com a imagem estética? De que maneira prosseguir saudável na habitação do corpo, mesmo quando ele se torna um objeto estético? É aí que a prática da eutonia pode estimular a reflexão, com base na experiência daquilo que se sente no corpo, influenciando para que haja uma atualização sempre saudável entre a imagem psíquica do indivíduo e a imagem estética do bailarino. Logo, a eutonia utiliza recursos como o toque, o trabalho de consciência da pele e dos ossos como estrutura e do volume. A integração das estruturas e dos sistemas que acompanham a mente e o corpo da alicerceia para o dançarino se lançam novas experiências psíquicas cada vez mais maduras. Qualquer pessoa transporta para o gesto sua subjetividade, sempre original e visível no espaço que o corpo constrói à sua volta. O gesto revela a subjetividade saudável e o doentia. A arte da dança pode ser gestada na ação dos cuidados pessoais por meio do conhecimento sensível do corpo, possibilitando a abertura para a bailarina aventurar-se nos caminhos tortuosos da criação. Devemos nos manter alertas aos limites saudáveis dos treinos e do contorno dado à fantasia criativa, sem perder as oportunidades de abrir novos espaços do corpo da mente que ampliam a criação. Eutonia e ciência Edara Alexander verificou o funcionamento do tônus muscular com base na observação e seus sentidos afiados. Os alunos formados por ela na Dinamarca passam seus conhecimentos via experiência, por meio das aulas de grupo e de sessões individuais, assim como todos os outros métodos da educação somática. A argentina, Berta Vistisnes, assistente de Alexander, há 15 anos formou a primeira turma de eutonistas brasileiros da qual faz parte. Eu também, ao pé da letra, contribuo transmitindo esse conhecimento manualmente. Emoldurar a eutonia, conforme qualquer método mecanicista ou cartesiano, é descaracterizar sua essência. O conceito de tônus muscular nos moldes de Alexander difere em alguns pontos do conceito da medicina tradicional. A eutonia é transdisciplinar por natureza e abrange inúmeras áreas do conhecimento com a educação e as artes, além da saúde. leva em conta diversos pontos de vista, sobretudo a observação sensível dos fenômenos e suas variações, já que lidamos com o corpo vivo pelo viés da saúde. O desenvolvimento da educação somática pode ser dividido em três grandes períodos, no início do século XX até os anos 1930, quando os pioneiros desenvolveram seus métodos, em geral, pautados em uma questão de autocura, como no caso de Guilherme Alexander, de 1930 a 1970, período em que ocorreu a disseminação dos métodos graças aos estudantes formados por esses pioneiros, e é da década de 1970 até hoje, em que me incluo imerso nas diferentes aplicações que entreguem as práticas e estudos terapêuticos, psicológicos, educativos e artísticos. Nos dias atuais, os profissionais procuram os fundamentos da educação somática nas ciências tradicionais, como a psicologia, pedagogia, neurologia, fenomenologia, mas também nas novas ciências, como a neurociência. As bases científicas têm nos proporcionadas aberturas para as novas experiências. Elas usam um movimento criativo e ascendente a cada etapa da história do nosso corpo, do movimento e de suas reverberações na educação, na saúde e nas artes corporais. Método Enrefraie e ginástica holística. Dois pontos. Um caminho do possível orientado pela entrelinha Sylvia Sotter. A ginástica holística é um método de educação somática e não apenas uma técnica, se considerarmos técnica, um conjunto de procedimentos a serem aplicados para um fim específico. Lili Enrefraie deveria ser entendido como os passos de um caminho que cada aluno barra praticante teria de traçar da forma mais autônoma possível, respeitando os seus limites físicos e psíquicos, sobretudo, o tempo que lhe fosse próprio. Essa convicção emerge não somente da precisão com as experiências são sugeridas, mas também da atitude do professor barra orientador, que não impõe nada ao aluno. Convidando-o simplesmente a experimentar cada proposta, a pessoa deve descobrir as suas dificuldades através de seus próprios meios e é ela quem poderá ainda apropriar-se de seus recursos para vencer dificuldades e ampliar o seu leque tão possível. Em minha experiência como aluna desde 1996 como professora do método Erwin-Fried os princípios que norteiam essa prática puderam ser percebidos nas entrelinhas das aulas. Na fala de Mary Jo Guichard e no modo como fazia a condução desse passeio as nossas possibilidades motoras perceptivas e nossos limites e potenciais. As aulas conduzidas oralmente são na maioria das vezes coletivas mas podem ser individuais. O professor não demonstra os movimentos assim não é modelo ideal a seguir. Cada aula se estrutura com base em um roteiro invisível que encadeia momentos de relaxamento tentativo realenamento e tonificação. Mediante o convite sempre oral a experimentação a prática do método é um meio de ajudar o aluno praticante e encontrar um gesto mais harmônico uma postura viva que dê conta das transformações que não não cessam de ser necessárias afinal da vida não tem cura. este texto pretende apresentar alguns aspectos centrais do método Heinrich Friede entre meados de lembranças de momentos em que alguns dos seus princípios pedagógicos se revelam nas intervenções da minha professora. o método Heinrich Friede e ginástica holística Heinrich Friede formou-se em medicina alemã formou-se em medicina na Alemanha onde também foi aluna de Elisa Gingler em 1933 chegou a França pressionada pelo estreitamento da vida em seu país natal que via o crescimento dos ideias então guardou-se em fisioterapia e articulando seus sólidos conhecimentos médicos com a prática de movimentação iniciada com o Gingler seu nascimento a um método próprio de organizar um trabalho corporal que amadureceu durante décadas o método Heinrich Friede estrutura-se por meio de três eixos fundamentais equilíbrio respiração e tonicidade equilíbrio assim como pioneiros do campo de educação somática tais quais Matias Alexandre por exemplo Heinrich Friede preocupou-se com a organização vertical do homem com o alinhamento harmonioso e dinâmico dos vários números do corpo o sistema de regulagem e de compensação do equilíbrio físico e de extrema sutileza e função na menor elétrica ser persistido durante um tempo suficiente longo um leve distúrbio pode fazer aparecer com o tempo uma doença crônica que o médico dificilmente conseguirá curar para o jogo de equilíbrio aconteça como um processo de ajuste contínuo é preciso que a coluna vertebral possa se reinserir no equilíbrio geral do corpo que as rétimas encontrem um bom empilhamento o coluna conto de garantir tanto mobilidade quanto estabilidade a busca por um apoio bem distribuído nos pés mantendo estimulado a sustentação e a elasticidade dos três arcos plantares faz-se fundamental a fim de garantir uma base sólida e confortável para a construção do edifício corporal além disso organizar os pés é condição essencial para que os joelhos se destranquem e com isso seja possível achar uma posição confortável para a bacia bem como promover e assegurar coordenação eficaz dos músculos do sualho pélvico e do transverso abdominal para ponteiras vísceras sem tensão excessiva por intermédio do acionamento dos cabos vertebrais a coluna vertebral encontra sua vertical respeitando as curvas fisiológicas e dando apoio para que aquela cintura escapular seja sustentada na caixa torácica e que a cabeça se organize sem esforço respiração se pensarmos a postura como sinônimo de atitude podemos entender que o modo como a organização vertical estática se dá revela um comportamento mais geral a postura não se restringe aos seus aspectos biomecânticos ela se intimamente ligada à maneira de como cada indivíduo se coloca na vida e se organiza em relação à aceleração da gravidade e as solicitações do mundo em em fried afirma o comportamento de um ser se manifesta em todos os detalhes do seu aspecto motor o ponto de partida de nossa ação terá portanto apenas uma importância secundária as características desse comportamento emitiriam tanto de um gesto de membros superiores como o salto ou da marcha além disso a forma de como a respiração de cada um se organiza e também sempre reveladora dessa atitude geral para o método Henry Fried faz-se importante ajudar o indivíduo a descobrir sua expiração pode ocorrer em três tempos expiração expiração e pausa no entanto não é caso de ensiná-lo a respirar por intermédio de exercícios expiratórios e sim a ser aluno encontrar o ajuste delicado entre respiração e movimento levando a escutar sua música expiratória e encontrar o ritmo que ele é próprio vale lembrar aumento da inspiração nunca deve ser fixado consciente voluntariamente não se trata de forçar uma inspiração profunda ou mesmo uma inspiração audível deve-se esperar o corpo manifeste uma necessidade de ar o ar encontrará tão espontaneamente sem provocar ruídos e na quantidade necessária tal inspiração faz nascer uma sensação de leveza livre e liberação tonacidade é muito comum que esforço muscular empregado em algum de nossas ações ultrapasse e é muita necessidade para realizá-las tendemos a não modular de forma eficiente e econômica o nosso tônus fazendo em que certos músculos de distância sempre com mais tono do que é preciso e outros tenham tonos essencialmente baixos essa distonia permanente é responsável por sensações de consórcio desgaste energético apatia até angústia se os músculos assim passam de encrispados não há como responderem a novos estímulos de modo saudável uma vez que já estão em estado de tensão exagerada conseguir liberar melhor nossa atividade tônica é de suma importância para que o jogo muscular se harmonize de maneira que o corpo encontre um estado de relaxamento ativo e ao mesmo tempo prontidão para ação entrelinhas em junho de 2007 uma noite de grande vento caminhada numa calçada no Rio de Janeiro foi atingida por trás da cabeça por um objeto pesado que só pude identificar posteriormente já que não o vi chegar por conta da ventania um fundo de 2,5 kg desceu de uma árvore e atingiu em cheio meu parietal direito não houve maior estrago pois reagiu ao impacto com prontidão e algum relaxamento sem tempo para refletir é evidente que a amortecia pancada em todas as minhas articulações flexionando membros inferiores e acomodando a lona com o vertebral e de modo o eixo impacto dancei com o fruto amortecendo em todo o meu corpo que se deu com uma sanfona e não se enjeceu nem fachou a tomografia revelou o penas de uma sanfona no local do impacto de uma sanfona no local do pacto no método inferiores que fiz nos meses seguintes me ajudaram a reorganizar meu corpo de que de forma global estava marcado pelo encontro com esse objeto voador mais tarde identificado uma vez no meio de uma aula de estúdio de Marie-Jo na Rue de Paris não a mim especialmente sugerindo que colocasse os pés para o ar e os mexeu no intuito de alinhá-los caso não estivessem na traverseira da vista que eu vi a mesma sugestão ainda para o grupo Marie-Jo estava em pé ao meu lado observar-me com tranquilidade novamente ajeitei meus pés perguntei a elas na Rue de cima se eles agora estariam por ela ela serena e segura me respondeu sem deixar me olhar quem sou eu para saber o método inferiores considera as correções feitas fora pouco servindo de que de que adiantaria se Marie-Jo me dissessem meus pés não estavam paralelos o que com certeza era o caso se eu havia tentado várias vezes alinhados para mim eles estavam na posição de resultado da professora eu acreditaria alinharia meus pés com base na informação visual que ela recebia e me transmitia logo muito provavelmente sentiriam meus pés mal olhados esses pés agora paralelos seriam estrangeiros da minha possibilidade naquele momento a Marie-Jo estava a enfatizar que o convite para que eu organizasse e nada mais a querência na ampliação do processo da propriocepção na capacidade a cada vez mais perceber melhor com mais precisão por meio da prática regular do trabalho e faria com que em que momento os próprios meus pés achassem um novo lugar de conforto nos anos em que frequentei toda semana as aulas de Marie-Jo ouvi seguintes frases ótimo inimigo do bom cheguei aos métodos mágicos depois de décadas de dança embora infelizmente a pedagogia da dança tenha evoluído muito em ambientes na direção de um espírito maior ao corpo do bailarino a seus limites e a seu ritmo cheguei emmercada pela ideia de que é preciso sempre fazer mais mais e melhor de que fazer mais seria sempre o melhor assim durante anos estiquei meus joelhos no máximo que conseguia forçei minhas articulações coxofemorais para que tivesse um grau de abolição e rodação externa que deixassem meus professores satisfeitos aí eu via que se não estivesse quase doendo ou de fato eu não estava fazendo nada muitos anos eles antes depois entendi esse saber foi-se incorporando que o ótimo na maior parte das vezes é inimigo do bom aprendi também que não é necessário fazer o melhor movimento levar qualquer articulação ao seu limite máximo ou contrair um grupo muscular ou alongá-la até experimentar o desconforto há um imenso leque de possibilidades para o movimento nesse terreno por meio faz-se necessário atualizar as novas capacidades de cada dia descobrindo-as escutando-as e respeitando-as experimentar o movimento possível hoje aqui e agora já é muito para quem tenta ir mais longe até porque como escreveu o poeta Paulo Leminski isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além modos de ver e vivenciar o mundo invertendo lentes no ensino da dança Marília Veloso esse artigo reflete sobre procedimentos de modernidade no âmbito da experiência sensorial e relaciona a proposta do sujeito do sujeito encarnado da autora Denise Najamanovich com um possível procedimento para a mudança de nossas respostas motores isto é olhar atento ao ciclo perceptual sugerido por Barnier Ben Bridger Corren criadora do sistema Body Mind Connecting o texto conduz a um questionamento a respeito das possibilidades de despertar a produção de outros sentidos para as escolhas que fazemos distintos meios até mesmo no ensino da dança além de visar uma aproximação com debates ora em curso que assumem a importância dos nossos hábitos perceptuais no entendimento que temos do mundo e no momento como nos relacionamentos com eles introdução quando Denise Najamanovich aponta em seu livro o sujeito encarnado a permanência ainda hoje de metáforas constitutivas de concepção de modernidade e do corpo da modernidade ela nos alerta sobre uma crise uma crise não de algo específico senão de nosso método de entender e experimentar o mundo e portanto de se relacionar com ele a crise ou autorgada pelas alternativas da contemporaneidade que romperam com os paradigmas da modernidade a central à concepção da modernidade está determinismo que segundo Lia Prigogine tem raízes antigas no pensamento humano o que possibilitou o acesso de uma visão que escape a dor e da mudança o receio da crise provocada por qualquer mudança condição primária da transitoriedade dos acontecimentos da vida contribui para a criação de mecanismos que aliviassem a condição de hoje estendida como inerente aos seus processos de sistemas vivos o conhecimento matemático divulgado por Galileu Galilei que fundamentou a física clássica além de abranger a queda dos corpos e o movimento de rotação da terra se forjou com o absoluto externo e externo sendo a lei do momento de Isaac Newton por exemplo de lei de caráter determinista uma vez conhecidas as condições essenciais podemos prever qualquer posição passada ao futuro de uma trajetória no conceito de reversibilidade do tempo definido pela física newtoniana a exemplificado na ideia de trajetória na qual se pode avançar e torcer e na busca pela certeza a fim de aplacar qualquer possibilidade de dúvida encontra-se um sistema referido a conhecimento e poder aplicação de certos princípios para o controle e uma relação com a natureza está subordinada aos próprios do homem no diálogo entre ciência e natureza organizam-se consensualmente modos de ver o mundo que acabam naturalizando modelos para vivenciar as experiências nosso entendimento do mundo está vinculado a como experienciamos e isso estabelece parâmetros de como compreendemos nesse sentido refletir cerca de alguns parâmetros que instituíram comportamentos sensórios motores é examinar o campo das possibilidades circunstâncias onde a experiência se deu noções de espaço ou tempo definiram padrões de movimento e restinguiram ou possibilitaram o desenvolvimento de habilidades sensórios e motoras pelo método de como as experiências podem ser vivenciadas vivenciar uma experiência a certa medida direcionar o olhar para como as relações acontecem em determinado momento permitindo que elas se estabeleçam ou não tateando refinando o conhecimento sensório e motor o momento parece sempre atrelado nessa história entre um estilo e uma motorização o mundo torna-se disponível para nós quando nos movemos em relação a algo na interação com o outro por meio de ação o fazer o movimento em direção a uma aparência em algo modifica-se aos nossos olhos conforme o momento quando isso depende de como se move em relação a nós a noção desenvolvida pelo filosófico Alvano é pesquisador de percepção e das ciências cognitivas implicar a articulação entre como vemos barra entendemos alguma coisa com o movimento que somos capazes de explorar no entorno de algo com o qual nos pomos em relação a relação manda o movimento e o movimento estabelece um tipo de relação no movimento também o que se move gera mudanças e cria habilidades uma espécie de domínio o conhecimento constitui um complexo de habilidades sensório-motoras que desempenham o fundamental envolvem capacidades de orientativas a embriagação entre como experimentamos o mundo pelos sentidos e pelas percepções e a forma de como entendemos falamos e agimos nesse mesmo mundo configura um espaço evidenciado pelo corpo durante determinada experiência e não se reduz a ideia de que possuímos apenas absensórios do motor sequência fixa no entorno existente entre um estímulo a uma proposta motora seja falada escrita ou informada no movimento a um espaço a ser explorado por nosso foco ativo que pode levar a uma escolha diferente dos padrões habituais quando propomos a solucionar problemas na ação presente ou em movimento a exploração do aparelho sensório motor no ambiente e da maneira de como o ambiente se propulsiona as condições para dadas experiências serem vivenciadas ou não depende do método de como a própria experiência vai se configurar e a possibilidade de estabelecer relações com outros explorar chances de estabelecer relações envolvendo como nós aproximamos ou nos afastamos dos estímulos organizamos respostas ou articulamos condições proporcionadas por determinadas situações do corpo é o ambiente onde se destaca a percepção dos sentidos a visão da audição do olfato do paladar do tato da ação motora decorrente dos estímulos as estrelas envolvidas na modernidade delinearam determinadas condições para a experimentação dos sentidos e pelo jeito como o espaço foi recortado o tempo aprisionado e o movimento restrito o corpo corporalizou os parâmetros disponíveis e configurou o formato de estruturas de entendimento e ações para o intermédio deles todavia parece que a busca pelas certas definitivas não solucionou as dúvidas nem manteve os corpos e o mundo afastado dos riscos assim o endialamento do espaço do movimento e do tempo e modernidade não foi suficiente para garantir nossas dificuldades muitas concepções da modernidade são imprescindíveis afinal como consideraríamos uma casa sem a física de Newton a proposta aqui é uma observação quando há os astros que determinam conceitos e propagam de modo como exploramos nossa volta é a mesmo que entenderam os dias de hoje em que possivelmente continuam a ajustar nossas lentes pelos parâmetros da modernidade e ainda reconhecer extrinsicabilidade entre experiências movimentos e entendimento a nós e os outros a ideia de reversibilidade da narratória foi extrapolada por outros modelos e pensamentos da contemporaneidade que permitem multiplicidade de espaços e outras relações com a nossa experiência também entendida como biológica a experiência sob parâmetros da visão da modernidade a ideia de exceções da experiência pluralizada está vinculada ao nascimento de modernidade que se pauta nas leis da natureza como com puntação legalista temos utilizado isso por problema em algo que se força sobre a natureza tendo de seguir certas leis o controle da experiência estabeleceu-se por busca de certeza pelo domínio ao se interrogar a natureza quando foram empregados como recurso a contenção dos tempos no relógio a captura de espaço enquadrada por um fixo numa pintura de aprisionamento em movimento por leis digitais naturais necessárias eternas o universo como grande mecanismo elegido por leis rigorosas fazia parte do desejo da natureza para Najamanovitch no mundo mecânico os corpos mensuráveis a única visão de espaço possível foi fruto como conhecimento de um processo de geometrização a perspectiva geometrizada especialmente as coordenadas fixas a padronização e a reificação dos sistemas apresentação matemática como a geometria analítica e o cálculo infinitesimal a importância de padrões de instrumentos de administração determinaram conhecimento de tal qual uma viagem virtual onde fora dos desejos de conções de discurso estariam também independente dele conhecimento objetivo na abstração e construído como base nesses métodos de afundar experiência levou este paradigma importante considerando a visão clássica verdadeira e inquitinável separação radical do sujeito do objeto mutua o distanciamento independente do sujeito daquilo que vem entre quem observa e observado invocado pela sistematização espacial e pela medição das condições e do corpo observador pretendiam se afastar da emoção e da experiência humana no processo de negação sensorialidade do corpo e da noção de que o experimentador fazia parte um exemplo de recorte sensorial pode ter restringido um olhar amplo e imaginário olhar conduzido constantemente um mesmo padrão de visão que centralizava o foco em uma pintura e dos envolvimentos em outras discionalidades durante a experiência de apreciação as particularidades das das relações entre espaço tempo e movimento concebidas pela óptica do século 15 estão implicadas na geometrização do controle do tempo cronológico perseguindo a contagem minuto a minuto na restrição do movimento deve-se considerar aquela permisa já citada que o mundo se faz que o mundo se faz disponível a quem percebe por meio do movimento corporal gerado no instante de interação com o objeto uma pessoa ou situação na experiência perceptual de criaturas habilidades corporais e isso acontece conforme possivelmente nos mover a relação ao objeto ao modo como notamos como a experiência é experimentada é fixada pelo que fazemos ou somos capazes de fazer no momento em que a experiência se dá se nós acostumarmos a uma forma apenas resposta motora indeterminante de um mesmo estímulo que se repete obtemos ou não certas habilidades ou qualidades de ação que decorre do que nossas experiências anteriores não precisam ter de que ao se mover em relação mudam-se em relações ampliam-se as chances de experiência perfeitual sem presídio de movimentos de limitaria de experiência e do nível especial lidamos com ele pensando para que pudéssemos existir ficou restrita a concepção da modalidade no campo de possibilidade da percepção e sensibilidade o que formatou uma visão de mundo e por conseguinte um mundo um modo de instrumentar e de construir um corpo mediante os olhos cobertos por um óculos que embaçaram e talvez ainda embaçem a potencidade da experiência sensorial o corpo na modernidade dominado por um único discernimento do olhar de Deus no lugar das certezas absolutas de onde não se tem o perigo de ocorrer riscos por serem fundamentadas nas leis naturais e grosos e imutáveis que permitem ao ser humano não despencaram no abismo das incertezas e dos caos vistos por perigogina como conceito que modificou a formação dessas leis da natureza que responde a sequência temporais regulares indeterminação no comportamento temporal e dispersão das trajetórias a perturbação no paradigma da modernidade baseia-se na descoberta da divergência da especialidade da trajetória das situações afastadas de equilíbrio do encontro e da coerência na ostilação tendo resvalado nas noções do tempo e espaço o consenso da modernidade deve ter de lidar com a condição estimável pautando-se na física nos sistemas abertos que prevê transformações no corpo e nos processos de vida que se relacionam com a organização deles com as redes de relações que geram mudanças na identidade das coisas e nas novas concepções presume a auto-organização dos sistemas vivos o que ocorre no estabelecimento de relações gerador de complexidade a auto-organização dos sistemas abertos de não equilíbrio aqueles que tocam energia material ou informação com seu ambiente permite a formação espontânea auto-organizada de padrões emergentes pela instabilidade nos sistemas auto-organizantes não existem deuses ex-máxina não há nenhum fantasma na máquina que ordena as partes segundo os autores o cérebro é um bom exemplo do sistema auto-organizador sujeito a leis dinâmicas não-lineares vivem próximos a limites entre comportamento linear e não-linear sobrevindo melhora a base da instabilidade e da irregularidade encontra-se a enfermidade a visão dos processos conectivos tais quais perspectuais é posta em discussão a partir dos pressupostos e passa a interessar o modo de como percebemos e elaboramos conceitos estudos de George Lakoff e Mark Johnson a respeito de metáfora mede do entendimento de mente como corporificada e assume o corpo como tal conhecimento os atores consideram importante que o modo que o modo se conceitua não por se deslocar do corpo o corpo alcançado é uma importância que equivale da mente no determinismo passada a razão a ser redimensionada pelas peculiaridades do corpo e das experiências vivenciadas por estes os sentidos portanto não é só o campo visual são redimensionados aos olhos dos cientistas o que permite a ideia de uma inversão de imagem do mundo de não tão facilização porque estamos afastados pela concepção da modernidade no campo de possibilidades sensório-motores é tão enredado o tapete formulado com base com o que vemos que o que dizemos que vimos depende de nossa capacidade de perceber e não menos as coisas em si cada um vê um dado ponto de vista e está contaminado pelas experiências prevas vividas as quais interfarem como vai vir notar de uma próxima vez pré-expectativas fazem parte deste jogo de acertos suas nas vências de algumas vezes imperem que a experiência sensorial venham acompanhadas de outras angulações dos postos motores segundo Herma Chardin e Blas que lê existe muita interação entre diferentes cientes cerebrais sobretudo os do toque da visão que realimentam as vias motoras e tratos estímulos visuais são suficientes para induzir o cérebro a experimentar outras ações motores mesmo em membros não existem amputados as atividades corporais tem a função de desenhar os círculos neurais que constroem padrões neurais conforme da Mase 2004 isso ocorre em uma interface constante dinâmica com atividades do corpo deve-se pensar por conseguinte que não só no primeiro ano de vida ou ao longo do processo de desenvolvimento da otogênese nossas atividades corporais interliniam esses circuitos neurais mas durante toda a vida o entendimento da plasticidade do cérebro é relevante para quem trabalha com o corpo humano o movimento e a dança por todo estar vinculado possibilidade de alteração da imagem corporal de uma pessoa a estratégia utilizada por remachadam basqueler expõe um exemplo de plasticidade ao propor o uso de um espelho para eliminar fantasmas do cérebro de seus pacientes por meio de um jogo de espelhos imagens desencadeia-se no paciente um feedback visual que admite desbloquear os circuitos nervosos por uma negação do cérebro a receber sinais confinando ou seja é um feedback visual dizendo-lhe que seu braço está movendo de novo enquanto seus músculos estão dizendo que o braço não existe para para machado a imagem é entendida como informações compartilhadas entre que se reconhece e se modifica reconhecer do latim reconhecer de novo logo outra oportunidade para olhar para o mesmo ao ser visto em outro tempo sob um ponto de vista espaço temporal modifica reconhecer e modificar são qualidades em em secas ao ciclo perspectiva chance de rever conceito de ação motora há uma mudança em potencial no contato visual ou em qualquer outro sentido ao se opor em relação se manter o contato com informação se relacionada com ela na manutenção do contato poderá imigir o que modifica o extremamente a surpresa e a oportunidade quando machado sugere que as alterações que se dão no corpo são detonadas pelo reconhecimento da existência do próprio corpo permite-nos considerar que refinar o conhecimento de nosso ciclo perceptual e de como estabelecemos relação com o mundo consiste nas possibilidades de acionarmos informações o sistema corporal composto por inúmeros subestimados em perante a dissipação dinâmico sensível a pequenas perturbações e eventos protenidos rotantes esboça-se aqui a proposta é que a experiência possa ser voluntariada e provocada e sacudida das malhas finas do que nos é familiar e seguro na vivência de nossas partes práticas no movimento e nos processos de criação em dança a própria ideia da dança desenvolvida apenas dentro dos estúdios de dança ou dos teatros podem ser possam discussão as salas as salas de aula de dança por usufruir condições conviventes com a necessidade básica estipuladas num senso comum para a dança como um chão apropriado podem ser utilizadas como laboratório onde se simulam outros estímulos e se testam procedimentos afinal é possível entender o local como um ambiente que envolve o corpo e as práticas que este exercita muitas vezes todos os dias a que funciona tal qual um suporte para as técnicas arriscarem as certezas destrutivas virarem certezas na convivência com as resoluções e soluções já encontradas na prática diária do corpo reconhecendo-se modificando padrões de estímulo respostas podem ser uma metodologia que compreende o movimento contínuo das habilidades sensório-motores como a exploração do movimento baseado apenas numa construção física entre quatro paredes aparentemente fixas e sem movimentos se articula com as lentes da modernidade como é visto e tratado a aparelagem sensório-motor ora sabe-se que qualquer prática corporal de uma luta universal é uma prática é uma técnica de dança ou seja ou seja ela clássica moderna jazz dança de salão flamenca contemporânea entre outras se afinará as habilidades sensório-motores daquele corpo no sentido ou melhor na direção em que ele se torna mais empregar motores especialmente outras habilidades motoras conforme o professor capaz de perceber os círculos até mesmo é possível testar a destreza e o controle técnico quando ambos são colocados em xeque uma inversão da posição do corpo com o elemento verticalmente é importante então por que não testá-lo de cabeça para baixo testar a alimento de cabeça cauda e zíquio tornozelos de cabeça para baixo e invertidos indo além da perspectiva do corpo da técnica em que medida nos interessa formar apenas bailarines virtuais competitivos de que forma eles permanecem o mercado após uma década de tostão as aulas de dança também devem ser planejadas com uma população política da atuação do mercado e reflexão sobre a ideia de que se tem se queria ir do mercado comparar com o mercado da dança é preciso acercar que revelança de expandir noção de mercado a área da dança faz seu fundamental a todo momento ajustar os filhos para averiguar para o mesmo serve a formação da dança nós tocante aos sentidos podemos praticar praticar a dança de usar o aparato visual de outro sentido ao olharmos uma imagem seja ela de nós mesmos é mais confortável assumirmos de atemão que somos como a projeção do que imaginamos que poderíamos ser sistemas ópticos avançados cobrem um aspecto maior do que o olho humano é capaz de ver para poderem converter algo que não vemos naquilo que vemos de fato essa é uma técnica para análise interpretativas mas acuradas de imagem geralmente utilizadas em sistemas de segurança por envolverem o levantamento de suspeitas como técnicos especializados na interpretação de imagens são treinados para se tornar mais aptos a detectar o que está invisível em uma imagem essas outras teorias permitem entendermos que na exploração de nossos sentidos e suas possibilidades de zoom e zoom out novas leituras daquilo que já temos por certo acendimento corporal pode emergir o aparato sensório-motor pode ser constantemente reconhecido naquele sentido supra mencionado e habilitado a se habilitar pelas provocações que tal dança arte como nenhum outro propício do corpo do movimento produz sentidos atuando no ensino mediante na plástica proporcionada a experiência de expansão de potencial de cada um como caminho que amplia nossa capacidade de escutar e ver em realidade A certeza de mudança aposta a presença de crises que acompanham o que diferentia o sentido de perda ou dor pode ser assumidas com os que impulsionam a produção de novos sentidos Entre o confiar e o suspeitar de si mesmo como profissional e professor de dança acessam uma infinidade de questões sobre si próprias e sobre a dança que praticam e propõem como prática um para o outro ou examinar pela expansão dos sentidos e da experiência espacial temporal e de ação em que tipo de lentes insistimos em ajustar no uso diário ajuste considerado a probabilidade de ser acertado o potencial criativo e exploratório de nossos sentidos e mais ainda o potencial criativo de nossos alunos possíveis futuros profissionais da área de conhecimento da dança dança e educação somática a técnica na cena contemporânea Jussara Miller introdução a prática claus viana vivenciada por mim quando a aluna da claus rannier viana norteia o trabalho didático e criativo há mais de duas décadas e serve com âncora dessa abordagem refletiva como professora pesquisadora e colaboradora atuei ao lado de rannier viana participando do curso de formação profissional da escola claus viana onde pude aprofundar minha investigação didática e criativa ampliando-a mais tarde a pesquisa acadêmica o que resultou na publicação do livro a escuta do corpo sistematização da técnica claus viana sumos 2017 fruto de minha pesquisa de mestrado em artes na universidade estadual de campinas unicamp são paulo concluído em 2005 além do meu doutorado também em artes encerrado em 2010 na mesma instituição a minha atuação como bailarina e docente de dança e educação somática é o eixo central do envolvimento da discussão aqui presente as linhas que se cruzam no meu trabalho educacional e artística se alimentam mutualmente além de agir em processos criativos como bailarina coreógrafa diretora e provadora provocadora ou professora no salão de movimento um espaço de dança e educação somática que inaugurei em 2001 em campinas e que proporciona atividades cujo foco está na reflexão do corpo e no estudo do movimento consciente com base na prática de técnica claus viana nesse espaço de ensino pesquisa e criação ministro aulas para estudantes e profissionais de diferentes áreas educação saúde artes cênicas em geral e para todos aqueles que querem conhecer o seu próprio corpo é lidar com ele pautando-se na investigação do movimento consciente o curso promove autonomia corporal para que o indivíduo pesquise e aplique os elementos da técnica do seu próprio contexto de interesse e atuação vale ressaltar que a ideia de corpo que utiliza nesse contexto remete ao soma ou seja ao ser corporal humano na sua integridade não ao corpo cartesiano mecanicinista mas ao contrário ao corpo holístico vestido pela vivência e pelos saberes o pesquisador estadunidense Thomas Hanna é um dos pioneiros da educação somática e foi quem definiu o termo pela primeira vez em 1983 num artigo publicado na revista Somatics Estrasa Kappa 2009 A educação somática consiste em técnicas corporais no qual o praticante tem uma relação ativa a consciente como seu próprio corpo no processo de investigação somática e faz um trabalho perspectivo que direciona para sua autorregulação em seus aspectos físicos psíquicos e emocional a presente discussão reflete sobre as contribuições da dança e da educação somática para a cena contemporânea contextualizando as questões do corpo cênico com base no referencial somático a técnica como processo de investigação pensando técnica como processo de investigação e não apenas como resultado almejado de habilidades a possibilidade de clarificar que técnica tem movimento e que não se fecha em si tal como esclarece Viana 2005 Klaus Viana deixou claro que o seu pensamento de técnica não é sinônimo de aquisição acumulativa de habilidades corporais portanto quando falamos de técnica Klaus Viana compreende-se o processo de investigação que provoca e proporciona por meio de procedimentos específicos um caminho de construção de um corpo cênico e que esses procedimentos não se apresentam de forma cristalizada ou estanque são estratégicas e ferramentas para disponibilizar um corpo que dança logo o pensamento de técnica deve ser reatualizado para que nos entendemos continuamente pois sobretudo no território da dança quando se fala em técnica ela ainda pode ser vista como treinamento físico mecanicista dependendo da experiência e abrangência de olhar do bailarino entretanto a técnica é capaz de ser percebida por outro prisma acreditamos que técnica é algo vivo flexível que sem perder o seu fio produtor e sua linha em nenhum instante nos lembra autoritarismo e obrigatoriedade a técnica é um meio e não um fim o pensamento de técnica exposto por Viana é coerente em termos teóricos porém na prática é comum estudantes e profissionais de dança a relacionarem ainda a prática exaustiva e perceptiva de conquistar movimentos cada vez mais virtuosos dessa maneira além pode embaçar uma incongruência pois criticam em discursos verbais o termo técnica indicando-o como fechado ou se reduz a uma fórmula a ser respetida e de forma contraditória na prática valorizam a mesma técnica cristalizada como necessidade a dança séria e com rigor como o único caminho a alcançar a organização metas e resultados no século 18 faz-se cada vez mais urgente o entendimento de técnicas como um conjunto de vários procedimentos de investigação e aplicação e aplicação de conteúdo não se trata de apontar o que é melhor ou pior certo ou errado ou qualquer outra dicotomia mas sim de se eleger de modo consciente processo de atuação para a construção de um corpo cênico que não reduz a pessoa e o instrumento a ser lapidado no entanto arremete ao soma ou ao indivíduo que trabalha com a autonomia de um pesquisador em prontidão e investigação vejo a técnica tal qual um processo e caminho de investigação pois vive na pela durante anos como estudante cerca com tradição afinal tinha aulas de técnicas variadas na graduação de dança unicamp e ao mesmo tempo os cursos livres regulares de Klaus e Rainer Viana em São Paulo muitas vezes a sala de aula surgia algum conflito de informações antagônicas de abordagem corporal linhas diferentes para serem desenvolvidos determinados movimentos nomenclaturas metodologias etc fui solucionando fui solucionando os conflitos com o estudo de caminhos e estratégias para trabalhar sem se anular isso é trazer para dentro da sua sala de aula o meu olhar de estudante pesquisador com soluções de movimentos e de posturas que estruturam um pensamento na dança e não apenas um treino de dança é certo que todo treinamento tem consequências no corpo um corpo treinado com horas diárias de clássico será distinto de um corpo com treino de técnicas circenses que por sua vez será destino do treino de técnicas de moderno etc contudo se a própria técnica já se apresenta como processo de investigação na sua construção didática por exemplo a técnica clausiana o indivíduo já se disponibiliza de forma diferente em outras aulas e a sua aplicação já será direcionada a pesquisa corporal uma questão essa outra abordagem de aplicação técnica em geral pode ser confundida com uma preparação somente ou uma facilitação para se fazer e potencializar outras técnicas eu vejo isso como risco de hierarquizar as técnicas já que se uma delas serve a outra se cria uma relação serve como se uma técnica fosse exclusivamente uma preparação corporal para em outro momento se ligar com a técnica de dança em questão por exemplo trabalhe com a técnica clausiana a fim de executar melhor os movimentos da aula de clássico de contemporâneo ou do que for trata-se da mesma relação apresentada entre dança e educação somática em que a prática somática pode melhorar o desenvolvimento do bailarino etc mas a técnica clausiana mostra-se um caminho técnico para disponibilizar o corpo que dança e não só uma preparação para a questão que coloco não é negar que a técnica clausiana ou qualquer técnica somática vai facilitar e muito o desempenho de movimento do bailarino entretanto afirmar que ele consiste em uma técnica de dança que inclui o indivíduo e que aborda a dança de uma maneira mais aberta culminando assim numa técnica de dança com esfoque somático que disponibiliza o corpo para a cena contemporânea e seus diversos caminhos e atravessamentos o corpo na cena contemporânea quando falamos de dança contemporânea estamos falando de diversidade polaridade estabilidade transdisciplinidade ou seja trata-se de uma dança que tem transitoriedade e se transforma com o tempo portanto devemos vê-la por vários ângulos e esfoques ao considerar variedade inerente a dança contemporânea pode focá-la com inúmeras lentes com esfoque esportivo na qual os bailarinos se apresentam com um físico treinado e rigor esportivo tendo muitas vezes o próprio coreógrafo formando formação em educação física desenvolvendo a criação cênica no território de superação de limites com enfoque popular em que raiz das danças populares brasileiras motivam a criação da coreografia com enfoque na improvisação que privilegia a improvisação na cena com enfoque teatral etc enfim são infinitas as escolhas de atuação a criação na dança contemporânea é comum nessa diversidade da dança contemporânea que o treinamento diário de grupos de dança continue sendo ainda o balé clássico no entanto nesse caso a relação hierárquica estabelece uma forma diferente pois o clássico não se mostra como técnica que serve a outras mas sim como o mais eficiente dos treinamentos para o bailarino agir em qualquer criação de dança contemporânea ou com com frequência com a única opção de treinamento pelo próprio histórico de vivência em dança do balarino e ou coreógrafo afinal foi o clássico que formou tecnicamente e portanto pode confortá-lo para a postura é isso o que sei fazer é isso que eu sei ensinar a questão aqui não é começar uma análise sobre a adequação ou não do balé clássico que a meu ver se revela como uma técnica eficiente ao longo de décadas de aplicação para a dança contemporânea o questionamento está na atuação ou desvinculação entre o trabalho técnico do bailarino e seu trabalho criativo ou seja questiono a ideia de que quando o bailarino está trabalhando tecnicamente ele possa se desligar de suas estratégias de criação e percepção porque estaria somente treinando e treinando e treinando para num segundo momento agir de modo criativo como se buscasse de início um corpo técnico para dar uma resposta criativa em seguida observa-se que desde 1990 que a dança contemporânea brasileira indica uma significativa mudança de pensamento e operação artística que configura uma nova dramaturgia corporal com outra construção do corpo o que eu chamaria de corpo vivo ao vivo na cena o momento presente da cena ficou mais evidenciado muitas vezes com estratégias de improvisação surgindo relação mais permeáveis em dança teatro e performance hoje cada vez mais o corpo artista da dança e do teatro está presente no discurso acadêmico a conexão entre teorização e prática artística é um fator que fortalece o campo da dança contemporânea e essa relação pode funcionar como amplificador e potencializador dos principais da dança e da sua viabilidade de participação na academia com a expressão do artista da dança tanto com a sua prática artística quanto a sua reflexão crítica e teórica enquanto pesquisadora da técnica Klaus-Viana reconheço que tratar o corpo em movimento se forma aberta e abrangente converge com a momento e crescente reflexão a respeito do corpo e das suas fronteiras borradas é possível levar em conta que as reflexões acerca da dança contemporânea do Brasil vem criando seu percurso há duas décadas coincidindo com o meu percurso de formação e atuação em dança logo a minha vivência prática testemunhou esses processos transitórios e históricos os pesquisadores Caça Novas e Linneu Dias em seu livro Dança Moderna 1992 dedicaram um capítulo a Klaus-Viana e analisaram em grande aceitação de seu trabalho em São Paulo nos anos 1980 o que coincidiu com o período no qual considerável parcela da população se interessava em potencializar sua capacidade física e que certos coreógrafos buscavam corpos mais potentes para dançar as cenas contemporâneas procurando as técnicas mais variadas distantes da mecanização a distância da mecanização no movimento é uma das características da educação somática que trata do corpo sensível e experienciado interiormente nos dias atuais o olhar dado à dança contemporânea volta-se muitas vezes para o recurso oferecido pela educação somática ou seja para a busca da sua consciência do movimento como tentativa de construir uma organização por intermédio do corpo presente e disponível para a expressão da dança ou melhor do corpo que compreende o movimento e elabora a sua atenção em relação ao todo o corpo em relação e corpo em criação as técnicas clausvianas propõem a ação criativa implicitada com a ação técnica isso é o indivíduo em trabalho técnico está em ação investigativa de sua relação com o próprio corpo com o corpo do outro com o ambiente espaçoso e com sua percepção assoada aguçada no momento presente para a criação de outro momento movimento por isso podemos falar de um corpo em relação ou seja uma atenção no corpo em relação ao todo ao outro ao espaço ao ambiente numa rede de percepções a professora e pesquisadora Neide Neves 2008 em seu estudo em diálogo com os neurocientistas Antônio Damásio e Geraldo Edelmen concluiu que um trabalho corporal cujo objetivo consiste em um corpo disponível para o movimento deve incluir quatro fatores fundamentais terreno percepção meios sensação movimento imagem mental conceito tempo atenção presença e espaço ambiente veja um ponto diferente na técnica clausiana pois nela o trabalho com a percepção do corpo técnico afeta o corpo criativo logo tais corpos abordagens não se apresentam separadamente trata-se do indivíduo investigador em toda a sua potencialidade o corpo em relação e o corpo em criação durante essas décadas de pesquisa foi possível constatar que os bailarinos que vem em uma abordagem apenas clássica em sua formação pode conter certa dificuldade em ver a técnica clausiana com técnica justamente pela separação entre técnica e criação que ocorre no território da dança tradicional o percurso proposto pelos vianos às vezes pode ser considerado livre e aberto demais ou até mesmo como só uma improvisação que não é reconhecida com o status de técnica de dança vislumbrado pela dança formal esbarramos no subcontexto de que quando exploramos os principais dos vianos os princípios dos vianos estamos falando de outra coisa talvez de expressão corporal ou de consciência corporal como toda herança que temos da dança formal está imantada no nosso corpo algo que se contraponha a isso é capaz de parecer como negação e não dança assim a visão de corpo permanece com uma abordagem dicotômica e mecanicista ao contrário de uma abordagem plural ou seja considerando as diversas técnicas e os vários caminhos a serem escolhidos e trilhados a construção de um corpo cênico a construção de um corpo cênico é consequência da prática corporal de trabalho do dia a dia de sala de aula direciona aqui o olhar para o conceito de técnica necessário para o corpo de que dança e se a construção de um corpo cênico a construção de um corpo cênico é consequência da prática corporal de trabalho no dia a dia de sala de aula direciona aqui o horário para o conceito de técnica necessária para o corpo de dança enforcando a reflexão Como se constrói ou como se prepara esse corpo para a cena espetacular? Analiso nesse artigo a prática clausiana, enquanto técnica de dança e educação somática é como essa aplicação ocorre no corpo de artista e também no corpo do indivíduo que não é artista, ou seja, o praticante que não tem foco profissional nas artes cênicas em geral, muito comum nas aulas práticas das técnicas, pois na mesma sala se encontram praticantes com interesses disparados. Lidar com uma diversidade de público e, por conseguinte, uma diversidade de corpos para inferir no processo tanto no praticante como no propósito cênico, quanto aqueles no referido propósito. Tambalar as mesmas questões e tópicos corporais com profissionais estudantes das artes cênicas. O corpo presente Constrói-se o corpo presente por diversas estratégias e procedimentos diferenciados cuja premissa é a escuta do corpo tratando-se de um processo que baseia na percepção como mola propulsora do estudo de um movimento que, em meu ver, não deixe de ser processo tênico. O treino da percepção foi reivindicado como um ano tal qual um aprendizado de entregar-se a panorama que circunda, o quais é agora, os seres humanos devem finalmente aprender o que significa realmente ver ou ouvir e tocar sem condenar. Essas percepções através das restrições da atenção consciente ou de modo inconsciente. Técnica e criação Deixe claro que a noção de técnica aqui não tem intuito de remeter ao adestramento condicionado e cristalizado. Ela é abordada como uma experiência da percepção e recurso para a construção do corpo próprio. Um corpo disponível e a escuta tal como um processo de descobertos constantemente reformulados, com respeito à individualidade do aluno artista. No presente artigo, falar de técnica é falar de processo, de investigação corporal para acessar um corpo cênico no território do corpo sensível e do corpo poético. Portanto, essa proporção entende-se a técnica como processo de investigação. O conceito de corpo próprio compreende ao mesmo tempo o corpo percebido e o corpo vivido em uma suma o corpo sensível. A técnica no modo de trabalhar não desvincula o aprendizado de sala de aula, do processo criativo e as relações entre ambos os aspectos e direta e acontece já na prática regular do aluno pesquisador. Dança e educação somática A técnica clausiana é considerada tanto uma técnica de dança quanto de educação somática. O trabalho desenvolvido por Viana foi pesquisado com base em suas necessidades de investigação como artista pesquisador no seu percurso em artes cênicas, dança e teatro. E chegou a educação somática e a saúde como consequência da compreensão perspectivada do corpo e da elaboração dos seus direcionamentos ósseos para potencializar o movimento, proporcionando acesso a imagens e informações que emergem no movimento expressivo com suas infinitas possibilidades de reinvenção. Corpo hábil, corpo lábio A técnica clausiana expôs uma vivência do soma em estado exploratório e não uma vivência do corpo mecânico que somente adquire e acumulabilidade vivenciamos mais do que o corpo hábil, o corpo lábio, no sentido transitório, instável e semplice transformação que permite ao artista cênico deixar viva e ativa a postura de investigação necessária ao processo criativo. A transformação que ocorre com base no esfoque somático é evidente e acontece em vários planos, até o processo de criação artística em geral. Considerações finais A vivência do artista contemporâneo em relação de aula pode ser revisitada com outro olhar e reverberar a cena da atualidade com a tensão de que esbarrar nos formalismos do que é considerado pós-moderno, pois poderíamos cair mais uma vez na forma, só que agora naquela dita contemporânea. Logo, o artista deve buscar transformações não apenas na maneira de construir a cena, mas também na de construir o seu próprio corpo cênico, utilizando ferramentas coerentes com a sua criação. O processo técnico deve ser enfatizado não como repetição mecânica, porém como repetição sensível e desenvolvimento de percepções vivenciadas e aptidões. Saberes sensíveis no trânsito somático dançante Ana Terra Palavras iniciais Nos últimos anos, estive dedicada a uma pesquisa de doutorado sobre as relações e as contribuições das abordagens somáticas e do trabalho da artista plástica Ligia Clark, 1920-1988, na construção de saberes sensíveis da dança, mais especificamente da dança contemporânea. O locus dessa investigação foi uma disciplina ofertada em um curso de graduação em dança intitulada Ateliê Somático em Dança, na qual desenvolveu o projeto por Ligia Clark, dialogando com alguns dos procedimentos da referida artista, com a explosão sensorial de objetos e com o contato de elementos da e na natureza. Foram realizadas experiências somático dançantes como sacos de água, múltiplos objetos, sacos de ar e praia. As narrativas e análises de tais experiências evidenciaram a emergência de gestos e qualidade expressiva de movimento, ainda desconhecidos pelos sujeitos dançarinos, resultantes na investigação corporais, quanto aos sentidos das sensações, a remodelagem da percepção e a mobilização do imaginário. Afim de fundamentar essas práticas, uma das ações empenhadas foi em inventar conhecimentos acumulados acerca do desenvolvimento da sensibilidade ou do saber sentir no trânsito somático dançante, pelo qual a prática doente de realizada, possibilitando a sistematização de algumas técnicas de emergência, da expressividade e da criatividade, diante do convite para participar da quarta edição dos seminários da dança, que localizou a educação somática como praxe. Considerei relevante compartilhar parte desse inventário, a respeito dos sentidos do corpo, por trás do corpo e para além do próprio corpo, com estudantes e profissionais artistas, professores e pesquisadores da dança, principais eleitores da sua publicação. As falas do e no corpo. Existe uma produção de pensamentos sobre o corpo. Há uma produção de pensamentos do e no corpo. Tem-se a possibilidade de um enquecimento de perspectivas quando se associam os pensamentos sobre o corpo ou pensamentos do e no corpo. Há diferentes ciências, biológicos e humanos que se aproximam desse fenômeno chamado corpo. Originam pensamentos em respeito do corpo. A dança e as abordagens somáticas produziam e produzem pensamentos do e no corpo. Conhecimentos elaborados no corpo em vida que transformam e formam o próprio corpo na medida em que é produzido. O olhar científico para o corpo elabora com artistas e educadores do corpo a visualizar em conhecimento quase mesmo um sair do corpo, daquele corpo vivido e percebido. O filósofo Roberto Machado, ao apresentar uma das obras de Dilles Deleuze, 2007, comenta o que caracteriza a elaboração do seu pensamento e a transformação em conceitos de elementos não conceituais, percepitos e afetos, oriundos da literatura e das artes, ou seja, o conhecimento filosófico implica uma reflexão sobre o corpo que produz obra, sobre como produz a obra para afetar outros corpos que o fluem ou, melhor dizendo, são afetados pela obra. Teorizar esse conhecimento, em nosso caso, das artes do corpo é de suma importância, especialmente para artistas e educadores que precisam trilhar um caminho no qual liberdade e vigilância, talvez seja melhor pensar em cuidado, deve estar junto com esse trato de desenvolvimento de processos formativos que geram gerações futuras, a quais a reflexão crítica, a fundamentação e a sistematização permitem outros modos de apropriação e multiplicação do conhecimento no corpo. Por exemplo, em discussões, livros e textos que necessitam caminhar mundo afora sem o corpo de seus criadores, além do conhecimento científico e filosófico sobre o corpo, sem mencionar de maneira específica outros. Há os escritos provenientes de conhecimento no corpo, são textos de artistas e educadores somáticos que relatam, descrevem, refletem, lhe orizam quanto às suas experiências, daqueles que a pesquisadora francesa Laurence Sloup, 2006, chamou de grandes inventores de pensamentos do movimento, com base em sua abordagem interdisciplinar e considerando, portanto, o verdadeiro entrocamento de epistemologias distintas acerca do fenômeno, pretendendo aqui articular pensamentos sobre do corpo, pautada em uma multiplicidade de experiências. Pesquisas e textos, procurei elaborar uma textura entre essas diferentes falas sobre do e no corpo, apoiando em construção de uma fala sobre o corpo, o que em uma última instância significa teorizar, fundamentada nas minhas próprias investigações do e no corpo. Os sentidos do corpo Em uma das disciplinas em que atuo, como docente, estitulado Educação Somática Aplicada à Dança, recebo meus alunos do primeiro ano do curso de dança com essa pergunta. O que é a sensibilidade? Eles indicam inúmeros sinônimos e bravos definições, os quais escrevo na lousa, diante de seus horários atentos. Em geral, chama a atenção deles o fato de uma palavra tão presente nos seus ambientes de formação e atuação artística de ser difícil de definir. Com interrogações e conclusões, encaminhamos-nos à prática corporal, numa aula planejada para trabalhar a percepção de si ou do outro espaço, Por meio de um jogo de inibição, focalização e combinação entre as diferentes modalidades sensoriais, os sentidos. De volta à roda de conversa, em torno do quadro negro, revemos as palavras pequenas frases. Peço que cada dissente, se desejar, as complemente, as acrescente, as transforme. Enfim, dou a eles uma nova chance de se colocar a respeito do conceito. Valendo-se da experiência realizada, as manifestações dos estudantes, testemunho que após a prática, eles se sentem em um estudo diferenciado em relação ao início da aula. Vamos conversando até que alguém faça a conexão de que, na aula, mobilizamos os sentidos e isto é, trabalhamos com a sensibilidade. Apresenta, então, aos alunos futuros artistas e licenciados em dança, um pequeno artigo dirigido aos professores da Educação Básica da Filosofia, Marcia Tiburi, 2005, denominado O que é a Sensibilidade? Segundo a autora, chamamos de sensibilidade o conjunto de nossos sentimentos, sensações e o modo como nos experimentamos. A sensação e percepção são informações que chegam a nós, ao corpo, pelos sentidos e em contato com o mundo exterior. Os gregos usavam a palavra eistesis a fim de significar as sensações ou a própria capacidade de perceber, e aqui estaria a origem grega do termo estética. Disciplina articulada no século XVIII, o que é, conforme seu fundador, o filósofo alemão Balg Martin se ocupa dos conhecimentos dos sentidos. Com o referido texto, reflito com a turma sobre a histórica oposição entre razão e sensibilidade. Se a razão se torna um meio privilegiado de conhecimento do modo em restrimento de sensibilidade, é possível compreender a desatenção aos ensinos da arte na escola, que incide a iraquização das diferentes capacidades humanas sensíveis e inteligíveis, às quais há áreas de reconhecimento. Quando há isso, Tiburi é confundente, oferecendo o bom arsenal para os futuros e atuais docentes de arte das escolas. Segundo Duarte Júnior, a centralidade da razão e a desconsideração do saber sensível engendram em quadro a anestesia ou crise dos nossos sentidos. Na atualidade, a noção da anestesia é que se refere o autor ganha contornos curiosos. O que seria anestesia? Não sentir ou sentir em excesso. A ponto de não sentir, estamos inserindo em um contexto de rápidas mudanças tecnológicas que redimensionam a sensibilidade. Uma pessoa é capaz de acessar a internet para falar com amigos ou jogar um game, enquanto fala com alguém no celular, ouvindo músicos que estão sendo baixados naquele momento em seu iPhone. Qual será a atenção dispensada a cada uma dessas ações? E a qualidade dessa atenção será possível escutar atentamente uma música, ouvir com atenção a voz de quem lhe fala ao telefone, perceber e sentir seu corpo quando move, assim como entrar em contato com seus sentimentos? Não creio que tais competências sejam influentes, dar conta de tantos canais de comunicação e poder focalizar a atenção em outro ou em si, mas acredito que não sejam competências possíveis de simultaneidade. Retomando as contribuições de Tiburi, 2005, no Dicionário Crítico de Política Cultural, Coelho, 2004, há um verbete destinado à acessibilidade e a seu papel elaborado de políticas culturais. Ali retorna-se uma concepção de Charles Monsequiel, o seu papel na elaboração de políticas culturais. Ser sensível é aquele capaz de conhecer de cada ideia, cada gosto, cada prazer compõem-se ideias, gostos, prazeres no plural, com o que multiplicam o infinito, suas sensações e interliguições. No paladar ao amor, do entendimento conceitual ao fato, a sensibilidade dependeria, então, de uma percepção e um entendimento relacionado às coisas da faculdade humana que pode ser ampliada e apurada. Na introdução do trabalho, Corpo e na História, um antropólogo José Carlos Rodrigues afirma que desenvolveu seu estudo com atenção à história da sensibilidade, reconhecendo que mentalidade, reconhecendo que mentalidades e ideias não necessariamente coincide com sensibilidade, aquilo que os homens pensam ou dizem que pensam, o que sentem não se coaduna obrigatoriamente. Indo um pouco adiante, o escritor prossegue esclarecendo seus viés de pensamento ao tratar do corpo na história, tomando como base a noção sensibilidade. Ele compreende que a sensibilidade que temos hoje, seja auditiva, tátil, custativa, olfativa e visual, tem uma história e especialmente uma significação. Ainda o passado não está apenas no passado. Ele constitui nossa sensibilidade e constitui, de certa forma, como veremos a ser presente. Retomando a todo, de conversa com seus alunos, caminhando-nos para a conclusão de que a sensibilidade pode ser aprendida, desenvolvida, trabalhada, educada, pois não é algo inato, nem restrito ao sujeito. Apesar de sua profunda dimensão subjetiva, consiste em um fenômeno cultural, social e histórico. Apesar de sua profunda dimensão subjetiva, porém, isso não é algo tão simples de ser de entendimento. Rodrigues declara que, por enfrentar dificuldades e elaborar a historicidade da sensibilidade atual, procurou o contraste com a sensibilidade medieval, por acreditar que, assim como o olho não se vê a si mesmo, nossa sensibilidade não é muito sensível a si. Se seu desafio é falar de algo tão próximo que não pode ser percebido, palavras minhas, pelo seu leitor, já para o artista do corpo da dança, o desafio permanente é tornar a sensibilidade sensível a si. Esse fenômeno, Rudolf Lamba, chamou-se de saber sentir. Segundo Suket, em 2008, a questão do saber sentir, já era vista por ele como algo fundamental, como saber da dança, algo a ser desenvolvido. Tal qual, a autora ressalta, trata-se de não apenas um saber de si interno, do próprio corpo, mas de interação com o mundo às suas configurações. De forma a ver, uma conexão de um mundo interno, do corpo, com o externo do externo. Se no início dos séculos já havia preocupação com o empobrecimento sensorial e as relações aconosas com o mundo, como pensar hoje, esse saber sentir, quando somos ímpires simulados, abundantes no sentir e aprender a percepção e saber o que ou não estamos sentindo, precisarei dar alguns passos atrás do fim de dar continuidade às reflexões. O que nos permite sentir? Os receptores sensoriais, células especializadas em saber, a traduzir informações no ambiente para a linguagem no sistema nervoso. Eles definem o que comunemente chamamos de sentidos, visão, audição, sensibilidade corporal, olfação e gustação. Todavia, conforme o neurocientista brasileiro Roberto Lente, nosso cérebro é capaz de sentir muito mais, consciente e inconscientemente, do que esses cinco sentidos clássicos permitem supor. De acordo com o neurocientista sensorial, a sensação e a faculdade de quantificação de certos aspectos da energia física e química que nos envolve, representando-nos como impulsos nervosos capazes de traduzir nossos neurônios. Nesse sentido, afirma Lente, A sensação permite a existência dos sentidos. Isso quer dizer que certa energia vibratória pode originar o sentido da audição, ou também se transformar em tato ou dor. Logo, é possível dizer que os sistemas sensoriais representam os conjuntos de regiões do sistema nervoso, conectados entre si, cuja função é possibilitar as sensações, isto é, uma via de mão dupla. Contudo, o que sentimos por meio dessas recepções? O segundo, o cientista, quais são as qualidades da experiência sensorial? Sentimos luz, ou seja, vemos, sentimos sons, ou seja, ouvimos, sentimos um toque nas costas ou uma fonte de calor. Sentimos dor, sentimos um gosto na boca, ou um cheiro no ar. As diferentes formas de sentir, em termos técnicos, se chamam modalidades sensoriais. Aprendemos, em geral, sobre os tradicionais cinco sentidos, visão, audição, tato, paladar, ou gustação. O olfato ou olfação, Lente 2005, sugere correções quanto a essa classificação. Aquilo que normalmente o senso comum denomina de tato, corresponde à sensibilidade corporal ou somesthetesia, modalidade que congrega submodalidades, entre as quais o tato é a propriocepção. Essas cinco modalidades e suas submodalidades, as quais dizem respeito a capacidades específicas no aspecto de cada modalidade, merecem maior destaque, pois, segundo o pesquisador, se transformam em percepção. A expressão propriocepções foi criada pela Fisiologia Inglês Charles Sherry-Gnon, 1857-1952, para designar a capacidade de percepção do próprio corpo, corpo, o que permite diferenciá-la da estereocepção, percepção dos estímulos externos e da entereocepção, percepção dos estímulos internos, oriundos das visceras. Acho significativo destacar que, para Lente 2005, o vocábulo propriocepção não seria ideal, afinal, todos os sentidos estão envolvidos no fenômeno da percepção do próprio corpo. Entretanto, a terminologia é informal e importante por dar conta dos receptores presentes nas articulações e nos músculos e, por consequente, das conexões com o sistema nervoso central e o cortexo cerebral. Quando questionam aqueles alunos do primeiro ano, durante os estudos iniciais, acerca da sensibilidade e dos sentidos em maior evidência, nas suas aulas de dança, em geral, a resposta é a visão. Quanto à apresentação da forma dos passos, das sequências e audição referentes ao domínio do tempo e da musicalidade, os dissentes procuram dizer que, de alguma maneira, é o próprio movimento que ensina o movimento, ou seja, é mais do que a visão. Assim, sugiro que reflitam por que estão em sala de aula do curso da universidade, não dispomos de espelhos e nem sempre trabalhamos com uma música durante certos exercícios. Pergunto o que significa quando algum professor de dança nos recomenda olhar com as nossas costas para dominar uma sequência de deslocamento andando para trás. Vamos conversando, então, a respeito do que vem a ser algo tão fundamental nos pesquisadores da dança, porém desconhecido com o nome, a somestesia. Mesmo que não estejam conscientes, nosso sistema nervoso o tempo todo processam informações, a posição e o movimento do corpo, das partes e do todo, o estado das vísceras, a textura, a forma, a temperatura do que tocamos e a própria integridade dos nossos tecidos, esse conjunto amplo de informações sobre o corpo. Por definição científica, poderia dizer, então, que existe um sistema de sensibilidade corporal, o sistema somestésico. E ainda que há submodalidades nesse sistema, especialmente sensíveis, palavras minhas, O fato fino, o tato fino, é a propriocepção consciente, dotada de detalhada representação espacial. O tato contém receptores especializados na pele e nas musculosas e a propriocepção receptores nos músculos e nas articulações, porém, segundo o lente 2005, a pele pode ser considerada o órgão somestésico, por excelência. Até aqui, acredito ter sido capaz, com as contribuições da neurociência sensorial, de apresentar o que nos permite sentir os aspectos sensoriais, alguns aspectos dos sentidos do corpo. A existência do sistema somestésico, por exemplo, da propriocepção, responderia ao fenômeno em comum de alguém sem conseguir, mesmo sem um espelho e de olhos fechados, repetir uma sequência de movimentos já aprendidos. O tato, por sua vez, justificaria a segurança que um parceiro pode ter como o outro durante uma dança conduzida, pelo contato entre partes do corpo, no qual se sabe para onde ir quando o outro pontua com os dedos de sua mão, uma sequência de direções como leves pressões. Retorno, portanto, a questão de como aprender a sentir e a saber o que estou sentindo. Conforme o lente de 2005, três atributos caracterizam a experiência sensorial, localizando o espacial onde determinação de intensidade quanto e determinação de duração por quanto tempo. Como exemplo, é possível identificar a distância de um carro que passa na rua pelo som do motor, mas podemos ver o veículo pela janela e, nesse caso, a visão será mais precisa para mensurar tal localização espacial. Nosso sistema sensorial tem a capacidade de avaliar com precisão as intensidades com a qualidade de energia contida num aperto de mão ou no leve esbarrar de um tecido sobre a pele, um sussurrar no ouvido ou a explosão de uma bomba, uma luz ao longe ou uma lâmpada bem em frente dos nossos olhos. Somos capazes de notar a duração dos estímulos ou quando se inicia ou termina um som, o toque à luz da chama de uma aveia que o vento apaga, entre outros, os sentidos ou, melhor dizendo, sistemas sensoriais não tradutores de atributos que equivalem aos fatores de movimento que Laban conceituou, os quais definem suas qualidades expressivas de espaço relacionado à localização, esforço, peso, quanto à intensidade e tempo relativo à duração dos eventos. O quarto fator do movimento é a fluência, que poderia ser associada talvez ao modo como nos expomos à experiência sensorial, ao quanto controlarmos, selecionamos focos e canais sensoriais ou nos deixamos levar pela orquestração dos sentidos. Sensibilizar significa tornar-se sensível a algum estímulo, tornar-se receptivo, deixar-se afastar por informações que chegam do entorno ou do próprio corpo, comumente a estrutura de uma aula de dança. Enrigada por conhecimentos somáticos, existe um movimento destinado à chamada sensibilização. Entendo que uma das maiores empatias da dança com a abordagem somática foi buscar outras maneiras de preparar o corpo para iniciar suas atividades, pois, conforme esclarece a educadora somática e pesquisadora Silvia Fortin, ao considerar a melhora da performance técnica como um dos interesses da dança pela educação somática, Fortin, em 1999, leva em conta a importância das abordagens somáticas favorecendo o processo de educação e reeducação de movimento, permitindo ao dançarino retomar gestos fundamentais, por exemplo, empurrar, pegar, afastar e aproximar. Na construção de sua psicomotricidade, já referente às preocupações dos artistas e professores de dança, com a prevenção ou a cura de lesões. De acordo com a autora, uma das contribuições dos educadores somáticos está fundada na compreensão de que as funções sensitivas e motoras são interpretantes. O refinamento sensorial é visto como um elemento fundamental, tanto na aquisição de novos gestos e movimentos, quanto na redução de hábitos motores que, porventura, estejam sendo a altura dos problemas a serem envolvidos. Em geral, tem-se a ideia do aquecimento como um momento prévio, essencial a outras etapas de uma aula, que em seguida é tradicional. Se encaminhada gradativamente, isso é, de movimento mais simples, mais restrito e lentos para movimentos mais complexos, amplos e rápidos. Obviamente, com recombinado todas as possibilidades entre tais extremos. Sem querer adentrar nas discussões quanto ao sentido dessa sequencialização e ao papel da referida noção de preparação, voltemos para o conceito de sensibilização. É possível entendê-la como preparação destinada a acordar os sentidos, tal qual um simples espreguicimento do corpo, que, quando realizado com atenção à pele e aos movimentos articulares, pode significar estímulos na somatiza acionado às modalidades do fato e da propicepção. Por trás do corpo, a sensibilidade encaminhando-se no sentido e a sensação, a noção de saber sentir e a ideia de que podemos trabalhar de saberes, não apenas estimulando a abertura e a expansão das diferentes modalidades sensoriais. Podemos nos especializar em que significa aprender a prestar atenção e verendar pelo fenômeno perceptivo. E se até o momento eu falava sobre os sentidos do corpo adentro para em um segundo de dimensão, por trás do corpo, o que implica abordar a questão de subjetividade no saber sentir. A terminologia por trás do que foi escolhida como forma de institular tal dimensão, a qual se opõe a qualquer outra noção de concorcificação do corpo, que subtraia pela sua profundidade, sua densidade, um por trás do termo que quer dizer um drento do corpo. Reflexões e sinais Há muito tempo a palavra sensibilidade surgiu em seu vocabulário para nomear algo que estava em meu trabalho, na forma de trabalhar o corpo com a dança, mas eu ainda não tinha clareza sobre o que era exatamente esse algo. No contato com a obra de Duarte Juni, em 2004, compreendia o que buscava conectar. As palavras diziam a respeito, uma maneira de saber aos saberes sensíveis que eu desejava investigar. Ainda apoiava por esse educador das artes, concluí que, valendo-me nesse conceito, não inere as práticas somáticas e dançantes. Seria possível colocar em evidência um aspecto considerável e conhecimentos acumulados em anos de empatias e contágio entre as áreas de dança e da educação somática. Após muita pesquisa no trânsito entre as referidas áreas, vejo que as abordagens somáticas potencializam a elaboração de saberes sensíveis da dança e, fundamentalmente, a consciência dessa sensibilidade. Agradecimentos a todos os sentires directionais que o conhecimentos são Agradecimentos a todos os sentirem a mencionar e nem precisam encontrar outras as relações. Agradecimentos a todos os sentirem a dizer Agradecimentos a todos os sentirem a referência que o conhecimentos que os sentirem ao se sentirem ao seu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou cursando Educação Física Licenciatura Plena Estudos Acadêmicos no Corpo da Cada Possibilidade Matriz Teórico-Artística Percepção Física Ação de Comportamento para a Dança Legenda Adriana Zanotto Resumo Em três elementos Percepção, Adaptabilidade e Controle Palavra-chave Corpo, Percepção, Física, Grupo Sena 11 Esse texto é fruto de um estudo sobre o método Percepção Física Trabalho técnico de pesquisa autoral Centrado no conhecimento do corpo e do movimento Desenvolvido pelo diretor e coliógrafo Alejandro Amed Com o grupo Sena 11 Companhia de Dança de Florianópolis SC Informações foram coletadas em entrevistas com o próprio Amed E pela observação das aulas, bem como no site da companhia Quando o coliógrafo assumiu a direção do grupo, em 1993, iniciou uma investigação com o próprio Com o propósito de estabelecer uma metodologia de trabalho e de ensino próprio Instituiu um laboratório para experimentação e escolheu o termo percepção física para nomear modos de comportamento e de ação do corpo O diretor adverte que o método não se configura como um modelo fechado com regras fixas Mas, ter por prerrogativa ser mutado na sua estrutura Acho que as necessidades de dança para meu corpo ativou a necessidade de um corpo para minhas ideias Assim, junto ao Sena 11, venho construindo maneiras de instaurar ideias no corpo De que nós façam o grupo pela força Das nossas diferenças, fragilidades e vigores Dar forma a um trabalho técnico próprio significou abandonar um modo de dança para insuficiente e precário E assim, beneficiar a concretização de um projeto criativo original Ou seja, ganhar independência Percepção física expressa a identidade de Ahmed e do Sena 11 Os quais constroem dia após dia uma solução tangível, rigorosa e disciplinada para conquistar a sua dança O sistema sublinha a maneira de aprender como operar por meio de estímulos e estruturas Em três elementos, percepção, adaptabilidade e controle Para Ahmed, dançar é estar em crise Sou crítico já aos poucos minutos após ter encontrado algo que parece ser valioso naquele momento Mas aprendi a preservar na investigação para encontrar algo que valia No que me proponho Entendendo que o meu gosto é desejo São fatores a mais e não objetivos nessa busca Crise tornou-se um constante estado de pergunta no qual as respostas são construídas na prática dança Que está sendo questionada Quando não está em turnê A rotina do Sena 11 consiste em treinos e ensaios por cerca de 5 horas todos os dias De segunda a sexta No papel simultâneo de professor, bailarino e diretor da companhia Orienta e realiza as próprias proposições de aula Para ele, os estudos têm funções artísticas e perguntas sobre qual objetivo estático da companhia é sempre atual A preparação traduz formulações presentes no espetáculo do grupo e distancia-se de uma aula típica de dança Os bailarinos calçam tênis e botas Não a música e a sonorização vem da rua O corpo invade o ambiente e avalia-se no silêncio e a respiração dos que habitam o espaço As repetições dão-se somente em sequência que permitem alterações temporais e acomodam as necessidades e possibilidades físicas de cada corpo Não existe cópia, reprodução de posses nem um único modo de fazer A ação correta é que o próprio corpo realiza no instante com suas qualidades diferenças e singularidades O espaço da dança permanece como continuação do fragmento da realidade Todos os espelhos são cobertos O caminhar e o correr integram a aula em diversas direções, posturas e velocidade Não há uma frente exclusiva Cada um opta por seu lugar no espaço Sempre instável, móvel e inconstante Tal estratégia busca gerar um estado de vigia do corpo O método descrito aqui visa afinar percepções do próprio corpo Do corpo, do outro, da arquitetura, do espaço, do ambiente com seus muitos elementos e da ocorrência de relações entre todos os aspectos citados Mas, Humbert, da arquitetura, afirma que a percepção é um gesto E cada gesto inventa um corpo No campo da psicologia No campo da psicologia, os gestos perceptivos motores dizem respeito à capacidade de um indivíduo de adaptar seus movimentos físicos a informações sensoriais recebidas A prática do Sena 11 acentua uma forma particular de conhecer e decidir Além de solicitar e aguçar os estados Um estado de ação e presença do corpo Damásio, em 1996, explica que quando se percebe o meio ambiente O organismo se altera ativamente de maneira a obter a melhor interface possível Ele sente Cheira, sabedor Cheira, sabedor Saboreia, troca, ouve e vê E atua a todo momento para formular respostas adaptadas ao que foi sentido Percepção Percepção significa tanto atuar sobre o meio ambiente quanto saber sinais destes Os exercícios combinam alongamento muscular Arremesso das articulações Trabalho com apoios e pesos do corpo Sendo este submetido Sendo este submetido do modo rigoroso à força da gravidade Busca a intensidade e maleabilidade no contato com o chão A tentativa de anular qualquer tipo de tensão A procura pelo controle e pela segurança do jeito de fazer Operam para tornar o corpo confortável naquilo que faça Problemas Problemas e respirações são apresentadas Por exemplo, levantar-se do chão sem apoiar as mãos ou uma das pernas Afim de ativar a inteligência e a sensibilidade do corpo Ao observar os bailarinos numa sequência de corridas, saltos A médium declara O salto acontece Ele não é programado O corpo não deve planejar A abordagem orgânica da mente encarnada Integra a proposição do coliógrafo da Márcio de 1966 Considera a interligação entre cérebro e corpo Para apoiar uma compreensão Na qual não só a mente tem de pensar de um cogitum não físico Para domínio do tecido biológico Como deve também ser relacionado com todo o organismo que possui cérebro e corpo integrados E que se encontra plenamente interativo com o ambiente físico e social O corpo é procedimento no grupo São atendidos à luz de processos co-evolutivos Nos quais a ação do corpo depende sempre da sua estrutura na relação com o ambiente Este constrói o corpo e vice-versa Simultaneamente Ambos são ativos o tempo todo A média anuncia O ato de adaptar-se pressupõe algumas questões que me interessam Equipamento Equipamento inato O corpo com suas predisposições genéticas e seu fenômeno Tipo Instrumentações A adquirida A adquirida O conhecimento contraído através da experiência Experiência Revelando Estratégias para melhor sobrevivência no ambiente em que este corpo está inserido em dado momento Propriedade Propriedade do contexto As características do ambiente no qual este corpo se relaciona O diretor O diretor explica que o treinamento não visa produzir pessoas passos de dança Mas alcançar um estado de adaptação ao que está trabalhando Ele opta por trabalhar com o método, o risco, o ruído e, enfim, com tudo o que é descontrolado Inevitável E treina para administrar o controle Em um exercício de aula sugere que todos formem um círculo e que individualmente cada bailarino vá ao centro e se movimente durante um minuto com base em um parâmetro máquina, boneco, bicho e mímica Requisita Requisita que não inventam uma história Porém, criem um estado do corpo e questionam como é o vocabulário das coisas Atividades em dupla Atividades em dupla Compõem a busca de soluções interativas para o corpo Ação em ação Tarefas simples Tarefas simples como puxar, derrubar, arrastar, contemplar diferentes possibilidades criativas Sublinhando-se com experiências com vistas e estimular novas conexões A aquisição da competência Fundada Fundada se na disposição ao fazer Aristóteles E processual E processual É adquirida por exercícios próprios da atividade no terreno artístico O fim não será plenamente conhecido Conhecido Até a Consecução Consecução Da forma A finalidade A finalidade Emergirá Conjuntamente Com a matéria Por obra De uma intenção Que não é causa final absoluta Mas probabilidade Pois só Fazendo as coisas Se poderá compreender Plenamente O que se busca Quero falar Do que me preocupa A médica Disserta sobre O envelhecimento do corpo E a crença De que a necessidade De que é necessário ser jovem Para a dança Para dançar Está interessado Em corpos Que façam Os ruídos Em construção Dos significados Em corpos Que Envelhecem E encontram Meios de agir Pelo comportamento atual O coreógrafo O coreógrafo considera Importante Estar sempre Atento A inteligência particular De cada corpo Tem de Resolver Um problema E ele A ele proposto Variação Metamorfose E Plasticidade Do corpo O que quer Que pode Um corpo Marcas Marcas Do Sena São As Quedas E os Arremessos Do corpo Ao chão O choque Entre os corpos Os movimentos Agressivos A inquietantes Inquietantes Os gestos Impactantes Impactantes E que Impactantes Que por Vês Insinuam Um Masoquismo Em Masoquismo Um corpo Em Estado De Crise É questionado Em seus limites Pois a médica Conhece Concebe Que Para Pensar O mundo É preciso Fazê-lo Na carne As provocações Oferecem Com Tentativas De Despertar O corpo Arrancando Ou De Uma realidade Insensível E Paralítica O Diretor Escolheu O termo Corpo Voodoo Voodoo Para Indicar Uma Organização Que Busca Violentar A percepção Do outro Percepção Física É o caminho Que Fornece A estrutura Para O trabalho Que Coliógrafo Do Trabalho Do coliógrafo Cuja Olhar Se Volta ao corpo E as Possibilidades De Estar Este Compõe Para A transformação Do corpo Do outro Sendo este Outro Um Espectador Um Espectador E Ou Um Cúmplice De ação E que o corpo É submetido O método Pode ser Entendido Tal Tal qual Uma ação De comportamento Tendo em vista Que Essa ação É Produto Da Relação Entre o Organismo E o seu Ambiente Nessa acepção O comportamento É sempre Mutável Fluindo E Evanescente O corpo Em Permanecente O corpo Em permanente Adaptação Desloca-se Do domínio Do real Para Entrar No Do Potencial Pois Potencialmente O corpo existe Uma O corpo Existe Em todos os sentidos Imagináveis Sempre está Nova evidência Como Compreender O processo Do treinamento O fôlego Extra Está Em forma A Exploração Da vida E Adaptação A Euforia Que Se sente Ao ultrapassar A dor E A própria Virtude A Escrita Que Salta E Outras Experiências de Loucura 19 de janeiro de 1919 Tratava-se de um sábado Nesse dia Vazlav Ninjas Fez seu último espetáculo público Antes da internação No sanatório de Bellevue Em Kreuzlingen Na Suíça Em sua apresentação Realizada em um dos salões Do Hotel Sovretá De Saint-Maurice O bailarino mostrou Que sua esposa Romola Chamou De A Dança da Vida Contra a Morte Christian do Mais Lovo Sky No prefácio Dos Cadernos de Ninjas Sky Relata Que era público Vindo para se divertir Assistiu a uma evocação Trágica dos horrores Da guerra Que devastou a Europa Durante os quatro anos Interiores Ele fazia viver Diante dos nossos olhos Toda uma humanidade Sofredora e abalada Pelo horror Era trágico Seus gestos Ganhavam uma dimensão Épica Como um mágico Dava-nos a ilusão De flutuar sobre a multidão De cadáveres O público horrorizado Parecia em completo estupor Estranhamente fascinado Que estranho fascínio A loucura nos causa Qual parte da loucura Nos atrai Enquanto outras Nos provocam verdadeira repulsa E mais Como nós Artistas das artes do corpo Podemos produzir em nós Esse fascínio Derivado de uma corporalidade Em estado de transbordamento Motivado pelo delírio É certo que Ninjas Sky Delirava Ao narrar o episódio Do dia 19 Ele escreveu Minha mulher me ama muito Ela teme por mim Pois hoje Representei de um jeito nervoso Representei de um jeito nervoso Porque o público Me compreenderá Melhor se eu estiver nervoso Eles não compreendem Os artistas que não são nervosos É preciso estar nervoso Eu estava nervoso Porque Deus queria exercitar o público O público Tinha vindo para se divertir Pensava que eu dançava para eles se divertir Dansei coisas assustadoras Eles tiveram medo de mim Por isso acharam que eu queria matá-los Eu não queria matar ninguém Estava gostando de todo mundo Mas ninguém estava gostando de mim Por isso me enervei O público não gostou de mim E quis ir embora Então comecei a dançar coisas engraçadas O público começou a se divertir Pensava que eu era um artista aborrecido Mas mostrei que sabia representar coisas engraçadas O público começou a rir Quem era esse público? Ao que dá a entender no prefácio do Caderno de Ninja Sky de 1998 Tratava-se de aristocracia local Gente de condição social e econômica favorável Que vivia numa Europa cuja modernidade estava colapsada pela guerra Tais pessoas, contudo, carregavam consigo um olhar moderno A modernidade sempre que deparou com a loucura Encontrou nesta um ponto de apoio e de fricção Um pensamento exóide Por origem, pois é verdade A cintilante e negra verdade do que nos falam Deleuze e Guattari Não há modelo social do capital Esferas ou circuitos relativamente independentes A produção é transformada em registro Além disso, o registro e o consumo determinam a produção Mas a determinam no seio da produção Porém, a modernidade erige-se sob as bases de pensamentos de Descartes E este se pausa na dúvida metódica Segundo Foucault, na economia da dúvida há um equilíbrio entre a loucura E, de um lado, e o sonho e o erro do outro Isso se dá porque sonhos e ilusões são superados pela estrutura da verdade Todavia, a loucura é excluída pelo próprio sujeito que duvida Exclui-se pelo fato de que ele é louco Não pensa Logo, esse sujeito não existe Como pode o sujeito que não existe dançar para o público? Talvez ele causasse tamanho estupor e fascínio Justamente por se tratar de um ser com as qualidades de um fantasma Trago a imagem do fantasma como uma alegoria entediada Aqui como aquele sem corpo Puro espectro de energia Que quando nos é dada a oportunidade de vê-lo Apenas o sentimos Ninja Sky nunca foi um neurótico deitado em uma divã Ele comenta em seus cadernos que desejava que as pessoas o sentissem Queria que seus escritos fossem chamados de O Sentimento Talvez, no dia 19, aquelas pessoas incluindo ali sua mulher o tinham sentido Encaminhou-se ali, naquele momento, sua trajetória para a internação É possível que hoje, vivendo em um dos mundos pós Deleuze, pós Bauman Já não acreditemos mais em fantasmas Ou já os tenha absorvido ao nosso meio E por isso é tão difícil causar espanto a uma plateia Retomemos a pergunta Como nós, artistas das artes do corpo Podemos produzir o fascínio de um corpo transbordado pelo delírio? Penso que estamos falando aqui de outro tipo de educação somática Uma educação que passa pela construção de corpos sem órgãos Deleuzeano Talvez, o processo de construção de um CSU Deleuzeano Elaborado por Ninja Sky seja similar àquele apontado por Marins A respeito das investigações de Djersey Grotowski Ou seja, o trabalho sobre si mesmo Marins questiona Se o teatro pode salvar ou ajudar a salvar? Mas a frente, na mesma página, indaga se o teatro melhora quem o faz Em suma, pode tornar melhor, mais feliz, mais consciente Estendendo nessas dúvidas perguntas ao universo da dança Uma vez que estamos falando de um bailarino Pode a dança nos salvar, educar-nos, tornar-nos melhores? No caso de Ninja Sky, o trabalho sobre si mesmo Gera uma profunda queima De si mesmo Uma Burned Out De que fala Marins A esquizofrenia é, também para Deleuze e Guattari Uma espécie de queima O corpo sob a pele é uma usina superaquecida E fora, o doente brilha, irradia Por todos os seus poros, estourados Conforme nos lembra Marins Acerca de Antoni Artaud O verdadeiro teatro Um fogo Se é fogo, pode aquecer e trazer a vida E ainda queimar e causar danos No tocante a esse fogo do trabalho sobre si mesmo Marins recorda O ditador santo Que se entregou profundamente ao processo de Grotowski E sofreu de forma amarga Com a decisão de mestre Em deixar o teatro A tal ponto que se tornou outro homem Cieslak bebia e fumava de modo excessivo E morreu de câncer no pulmão aos 53 anos Essa não é uma visão pessimista do trabalho sobre si mesmo O processo com a arte, às vezes Queima aqueles que entram em contato com ela Quanto a Grotowski Isso pode parecer uma condição com relação ao seu método De acordo com Marins Mas no caso do Ninja Sky Foi quase de maneira internacional E intencional um programa O bailarino dançava 16 horas por dia E quando parou de dançar Entregou-se a escrita de seus cadernos De forma igualmente frenética Ninja Sky ardeu até consumir sua superfície E construir um fantasma para si Explorou o que Deleuze definiu Como um problema central do esquizofrênico O sofrimento, a morte, a vida Não existe superfície para o esquizofrênico A primeira evidência de esquizofrenia Para Deleuze e Guattari É que a superfície se arrebentou Do ponto de vista psicanalítico Diríamos que o superego se espatifou Se dilacerou Em uma carta a Sergei Ninja Sky escreveu um longo poema erótico Cujo fragmento a seguir pode ser apresentado Como exemplo da dilaceração da superfície Eu sou pica, mas não tua Tu és meu, mas não sou teu A pica é minha porque pica Sou uma pica, sou uma pica Eu sou Deus em minha pica Eu sou Deus em minha pica Tua pica não é minha Eu sou pica em sua pica Eu pica, eu pica, eu pica Tu és pica, mas não pica Essa é a parte mais lógica do poema Contudo fica claro que não há mais fronteiras Entre as coisas e as proposições Entre pica, eu e Deus Não existe mais a superfície O corpo não é mais que profundidade Tudo é corpo e corporal Como não há mais superfície O interior e o exterior Continente e o conteúdo Não tem mais limite preciso E fundem-se em uma universal profundidade Corpo coador Corpo despedaçado E corpo dissociado Formam as três primeiras dimensões do corpo Esquizofrênico Um estado de imanência Em que nada mais falta o desejo Se quisermos desenvolver um tipo De educação somática por esse viés Deveremos desarticular as organizações De todo tipo de transcendência Que nos levam a um trabalho útil Isso equivale Segundo Deleuze Guattari A nos livrarmos de todos os enquadramentos E assentamentos que compõem um organismo Um significativo E uma significação em um sujeito O CCO grita Roubaram meu corpo Pois construíram nele um significado A quantos enquadramentos não nos sujeitamos? Que tipo de programa temos Para lidar com esses enquadramentos? Tais enquadramentos Tornam o corpo previsível E o corpo já não pode ser mais nada Porque já é muita coisa Afim de desarticular os extratos de significação Niscais lançou-se a experiência Foi chamado de Deus E levou as últimas consequências Dessa delimitação Todavia, apesar de acreditar que era Deus Queria ser visto como um homem com erros Queimou sua superfície Para possibilitar que seu corpo Sua inteligência E sobretudo Seus sentimentos Transbordassem Recebeu em troca O que era normal daquela modernidade Fora Trancado como um louco Escolhas que se testem A educação somática O corpo E a dança Introdução Este texto é resultado de uma pesquisa iniciada em 2009 E desenvolvida no Programa de Iniciação Científica Promovido pela Faculdade de Artes do Paraná FAP Da qual sou aluna do curso de dança Desde o ano anterior Denominada a escolhas que se testem A educação somática O corpo E a dança A presente investigação Conta com a orientação Da docente da instituição Cíntico Nifans O ingresso no curso de dança da FAP Deflagrou um processo de crise Pois colocou em questão os conceitos de corpo E dança adquiridos ao longo da minha formação Tanto escolar quanto artística A acepção de dança Veio da prática do balé clássico Técnica altamente codificada Constituída pela repetição de passos pré-estabelecidos Essa técnica Moldou o meu modo de pensar Gerando o entendimento De que somente com a prática De uma técnica de dança codificada Como o balé Se poderia ser uma dançarina Por meio de tal dança Instaurada no período das enunciações cartesianas Responsáveis pela dicotomia corpo-mente Meu corpo era visto como um instrumento de uma mente A qual comandava qualquer ação e emoção Até a graduação Dançar significava treinar o corpo O instrumento para realizar e repetir Movimentos pré-determinados Algumas disciplinas do curso de dança Me puseram em contato com a educação somática E com outros conceitos de dança Diferentes dos conhecidos até então Mostrando-me que é possível dançar de outra forma Não só pela repetição de passos Desde então, comecei a questionar minha prática Enquanto dançarina E os fundamentos dessa prática As novas experiências na graduação Levantaram algumas questões Tais como O que eu entendo do corpo? Que tipo de artista eu quero ser? Por que danço? Que tipo de dança eu quero fazer? A separação corpo-mente Em meados do século XVII René Descartes apresentava ao mundo Sua abordagem mecanicista De que o universo material Era uma máquina E este quadro mecânico da natureza Tornou-se o paradigma dominante da ciência Nos períodos subsequentes Foi por essa ideia que se fundamentou A grande distinção corpo-mente Que tem implicações essenciais Para o pensamento da corporalidade Até os dias de hoje O ponto de partida Para a mudança dessa dicotomia É a afirmação da corporalidade do indivíduo Proporcionando consciência corporal E dando subsídios Para a busca de uma dança Que se paute no estudo do corpo Pelo via somático Estamos sempre no estado exploratório Curiosos para desenvolvermos novas ideias A criação de uma dança Que se baseia nesse tipo de exploração do corpo Põe em movimento as maneiras de pensar e ser corpo Permitindo outros modos De este se organizar e dançar Uma janela é aberta diante da repetição Incessante de hábitos estabelecidos E começa-se uma nova fase Em que o dançarino se torna responsável pela sua dança Educação somática De acordo com o Fortin em 1999 Há várias razões para o interesse de dançarinos Pela educação somática Como a melhora da técnica A prevenção E a cura de traumas E a possibilidade de aumentar As capacidades expressivas do dançarino Essas práticas repensam A repetição de hábitos estabelecidos Tais quais de passos de dança E dão subsídios para criar novos caminhos de resposta Pois o grande foco está em como se executa a ação Em vez de determinar a relação e integração com passos Passa-se a definir conceitos A educação somática é um campo de estudo ainda recente Que agrupa uma série de conhecimentos Nos quais domínios sensoriais Cognitivo, motor, afetivo e espiritual se mesclam Com ênfases específicas Nas palavras de Thomas Hanna A educação somática Constitui a arte e a ciência De um processo relacional Interno entre a consciência O biológico e o meio ambiente Estes três fatores Sendo vistos como todo agindo em sinergia Michele Mangione, segundo Fortin Diferenciou três fases do desenvolvimento Do campo de estudo da disciplina Do início do século XX Até por volta dos anos de 1930 Em que os pioneiros desenvolveram Suas técnicas de 1930 a 70 Enquanto houve a disseminação Dessas novas práticas corporais E da década de 70 em diante Em que começaram a surgir novas aplicações Com base nas propostas originais A educação somática É composta De uma diversidade de práticas Tais quais a técnica de Alexander A eutonia O método Fandelkreis O BMC O continuum Entre outras As quais são subsídios e suporte Para a consciência corporal Conforme Pérez Seu objetivo foi conhecer o sujeito Através do corpo O BMC Assim como outras práticas somáticas Pensa o corpo e a mente Tais quais uma conexão interativa de expressão Com o fluxo incensante De informações Entre o dentro e o fora do indivíduo A premissa do método É a investigação das relações Que o corpo e a mente instituem Com os diferentes sistemas corporais Ósteo, orgânico, celular Fluido, muscular Nervoso, embrionário e etc E de como essas relações Interferem na organização da articulação E integração com as vivências Que acontecem entre a parte E o todo ser humano Segundo Boyce Esse novo campo de conhecimento Emerge de um processo evolutivo Que se constrói sobre a base De uma pesquisa experiencial A experiência corporal E situa-se no coração desse novo paradigma Bonnie Cohen Criadora do BMC Acredita que a vivência experimental Com os diversos sistemas corporais Nos permite interferir de maneiras novas E por esse meio Acessar outras qualidades de movimento Para o dançarino A educação somática deve ser um meio E não um fim Pois não só melhora uma competência motor específica Porém ainda leva o estudante A uma direção de integridade Curiosidade Qualidade de presença em si Entre outros Entretanto Segundo Fortin Ele não deve se fixar Apenas oferecer aos estudantes A atenção A sensações proprioceptivas Dos movimentos que realizam Contudo Tende também Direcionar meios concretos Para tornar possível O contínuo processo De aprender sobre si mesmo Além do âmbito somático Em sua vida cotidiana Que inclui a dança Considerações finais A motivação desta pesquisa Baseou-se em indagações Que surgiram desde o ingresso Do curso de dança Fundamentou-se em como A educação somática Cria possibilidades Para a construção De um corpo integrado E pode colaborar Com a criação De uma dança Que emerge do estudo Do corpo Conceituar a visão De corpo dual E integrado Fez-me perceber Que a dicotomia cartesiana Ainda norteia Grande parte Do modo de pensar Ser E agir da sociedade moderna Entretanto Há caminhos alternativos Como da educação somática Que já passam Corpomente Como unidade integrada Permitindo ao Indivíduo agir Conscientemente Além disso O entendimento De que não é necessário Ter uma técnica Codificada para dançar E que é possível Realizar uma dança Que nasce no estudo Do meu corpo Vem como acalento Para esta dançarina Que buscava Um meio de se expressar Pela forma de arte Mais livre e autônoma Assim A dança Que hoje acredito E experiencio Busca problematizar Que tipo de artista Eu sou Quero ser Uma dança As avessas Catarina Rezende Ruti Torralba Resumo Esse trabalho sugere Reconhecer o corpo Em movimento No seu campo Intensivo De maneira A subvertê-lo Em sua organização Anatômica E considerá-lo Uma caixa com fundo Falso Tomando emprestadas aqui As palavras de Antonin Artaud Interior do corpo Nesta proposta É entendido Com o espaço Infinito Que se abre As experimentações Palavras-chave Dança Corpo Interior Tracinho Exterior Se quiserem Podem Meter-me Numa camisa de força Mas não existe Coisa mais inútil Que um Que um órgão Quando tiver Quando tiverem Conseguido Um corpo Sem órgãos Então terão Liberado Os seus Automatismos E devolvido Sua verdadeira Liberdade Então poderão Ensiná-lo A dançar As avessas Com o delírio Dos bailes populares E esse avesso Será Seu verdadeiro lugar É possível Evidenciar O avesso Do corpo Na inter-relação Entre Interior E exterior Na dança Esse trabalho Se propõe A reconhecer O corpo Em movimento Em movimento No seu campo Intensivo De modo A subvertê-lo Em sua organização Atômica E considerá-lo Uma caixa Com um fundo falso Tomando E emprestadas As palavras De Anthony Arthraud O interior do corpo Aqui entendido Como um espaço Infinito Que se abre As experimentações Um espaço Do corpo Que tece A si próprio Na sua abertura Ao mundo E transborda Numa reversibilidade Entre O dentro E o fora Para tanto Entendemos A pele Como um tecido Dessa interface Que abre o corpo Com uma sensorialidade O aspecto sensorial Do corpo Tem na imagem Da pele Sua ancoragem A pele É a imagem Do paradoxo Ela reveste E protege Ao mesmo tempo Em que se abre Há o espaço Por meio De seus poros E permite As trocas O órgão Se estende Por todo O corpo Mas Mas está também Por dentro E cria uma barreira Protetora Porém se deixa Marcar pelas feridas E cicatrizes A pele delimita Os espaços Internos e externos Contudo É permeável O ambiente Que o toca Suas células Estão a todo momento Morrendo E renascendo De maneira Que a metáfora Do rio Que não podemos tocar Duas vezes Se estende para ela Então Então É o lugar Do entre Plano pré-formal Em que nascem Os devires Trata-se Do maior órgão Do corpo Que traduz Que traduz A imagem do corpo Sem órgão De artáudio Apenas Movimento Pura intensidade E ao mesmo tempo Superfície Na qual São escritas Marcas Os encontros Tecido Do limiar José Gil Afirma Que o sujeito Da percepção Se acentua Num espaço De limiar Uma zona De fronteira Entre o interior Subjetivo E o exterior Ele habita A interface Que define Um espaço Que se abre Para o exterior E se prolonga Para trás No interior Do corpo Essa zona De fronteira Tem ainda Uma interface Paradoxal O autor garante Que a interface Por um lado Se limita Por fora Para o intermédio De superfície Da pele E por outro Se estende No espaço Da pele Em direção Ao interior Traçando Uma continuidade Da pele Para dentro Dando uma Dimensão De volume Não mais De superfície Todavia De atmosfera Esse espaço De limiar É elástico E prolonga E traduz O fora E o dentro No fora Que fecha E abre o espaço Interior Bem como Modula Forma como O interior do corpo Vaza para além Da sua superfície Os corpos São Involucros Paradoxais Já que envolvem Divisios São paradoxais Também Porque Encarnam a alma Delimitando O seu espaço No entanto Gil Lembra Que o espaço De limiar É dinâmico E a alma pode não estar Nas partes do corpo Em que geral Acolhem O espaço limiar Dispõe-se Em formato de Estratos Como as camadas Da pele Ou os espaços Fractais Esse espaço Disposto em Estrato O plato Se refere A uma atmosfera Criada Na relação Entre eu E o mundo Meio indistinto Sem fronteiras Sem formas Sem dimensões Nem intenções Onde sugerem-se a forma Onde surgem E se formam Porém Porém Afecções Pensamentos Paixões Paixões Imprevisíveis É sim Por essa condição atmosférica Do espaço Merck e Gil Vai dizer Que Olhar alguém E olhar infinito O lugar Definito Não é um Não Mas um Movimento Para Somos um movimento Para Torna-se difícil Definir Ou localizar O trajeto E o próprio movimento De eterna diferenciação Velocidade expressiva Que se cria conforme a permeabilidade do corpo Do corpo ao encontro Para Perceber o mundo Ou a si próprio E Investir forças Afetos Memórias Entrar em Devir Agressar numa zona De indiferenciação De mistura Ou de contato Perceber É entrar em um processo de Metamorfose do corpo O espaço interior do corpo Em Artaud Como Aponta Kili É também um espaço paradoxal Traz-se de um espaço objetivo Que não pode ser Mapeado E Cuja distinção Ocorre pelas Descrições anatômicas Da Medicina Ocidental Um espaço que é de certo modo Vedado ao sentido da visão E acessado por uma faculdade de sentir Que deve ser exercida E refinada Gerando assim Estados singulares De percepção Consiste em uma experiência Que nos possibilita vivenciar o corpo Com uma caixa Com um fundo falso Em Artaud O espaço exterior do corpo É um espaço infinito Que se abre para dentro O corpo é involucro Mas envolucro do infinito Entende-se O espaço interior do corpo Com um espaço infinito Abismo sem fundo Um vazio Fonte Que contém Em si Toda a sua virtualidade A experiência corporal Na dança As avessas Na abertura do corpo Ao seu abismo infinito Possibilita que ultrapassemos Os contornos atribuídos Ao corpo individual Um corpo que carrega A imensidão inteira Como diria Artaud Se encontra vazado pelo infinito Atravessado por Miriades De sensações Pensamentos Fluxos Constitui um corpo Traz-se em multidão Em que dançam Múltiplas experiências Impossíveis De ser catalogadas E fixadas Num registro Preconcebido E que nos convoca Ao terreno Das pequenas percepções Para Gil A dança Requer Desabrochar Da espontaneidade Da vida A consciência De si De si Reflexiva Configura Um grave Entrave Ao desenvolvimento Do movimento Porque Ele não permite Que deixamos O corpo Suficientemente Livre Afim de atuar Por si A consciência De si Impede A apreensão De forças Pelas pequenas Percepções Do ponto de vista Do autor Do autor A consciência É paradoxal Está sempre Num estado De osmose Com o corpo É uma instância De recepção De forças E de devir Formas Densidades E sentidos Do mundo O que é vivido Pelo corpo Está nas fronteiras Entre sentido E pensamento Pensamento Compreende Os movimentos Do corpo Afinal se tornam Eles os próprios Movimentos Pensamento A consciência Do corpo Não se limita Ao corpo Fora de Intencionalidade Do objetivo Não é mais Consciência De alguma coisa Contudo Uma consciência Trata-se em corpo É o corpo Que se abrir Multiplicar suas conexões Com o mundo Permite A abertura De consciência Do mundo A consciência Traça-se em corpo Entra em conexões Com as pequenas percepções Para compor força Sendo capaz De captar As vibrações Mais Ínfimas Do presente atual A dança Coloca-se enquanto Dispositivo Que pode nos afetar Pelas transformações Subjetivas De nosso tempo Rompendo com os limites Bem definidos Entre esfera Da arte E da vida Em meio A uma contemporaneidade Que tende a Anestesiar os corpos E desassociá-los Do tempo Subjetivo Dos acontecimentos A dança É uma prática Que pelo movimento Nos leva A um despertar Sensorial Do corpo E uma Repropriação Do tempo e espaço O sensorial Do corpo Cria-se na abertura Do corpo Ao seu aspecto Paradoxal Limite entre Entre O dentro E o fora Entre o orgânico E o sensível Entre o eu E o não eu A capacidade De se conectar Com a Multiplicidade De sensações Corporais Requer uma complexa Desaprendizagem Do sentir As sensações São experimentadas Em uma zona De indissernibilidade No nível Mocular Das pequenas percepções Esses surgem No intervalo Entre Signos Que nos Envia para algo Mais forte Que não está lá Da ordem de uma Impresença Um não sei que Que nos afeta Mas nós Dá a capacidade De captar Todo o Invisível E o movimento No movimento O corpo Torna-se Ele próprio Espaço Prolongado O fundo De uma superfície Ao mesmo tempo Em que absorve O exterior Em fluxo De movimento Está em jogo A capacidade De transitar Pelas Diferentes Sensações De se multiplicar Sem roubar Com consciência Ou com inconsciente Porém pelo despertar Da consciência Atração do corpo Nesse sentido Dançar As avessas É disponibilizar O corpo E essa Permanibilidade No encontro com o mundo Sem pôr resistência As forças dos afetos Ou das intensidades Deixando-se compor Em tal relação Contudo Não significa Propor uma dança Do inconsciente Todavia Ativar uma consciência Do corpo Ou nas palavras Steven Steve Paxton Dançar da maneira Mais inconsciente Inconscientemente Consciente Possível A experiência De dançar As avessas Configura-se Como uma atitude Ética Estética E política Que nos Dimensiona A experiência Sensível Para a função Comunicação E ativação Das faculdades Criadoras Do vivo Trata-se de uma experiência A um só tempo Singular Barra íntima E coletiva Barra pública E no mesmo tempo De precipitação Para o espaço inteiro Tomado em ser O aspecto infinito Que nós abrimos Para o coletivo Ao esvaziar O campo Da funcionalidade O corpo Pode se abrir Para o acontecimento Para o sensível Para o sensível E fazer dessa abertura Uma função Comunicação Uma função Instável Indevir Deslocada De um De um Unitário Aberta Dimensões A surpresa Do contágio Foz A fonte Criadora Do corpo Propositor Resumo O objetivo deste trabalho É apresentar uma Proposta Para falar De corpo Propositor Em dança contemporânea Por meio dos procedimentos Dos processos criativos Da obra Foz Revistado Com base Na crítica Genética O artigo sugere Que os procedimentos Que se pautam Na educação somática Sejam entendidos Como princípios geradores Que se cruzam Na construção De um corpo Propositor Introdução Durante Andamento Da pesquisa Do doutorado Em qual Estava inserida No programa De Prós-graduação Em artes Ciências Da Universidade Federal Da Bahia Em 2009 Teve-se acesso A um Vasto Arar Arcabouço Teórico Partindo-se Do pressuposto De que o objetivo Do estudo É o corpo propositor Em dança Contemporânea Que a crítica genética Constitui O caminho escolhido Como metodologia Para entender O percurso Dos processos De criação Das obras Artísticas Escolheu-se A obra Foz A fim De discutir Conceito De corpo propositor Entende-se Como propositor Aquele que apresenta Uma proposição Ou ideia No entanto Portanto O corpo É matéria-prima Para a criação Artística Existe uma Relação Tensional Entre as Propriedades E as Potencialidades Do corpo Portanto Por essa via Se inicia A conversa Sobre o corpo propositor Na qual O ponto De partida Para a investigação Teórica Prática É o corpo Ao se levar Uma conta De tal Qual assinala Assinala Maturana Que todo Conhecer Depende da estrutura Daquele que conhece Um dos caminhos Para se pesquisar A dança É olhar para o Criador intrépide Agindo como sujeito E objetivo Da investigação Mesmo em um processo De criação individual Coletivo Ele tem autonomia Para criar os Modos De construção Do tipo De dança Que se sugere Fazer de acordo Com um caminho Estético Esse caminho Unido a pesquisas Crítica E da produção É reciprocamente Estimulante Ele tem como Finalidades Observar Analisar O processo Afim de manter A interlocução Com artistas E as estéticas Do processo Trata-se Das obras Como objetivos Móveis E inacabados Na criação artística Visando entender Os procedimentos Que formam Tal construção Possível No andamento Desse texto Apresentam-se Os princípios Geradores Da obra Entrecusamento Do processo Criativo De fossa Princípios Geradores Entrecruzados Entrecruzados No procedimento Criativo Embriologia E corpo Ambiente Por meio de estudo Da embriologia Sugere dos princípios De fossa Nós seres humanos Somos Criativos Encoberto pelas folhas, partes do corpo aparecem causando certo estranhamento, o que gera diversas possibilidades de imagem que se alteram com o corpo que se move. O foco da pesquisa corporal está pautado na característica do temperamento da constituição endomorfa. Esse tipo é metabólico e nele predominam os hormônios e os tecidos da digestão e da respiração. O embrião orienta-se para o cuidado, para a intimidade e brota da camada visceral do embrião. A respiração celular toma conta dos sistemas do corpo, o ar transita entre eles e mobiliza-os, provocando pequenos movimentos e muito lentamente os movimentos, que são micro, se externalizam. E pouco a pouco o corpo vai se mostrando em partes. O corpo não possui o intuito de executar nenhuma técnica específica. Ele apenas se focaliza na potencialidade dos seus movimentos corporais, gerando movimentos e deslocamentos sutis e bruscos, pois o corpo propositor em movimento produzindo a dança que ele investiga, acaba por ocasionar, por meio de ver as relações, a própria técnica necessária para que o trabalho ocorra. Surge assim o segundo gerador, o body-mind centering. Conforme correm, trata-se de uma jornada experimental feita pelo corpo, na qual o explorador erramente nossos pensamentos, trata-se de uma jornada experimental feita pelo corpo. Nossas sensações, nossas energias, nossa alma e nosso espírito, para a autora, esse caminho conduz no entendimento de como a mente se expressa pelo corpo em movimento, e pode ser também uma abertura para influenciar mudanças na relação corpo-mente. O estudo do BMC inclui aprendizados dos sistemas corporais no âmbito cognitivo e experimental, esqueleto, ligamentos, músculos, fássia, gordura, pele, órgãos, glândulas, endócrinas, nervos fluidos, Quando a respiração, vocalização, os sentidos e as dinâmicas de percepção, há o desenvolvimento do movimento e a integração psicofísica. O terceiro princípio gerador do corpo-ambiente, no qual foi concebido pelas pesquisas de Karts e Krenner, estende-se o corpo com um estado sempre provisório do que dá nas redes de informação. Corpo-ambiente, nessa trama, pode-se entender o papel do movimento, o corpo e o ambiente. Estão em constante transformação, e o fluxo de informações entre eles nunca estanca. Com a estrutura de fluxo, o movimento liga para frente e para trás, apogando o corpo e as cadeias cada vez mais gerais. Nesse aspecto, vê-se instalada no corpo a própria condição de estar vivo, e ela se apoia basicamente no sucesso da transferência permanente de informação. Segundo Krenner e Karts, elas entre corpo e ambiente acontecem com processos coevolutivos que produzem uma rede de predisposições perceptuais, motores de aprendizado e emocionais. Ressalta-se, portanto, a importância da implicação do corpo no ambiente, que cancela a possibilidade de entendimento de mundo como um objetivo aguardando um observador. As informações capturadas pelo nosso processo perceptivo reconstroem um processo de transmissão para fazer parte do corpo de forma bastante singular e transformada em um corpo. O fluxo de informação não é estanque, assim como o corpo está sempre presente, o que nos impede de chamá-lo de corpo por recipiente de informação. Ele consiste no lugar onde cruzamentos são negociados entre as informações que entram e que já existem. Co-participando no processo coevolutivo de trocas com o ambiente. Nesse percurso de investigação para falar do corpo propositor, encontra-se um termo que abre novas possibilidades de definir e estabelecer critérios na defesa. Essa pesquisa é denomita-se em ação, expressão cunha pelos biólogos chilenos Matuayme e Sternagant. Conclui-se nesse texto que a fosa é a fonte giradora para falar do corpo propositor. Entende-se que o encavamento, processualidade e as redes de construção são características de uma obra em processo. A obra é a intérprete que constitui e constrói durante a experiência em fós e ela propõe suas ideias e seus postamentos sobre o corpo que dança. O documento de processo que a crítica genética indica com sinalizadores de acesso à obra são responsáveis pelo novo olhar que sugere o respeito desta. Tais documentos são conteúdos que contêm suas informações e fazem que pesquisa seja alterada e atualizada sem perder sua assinatura. Fós é o alimento da intérprete como criadora de outras obras. Estudá-la, revistá-las com que os rastros se tornem vivos e móveis, dando continuidade a elas. O circuito mágico, caminhos e reflexões da técnica clausviana Resumo Este artigo visa a investigação do processo criativo do autor com base na técnica de conscientização e expressão corporal desenvolvida por clausviana. Essa técnica foi aplicada e trabalhada no projeto de pesquisa corpo cínico à Universidade Estadual de Londrina. Isso se concluiu com a apresentação do exercício cínico, o círculo mágico. Palavras chaves Corpo expressivo e consciência corporal, técnica clausiana A linguagem corporal é uma expressão de comunicação que existe desde o dia em que nascemos até o dia de nossa morte. Esse importante e fundamental veículo comunicativo, o corpo precisa ser entendido por nós, atores e bailarinos. Com uma integridade, pensamentos, sentimentos e sensação são tão importantes quanto ossos, músculos, órgãos e artérias que compõem a nossa estrutura física. Para tal compreensão, examinamos o estudo de conscientização e expressão proposta por clausviana. 1928-1992 Ator, bailarino, que influenciou amplamente as nações de dança e teatro no Brasil, com base nos conceitos de Viana em relação ao movimento e a conscientização corporal, o movimento, o projeto de pesquisa que antecedeu e promoveu o espetáculo, o círculo mágico se desenvolveu. Essa ação ocorreu na Universidade Estudal de Londrina, a partir de 2007, e se iniciou por conta de uma minuciosa análise teórico-prática do livro A Dança 2005, escrito pelo bailarino. Para Silva, 1998, é imprecedível que a técnica clausviana seja vista desde os seus alicerces e examinada em seus elementos únicos, seu desenvolvimento histórico e suas possibilidades de generalização para, assim, fundamentar um experimento prático investigativo. Decidi, então, analisar a experiência prática do estudo da técnica desenvolvida no projeto de formação complementar da Universidade Estudal de Londrina, apresentando os caminhos que foram traçados e os resultados obtidos até a construção do exercício cênico, o círculo mágico, que concluiu a pesquisa no grupo. Clausviano sempre discordou da maneira pela qual a técnica clássica chegava aos bailarinos no Brasil, movido por suas curiosidades e insatisfações. Viano buscou, à medida que sentia necessidade de novas respostas, um conteúdo de ideias e questões que não solucionavam as suas instigações. Mas que se modificavam e eram ampliadas no dia a dia, faz-se necessário que o autor se conscientize do seu corpo. O princípio da conscientização corporal dá-se pela atenção às sensações, à dinâmica, à postura, à tonicidade e ao equilíbrio no corpo. Para isso, o autor precisa esvaziar os padrões já registrados e, ao mesmo tempo, adquirir um estado mais alerta e sensível, começando com o contato e uma observação detalhados no próprio corpo, passando por um estágio de conhecimento anatômico, para depois alcançar as novas possibilidades de expressividade e criatividade. O corpo visto sob o aspecto de um sistema, organizado em seu funcionamento, relacionando-se com o ambiente e a base da pesquisa para a criação de movimentos. Ao constatar a ligação que se estabelece entre os espaços internos, o próprio corpo, o externo ambiente onde o corpo se situa. O trabalho de Clausiana pode ser tomado como um sistema aberto que visa trabalhar com corpos que estejam propensos a novas experimentações. A compreensão da interpretação do corpo com o espaço proporciona o esquecimento da forma que, quando preconcebida, é morta estática, acomodada e impede o aprendizado e a criação de novos gestos. Após o processo de conhecimento técnico do corpo, o processo começou uma nova fase de projeto. Na qual, cada ator se pautou na investigação da memória pessoal do seu corpo, até mesmo em suas lembranças, a fim de inventar o primeiro movimento para o seu trabalho. Cada corpo traz uma história pessoal com um amplo registro de emoções. E foi mediante um trabalho mais profundo nesses registros, que as recordações se transformaram em movimento, interagindo com o ambiente externo. Essas sugeriam, sustentadas pela busca dos pontos de tensão do corpo de cada um, que embora aprendendo uma só técnica, trouxeram resultados individuais e distintos. Para dar subsídio às estruturas construídas pelo grupo, foi introduzido como um estímulo e texto literário, intitulado A Mulher de 27 Filhos, de Ludmilla Bolo, 1983. Ele trata da história de uma mulher que ainda não aprendeu a lidar com a solidão desde que perdeu o marido, e tem início com o relato das lembranças da protagonista. Ela se casa e seu marido, um escultor, leva-se-a para morar no alto de uma montanha, em uma casa afastada da cidade. A partir do momento em que a mulher descobre que não poderá ter filhos, o esposo passa a ocupar um filho para eles todos os anos cada vez maior, como se tivesse um ano de idade a mais. Sua solidão aumenta quando o marido morre. A protagonista da história, sem saber o que fazer em seguida, dá conta da realidade. Enterra o corpo do marido no jardim da casa, nesse lugar denominado Círculo Mágico. Então, os estátuos criados durante a vida dele, e pelas quais o reconhecido como um grande escultor, famoso às pessoas da cidade, que ele comprou as suas obras, inclusive seus filhos, a fim de se entregarem às lembranças, aos momentos e às palavras, os atores trouxeram aos ensaios alguns objetos pessoais, como um espaço de cunho alternativo. Foi escolhido dentro da UERD para apresentação o Círculo Mágico. O intercâmbio que as ações do espetáculo realizados com o ambiente ocorre por meio dos atores, de suas relações, como os outros membros do grupo e dos demais elementos cênicos desenvolvidos da composição, da dramaturgia. Tendo em vista que essa série de propriedades é percebida com o sistema, esta sujeita a realizar trocas constantes com o ambiente, com os espetáculos e com as demais interferências. Conforme se analisam e se colocam em prática as ideias de Viana, cultiva-se uma pesquisa própria que poderá contribuir para o conhecimento do grupo. Por intermédio de todos os trabalhos individuais criados com base em Viana, surge um coletivo, uma nova experiência, um estudo particular do grupo. É processo em espiral que nunca se repete. A espiral é involutiva e simplesmente sugerida. Ponto de partida que sempre pode ser retomado para novas conquistas, em níveis mais complexos. É muito interessante o fato de a técnica desenvolvida por Clausiana não se alimentar a um único objetivo. As pessoas principiam sua investigação como perguntas-dúvidas, passam pelo processo de conhecimento e reconhecimento, inseram o corpo da prática na técnica e, ainda assim, quando já terminaram a análise, as perguntas-dúvidas permanecem. Podem até ser as mesmas perguntas-dúvidas, mas as respostas serão novas e mais profundas, na espiral que as tomam capazes de mergulhar em novas questões. O conhecimento é crítico, cíclico e o estudo não tem fim, o que é muito favorável, pois, desse modo, o limite para a criatividade, seja na dança, no teatro ou em qualquer outra modalidade artística, é infinito e evolutivo. Os caminhos que foram percorridos pelos atores nos dois anos de processo acompanhados pela técnica de Clausiana, desde o primeiro até o último momento, resultaram em interpretência das ações com os espaços e objetivos presentes. Pela técnica, foi possível notar que nosso corpo nos permite variedades infinitas de relações que brotam de impulsos interiores e se exteriorizam por nossos gestos, de maneira a compor uma relação íntima com o espaço, com os ritmos de desenhos das emoções, dos sentidos e das interações, conhecendo-se, atentando-se, apoiando-se, direcionando-se, permitindo-se, confetando-se, sensibilizando-se, criando e vivendo, portanto, os atores trilharam seus caminhos, aos passos geridos por Clausiana. As alegrias, as dores, as tensões e as novidades, tudo foi substancial durante o aprendizado e nas composições das cenas. A principal preocupação de Viana sempre foi frisar o corpo e sua importância maior, a movimentação evolutiva na parte da vida. Para o autor, não interessa apenas registrar a técnica, mas sim implementar suas instruções a fim de estimular as possibilidades de criação e de conexão entre as portas internas e externas e o sistema corpo, sempre aberto, dinâmico e significante. Nesse artigo, não se restringiu apenas a descrição e análise de um processo, permitiu também que os caminhos foram percorridos ao longo das práticas das investigações, fossem ampliados e que as reflexões se tornassem uma etapa para evolução. O campo de possibilidades e descobertas envolve mais que uma sala de aula ou uma leitura de instruções. A técnica consente que cada um encaminhe sua pesquisa textual ou corporal para o horizonte de novas ideias e conceitos. A técnica vivenciada, os caminhos trilhados e as reflexões tecidas concluem o círculo mágico como um espetáculo, porém, tal qual círculo de evolução, ele ainda segue vivo, sendo capaz de mostrar magia para quem acredita e evolui por meio da arte. Cogitato, o processo de criação à luz da filosofia da percepção. Resumo, essa investigação busca o pesar na aprendizagem pela corporeidade com base em reflexões sobre os principais abordagens somáticas em diálogo com a fenomenologia da percepção vivenciada em laboratórios experimentais aplicados na ribalta Companhia de Dança de Belém durante o processo de criação na obra Cogitato. Palavras chaves. Aprendizagem por a idade, processo de criação, delimitação do tema. Em consonância com a visão de filosofia e de educação, esse estudo se pautou em uma compreensão de ciência voltada para existir do homem em seu desvelar, de mundo com o autor e testemunho de sua própria história, mediante a uma constante auto-investigação na busca de suas significações e representações onde pensamento e o corpo fazem uma só no movimento. A filiação, a perspectiva mineral pontiana de corpo que transparece principalmente pela utilização do conceito de corporeidade, deu-se pela utopia de serem possíveis, reconstrução e transformações, do homem, situando no mundo e convivendo com os outros, com a natureza e consigo mesmo, de maneira a construir seu tempo na subjetividade, erguer seu presente pela reeleitura, constante seus passados e pela projeção de seu futuro, sentir e participar no espetáculo no qual está inserido o espetáculo do mundo, na vida, mundo e constante mudança. Pelo corpo, Melial Ponte, 1999, instaura uma discussão ética e sustenta o conceito de corporeidade, numa visão muito além da biologia, tratando a temática numa dimensão transdisciplinar, pois o corpo é vivido e histórico, social e cultural, e a subjetividade é intersubjetividade, e significa inserir-se num ambiente cotidiano vivencial do grupo analisado, transbordando a pesquisa para o lugar, o solo do mundo sensível. Ao estudar o corpo com base na percepção, Melial Ponte, 1999, permite-nos construir pontos em relação à dança, considerando o seu próprio corpo como seu ponto de diálogo, no mundo em si os diversos fenômenos vinculados à cultura e à sociedade, podendo ser expresso de forma plena com intencionalidade, sensações e percepções interpretadas livremente pelos receptores, que entendem de formas diferenciadas, segundo seu repertório cultural de informações, conceitos e sensibilidades. A percepção em Melial Ponte é muito mais do que sentir, trata-se de interpretação e descondificação de significados, sendo expressiva e reflexiva, vidente, visível, tocando, tocante, o que provoca ou interprete, criador, intérprete, criador, a inquietação de autoconhecimento, em seus limites e deslimites. Tais experiências vividas trazem ao momento a capacidade expressiva na linguagem gestual, como diz. Logo, o sentido dos gestos não é dado, mas compreendido, quer dizer, retomado por um ato do espectador, interpretado como a pluralidade de formas, tendo-se então o comunicar que a dança se estabelece por infinitos movimentos do corpo agenciado, com outros corpos dançantes. Esse olhar apresentado pelo corpo sensível traz tantos para o intérprete criador, quando para o receptor, um diálogo de imagens corporais, uma correlação imediata do cotidiano, a problemática e os objetivos da pesquisa. A problemática pesquisada constitui um entrelaçamento de três questões fundamentais, educação, corporeidade e processo de criação. Elas se enlaçam e desvelam uma possibilidade de estar no mundo, de se posicionar, falar, agir, enfim, de se refletir tais possibilidades expressivas do corpo cênico foi fundamental no diálogo experimental entre o ato criativo e os princípios da abordagem somática aplicados na Ribalta, Companhia de Dança de Belém, com doze intérpretes criadores, ou intelectos cênicos, que, pautados nas propostas dos laboratoriais criativos, foram encorajados a um trânsito de informações entre o ambiente e suas co-realidades, gerando, a cada novo momento de experimentos, novas construções cênicas. Relato, a seguir, as experiências da composição coreógrafa Cogitanto, realizadas no ano de 2008, sob o enfoque da fenomenologia da percepção, abordagem que nos estimulou e encorajou trilhar o caminho de auto-pesquisa. Cogitanto, objetivo, o espetáculo Cogitanto abordou o estudo da percepção do corpo em base em projeções das recordações e sensações, associações, percepções, experiências e falas dos intérpretes criadores, por meio de um caminhar de corpos em liberdade. O desvelar de cada interlocutor cênico era traduzido por uma gestualidade carregada de sentidos e sentimentos únicos, resultantes do mergulho prévio de sua própria história. Essa nova leitura do texto deu existência a novos horizontes, menos que algum deles, os intérpretes criadores. Necessitaram-se, num dado momento, se confrontar com o passado com determinadas tradições. Com reflexões de novos horizontes, provocaram mudanças profundas do desenho do espetáculo, o que deu origem a outras composições coreógrafas. Eu cogito, dessa falei em outro momento. Inicialmente, os interlocutores cênicos foram solicitados a investigar as memórias de suas histórias de vida. Ao recordarem essas imagens, observaram-se alterações em suas expressões faciais, em seu jeito de olhar e seus movimentos corporais, em suas atividades respiratórias e em seus modos de falar sobre suas vidas, etc. Tais lembranças produziam em seus corpos estados diversos, tecendo uma relação poética entre a concretude inerente ao corpo e a subjetividade da memória e do imaginário. A ampliação da consciência corporal e a compreensão de seu corpo é a única estrutura do mundo. Somadas à atenção e intercionalidade dirigidas, nortearam um campo técnico expressivo de pesquisa, propicionador de recursos preciosos para a investigação dessa composição coreógrafo, gerador de corpos afinados, integrados, alinhados, centrados, presentes, flexíveis e abertos às possibilidades do devir. Durante todo o processo, Ribalta, companhia de dança, refletiu um forte componente de sentimentos presenciados em comum, chamado por Mafesoli, 1995, de comunidade emocional, assim, cogitato, acontece como continuação de experiências, pois essas não estão no produto, porém, no percurso, portanto, não é um fim, e sim, um meio de validar a pesquisa em constante transformação. Contribuições para um possível, abordar uma prática em processo, esta em contínuo movimento, sendo produzido socialmente em determinado contexto e momento histórico, e não apenas como técnica, gênero ou estilo, sem que se baseie em um modelo ideal de corpo. Nos possibilita ultrapassar limites e reconfigurar relações com o mundo de formações e informações diversas no qual está inserida. Dançar na contemporaneidade significa ligar com complexidade. Escolhas estéticas revelam posturas éticas, afinal, o pensamento se faz no corpo e o corpo que dança se faz pensamento. Essas noções precisam ser mais bem compreendidas, especialmente hoje em dia em que são impostas tantas barbáries ao corpo. Fundamentados na contemporaneidade encontramos a valorização de um movimento autêntico, como expressa maior do interlocutor cênico. os laboratórios práticos permitiram o desenvolvimento de nossas auto-percepções e de nossa capacidade criativa, promovendo a abertura de espaços sensíveis que favorecem a construção de uma rede de conexão que toque todas as áreas da vida humana. o diálogo corpóreo tratado desse estudo objetivou trazer para o texto algumas das possibilidades de formação de uma rede de conexões corporais, expressando a ideia de que nenhum dos elementos aqui citados consegue atingir sua plenitude isoladamente, mas que, ao contrário, ao se conectarem em rede, promovem a construção a cada nova experiência cênica vivenciada de processos criativos diferenciados. Legenda Adriana Zanotto Eu sou o Matheus, faço Educação Física e Licenciatura. Duas trajetórias e uma pesquisa. Corpo como um sistema de linguagem e suas representações. Letícia Damasceno Barreto, Jardel Augusto Lemos. Resumo. Bem como discutiremos o processo de manifestação da memória corporal na criação e composição do movimento e seu papel na criação da dança como linguagem. Palavra-chave. Memória, criação, corporidade, dança. Nossa trajetória profissional tem nas práticas corporais seu enfoque principal, baseando em técnicas e métodos, cuja cerne é na experimentação do corpo enquanto aspecto central para criação e expressão. Gestadas na experiência sensorial e ativadas pela memória e pelos sentidos. Como professora universitária e aluna de gradação em dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro, compartilhamos uma mesma paixão, o movimento humano. Como professora, lecionei em outras as disciplinas de introdução ao estudo da corporeidade e supervisão de estágio em técnica da dança. No polo, dança-saúde. Nela, a ênfase na pesquisa de movimento privilegia a diversidade e os modos singulares de experimentação do corpo, levando-nos à reflexão e a questionamento sobre a produção de sentidos por intermédio da criação. Já como aluno, monitor da matéria Introdução ao Estudo da Corporeidade na UFRJ, venho estudando a importância da disciplina para o melhor desempenho do corpo. De igual maneira, procuro pensar a respeito dos processos corporais vivenciados, destacando os aspectos subjetivos. No decorrer de tais práticas, trabalhamos com sensibilização corporal e dança, e o foco das investigações do movimento privilegia a diversidade e os modos singulares de apresentação do corpo, permitindo-nos, assim, tratar a produção de sentidos que se instaura mediante a criação. Com base nessas experiências marcantes, acreditamos que estamos diante de questões que apontam para uma memória corporal que surge quando os sentidos do corpo são provocados. Logo, ao pensarmos em corporeidade, Perguntamos por meio de que viés queremos nos abordá-la. Primeiramente, deve-se tentar enfrentar o seu significado. Para tanto, pretendemos analisá-la como possibilidade de plasticidade do corpo, gerando a criação de movimento. Para tanto, discutiremos o assunto aqui sob a opítica que valoriza a sensoriedade e os aspectos subjetivos dessa experimentação. Nesse caso, daremos especial atenção ao papel do tato, da pele e da sensação. Para nos trazer luz referida à questão, tomaremos como fio condutor algumas experimentações com objetivos relacionados à Ligia Clark, de 1980, e Sueli Rouenic, de 1995, de 2002, com uma comentarista. Fundamentaremos-nos na filosofia listeciana, que privilegia os instintos e processos corporais em detrimento do pensamento metafísico, que valoriza a razão. Ao intensificar as práticas na obra experimental de Clark, pensamos a utilizar o trabalho de Rouenic, referente à última fase da obra artística, Estruturação do Selfie. Experiência com objetos relacionados à Clark, assim como sua trajetória no panorama da arte experimental, tornou-se importante para a nossa pesquisa e colaborou enquanto subsídios para uma prática, já que a artista quebrou diversos paradigmas da arte na relação espectador e obra, fazendo do espectador um propositor. Nesse contexto, perguntamos-nos o que seria sensação na concepção de Rouenic e como ela possibilitaria desdobramentos para a criação ativados pela memória corporal. Tomamos contato com a obra da artista Lídia Clark, quando iniciávamos uma experiência de expressão corporal e dança na enfermaria de crise do Hospital Municipal Lice Chuveira, em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, e na Fundação Municipal Lá Escola Francisco de Palma Fundo Lá, integrando a equipe angelviana como portadores de deficiência. O objetivo inicial desse trabalho foi buscar sentido para o movimento e permitir que o corpo homogenealizados, ou seja, que vinha de uma história de sofrimento psíquico. Na maior parte dos casos, aliado à história da marginalização da sociedade e de afastamento de qualquer possibilidade criativa dessem tornar-se potentes pela arte. Assim, surgiram as primeiras pesquisas com os materiais sensoriais de Clark. E é interessante esclarecer que já utilizaremos vários objetos. como estimular dores da pele, a fim de perceber as texturas e temperaturas e as formas deles. Sensibiliza-nos a chance de promover o despertar do que a artista denomina memória do corpo por meio do ritmo e do contato com a pele e os objetos, dando passagem para a criação artística mediante a dança. Pela inestimulação tátil e auditiva, propomos um trabalho de movimento com música que começa com os ritmos internos que, por sua vez, se conectam com o espaço externo. A proposta é independente do grupo com quem lidamos, falamos de vida, de criação, de movimento e da constituição de sua corporeidade. E nesse entrelaçamento que sugerimos voltar à questão colocada, ou seja, a perspectiva de como Rovnik trata da questão sensação tão essencial para nós, posto que os extra temos um carinho para a abordagem da memória corporal. nos anos de 1950 e 60 situou-se a transição da arte moderna para a contemporânea. O artista moderno caminha na direção de uma arte abstrata e subjetiva e desliga-se da representação. Em tal contexto, Rovnik lembra-se do pintor Cezanne que declarava pintar a sensação. É importante ressaltar que as experimentações abrem espaço para que as singularidades se façam presentes e os signos ganhem sentido. ou seja, que um sentido seja dado às sensações. Segundo a autora, o decifrar não tem como propósito explicar ou interpretar, e sim inventar um sentido que o torne sensível e integra ao mapa da existência vigente ou operando nele uma transmutação. nesse caso, contudo, depende inteiramente da experiência corporal de cada um e do emprego que faz desses objetos. Uso e experiência que são múltiplos. Enfatiza Rosnick. aqui podemos, então, pensar que o corpo constrói por intermédio de nossas sensações e da percepção de nossas possibilidades de movimento, que são insondáveis, múltiplas, estando em contínua atualização. Constituindo munhos de mobilidade e a fixidez aprisiona-nos, afastando-nos de nossa natureza instintiva. Nixis e assim falou Zaratustra exalta a vida e a dança ao garantir. Eu só poderia crer em Deus se soubesse dançar. agora sou leve, agora vou, agora vejo a mim a mesma por baixo de mim, agora danço em mim um Deus. é possível perceber com essa afirmação a dimensão do corpo, do que o corpo, movimentação e aceleração do prazer, assumem no pensamento nixiano, simbolizados na figura de um dançarino em seu movimento, em sua pulsão. Apontar o papel fundamental da concepção que rechacha a dicotomia corpo e mente permitem a abertura de outro olhar sobre a corporalidade. Suket, no livro A História do Corpo esclarece a corporalidade conforme a óptica de Rodolfo Larban, anunciando a corporalidade do homem moderno como um palis e setes. Toda a evolução da memória estaria nessa codificada acessível sob forma de traços e vibrações que é preciso reavivar. Trazer à tona os processos de criação com base na memória do corpo tem como ponto de partilha acreditar na potência desse corpo numa visão oposta aquela que o enfoque como incapaz ou desprovido de juízo de razão ou de sabedoria. Nessa direção, o TAP e a sensibilização da pele como citados anteriormente possuem os objetivos de promover a conexão do espaço interno com o externo e assim despertar a consciência e a experimentação do corpo potencializadora. Por esse entendimento, a experiência analisada visa atingir uma linguagem que se constrói entre o peso e o objeto por meio da qual o sujeito se torna ativo. Usando trajetórias analisadas à pesquisa das qualidades de movimento que significam basicamente combinações entre peso, espaço e tempo, conduzimos cada um maior interação com o espaço. tais concepções relativas às qualidades de movimento, relações espaciais, etc. Têm no sistema Laban suas bases. Esse foi um dos métodos empregados em nosso trabalho prático enquanto dinâmico de movimento que possibilita um dançar criativo, tendo em vista que se suscita a criação de movimentos em vez da repetição deles. Ainda destacamos que esta possibilidade se abre em todos independentemente das formas dos corpos. Intervenção fisioterapêutica em musculaturas específicas no aprimoramento técnico do passo Attitude en L'Ere de Vont do balé clássico. Introdução O balé clássico descreve-se como a arte dançada composta de movimentos técnicos específicos, entre eles os passos de Attitude en L'Ere de Vont. Este foi escolhido pelas autoras para o aprimoramento aqui proposto, por ser considerado um dos mais difíceis de serem executados corretamente, em termos técnicos. objetivou-se, então, comprovar a eficácia de um protocolo interventivo fisioterapêutico elaborado no intuito de aperfeiçoar no âmbito técnico o passo citado. Materiais e métodos Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Metodista do Instituto Porto Alegre. Assim, o início da coleta de dados só aconteceu após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelas bailarinas ou por seus responsáveis. A divisão aleatória das dançarinas que praticavam regularmente balé clássico há, no mínimo, cinco anos, tendo pelo menos duas aulas semanais de técnica clássica de balé por uma hora e meia, fez com que o grupo de intervenção fosse composto de 13 participantes e o grupo de controle de 12. posteriormente à divisão todas as as voluntárias foram submetidas à avaliação postural e física na qual foram avaliados os seguintes dados fleximetria da flexão coxofemoral para avaliar a amostra executando o passo em questão da posição sentada e em pé fleximetria da rotação externa da coxofemoral e da rotação externa da tíbia a pesquisadora que desconhecia a alocação das bailarinas no GC UGI avaliou-as em 3 momentos distintos ao longo dos 2 meses de estudos ocorreram 3 avaliações na primeira foi feita uma pré-intervenção fisioterapêutica a segunda deu-se depois das 10 primeiras sessões de intervenção ou de completadas 10 aulas de balé por parte dos componentes do GC e a terceira ao final de mais 10 sessões ou aulas as sessões para o aprimoramento técnico do passo efetuadas de 2 a 5 vezes por semana compuseram-se de condutas proprioceptivas fortalecimento muscular e controle motor específico dos músculos iliopsoas e bíceps femoral responsáveis pela realização biomecânica deste foram feitas séries de exercícios isométricos nas posições sentadas e em pé as quais continham duas repetições do exercício com cada membro inferior esse exercício consistiu em manter isometricamente a execução do passo da amplitude máxima possível de cada balarina sem que fossem geradas compensações na coluna lombar ou demais partes do corpo elegeu-se o tempo inicial de 10 segundos de sustentação para a primeira sessão do protocolo determinou-se de 2 a 4 minutos de intervalo entre a troca da posição sentada para em pé após o novo intervalo de 2 a 4 minutos iniciou-se a sequência de alongamentos ativos para iliopsoas e bíceps femoral para alongamento do iliopsoas adotaram-se duas posições distintas mantendo o tronco a 90 graus e também mantendo o alongado na diagonal por 30 segundos cada passados 15 segundos alongava-se o bíceps femoral nas posições em pé e sentadas com ambos os membros inferiores sendo alongados ao mesmo tempo finalizados a sequência de alongamentos dos 15 segundos de intervalo foi realizado no exercício baseado no método pilates solo foram feitas séries de 8 repetições lentas com membros alternados e nos dois sentidos nos dois primeiros dias de aplicação do protocolo a cada duas intervenções acresciam-se duas repetições esse exercício intitulado círculos ativos em atitude enulard de vans foi desempenhado com intervalos de 3 minutos entre cada troca de sentido de rotação do movimento ele se executou primeiramente no sentido horário e depois no anti-horário a progressão das sessões contou com aumento de 2 segundos de isometria a cada nova sessão e de duas circundições lentas tanto no sentido horário quanto no anti-horário durante o exercício círculos ativos em atitude enlard de vans a cada duas sessões seguindo essa progressão a vigésima sessão contém 48 segundos de isometria e 26 circundições para promover os aprimoramentos proprioceptivos e de controle motor e articulares específicos optou-se pela fragmentação dos passos do que tange as articulações envolvidas em suas realizações nas oito primeiras sessões solicitou-se que as bailarinas se concentrassem apenas na articulação coxofemoral deixando de lado a ativação de musculaturas que agem nos joelhos tornozelo e pé do membro em movimento tanto nos exercícios isométricos como nas circundições lentas a fim de aperfeiçoar a reflexão com rotação externa dessa articulação nesse período davam-se estímulos verbais e manuais referentes exclusivamente a coxofemoral a C em atividade de ativação do músculo irapsuoso nas oito sessões posteriores além de a tensão voltada para a flexão e rotação externa da C as pesquisas teriam de se levar em conta também a articulação do joelho para fazer a rotação externa da tíbia mediante a contratação dos músculos bíceps femoral semiflexionados e ainda o joelho de acordo com o que preconiza a técnica do balé para o referido passo no segundo período os estímulos eram direcionados para uma musculatura e para a outra mas ainda sem ativação daquelas que atuam nos tornozelos e pé por fim nas quatro últimas sessões foram feitas pelas belarinas que deveriam executar por meio de concentração estímulos verbais e manuais o passo do por completo a análise estatística foi feita por intermédio do programa SPSS versão 17.0 e a análise de covarância ANCOVA por duas vias para examinar a eficácia do protocolo fisioterapêutico e uma via para o resto foram comparados os dados das avaliações 2 e 3 a avaliação 1 aconteceu para que os voluntários tomassem conhecimento dos dados a serem considerados ao longo dos dois meses de pesquisa resultados e discussão por meio das análises estatísticas realizadas com ANCOVA verificou-se que não houve diferença estatisticamente significativa dos valores das amplitudes do movimento coletado durante a aplicação do protocolo de exercícios dos grupos investigados foi observada porém tendência ao aumento dos valores de todas as variáveis encontradas quando comparadas com os de base ou seja com os valores da avaliação 2 do GI que desenvolveu os exercícios propostos a disposição para aumento dos valores do GI sugere provável aperfeiçoamento técnico do passo escolhido promovido por protocolo específico fisioterapêutico de treinamento proprioceptivo e aprimoramento da força muscular e de controle motor esse fato corroborra com um estudo executado na mesma escola de dança por fração a autora concluiu que o treinamento exclusivo o qual vise atender as necessidades individuais de cada bailarina melhora as amplitudes de movimentos essenciais para a prática do balé na presente pesquisa a média total de duração do protocolo de exercício foi de 7 semanas promovendo segundo McArdle Ketch e Ketch o começo do processo de hipertrofia muscular assim pode-se atribuir a tendência de elevação dos valores de todos os ângulos do GI às alterações do sistema nervoso central das suas componentes essas alterações que acontecem da segunda ou terceira semana de treinamento consistindo provável aumento do número de unidades motoras recrutadas para a execução do passo na modificação da frequência de disparo dos motoneurônios específicos para concluí-lo na melhora da sincronia das unidades motoras durante os padrões de movimento solicitados em cada exercício do protocolo e da possível redução ou cancelamento dos impulsos inibitórios os quais estariam permitidos que os músculos iliopsos e bíceps femoral agissem em níveis mais altos de força e controle motor coordenativo no passo atitude em um lardevão os exercícios escolhidos possibilitaram que as bailarinas obtivessem ainda ganhos psicomotores de consciência e de controle corporal no tronco e da pélvica conforme seus relatos houve melhora técnica também das piruetas em derros e em derdance balances arabakes de envelopes de vent e de rie considerações finais o protocolo proposto pela pesquisa não tem a intenção de substituir os treinos ou as aulas técnicas clássicas mas sim de incrementar o treinamento diário das bailarinas para que elas executem passos mais complexos como é o caso do atitude em um lardevão com melhor coordenação motora proprioceptora percepção corporal e controle neuromuscular dança imanente uma dissecação artística do corpo no processo de criação do espetáculo à vez Ana Flávia de Melo Mendes A dança é o resultado de uma sucessão de imagens mentais isso é uma combinação de elementos que suscitados pela imaginação do criador ganham vida por meio de uma organização de gestos visíveis em virtude dessa afirmação é possível é possível pensar o corpo como um visível ou seja corpo imaginado que se transfigura em dança mediante um arranjo de recursos visíveis tal argumentação se falta no entendimento do conceito de visibilidade qualidade de pensar por imagens para compreender a transfiguração do visível em visível na cena da dança propus com base na minha pesquisa de doutorado em artes ciências de artes cênicas realizada na Universidade Federal da Bahia a noção da dissecção artística do corpo que consiste na utilização de exercícios de sensibilização propiciadores do aprimoramento da consciência e da percepção sutil do corpo no referido trabalho concebi e consenei em senei um espetáculo refletindo sobre seu processo criativo e analisando seus princípios procedimentos e suas aplicações estáticas estéticas verificadas em sua composição além disso investiguei vocabulários que de movimentos pautados no próprio corpo dançante e não em padrões comuns até então corporais já codificadas também organizei as propostas produzidas pelos interpletes criadores por intermédio de subsídios metodológicos do processo criativo e discutir possibilidades criativas em dança propiciadas pela relação entre as estratégias metodológicas de criação do espetáculo e da pesquisa de movimentos para a cena coleogró a resultante desse artigo atribuiu a denominação de dança imanente cuja origem está no desejo de criar uma dança autônoma que não necessite subsidiar-se em padrão de movimento preexistente ou oriundos de técnicas corporais já consolidados dança iminente é portanto um nome dado a pretensa poética científica da companhia moderna de dança mais precisamente assumida com o espetáculo abeço objeto de investigação da pesquisa em discussão a determinação da dança emanente fundamenta-se no contexto de imanência efetivo discutir e discutir por Deleuze e utilizado aqui como lente para enxergar o corpo e a dança Deleuze entende a eminência como algo que se opõe ou até mesmo anula a ideia de transcendência uma vez que traz para o plano horizontal e material toda e qualquer coisa diz pensando e hierarquização sonhos todo ser é eminência e desse modo faz parte de algo maior que os filósofos chamam de plano de iminência uma espécie de teoria de forças que se cruzam e se atravessam na horizontalidade de um determinado tempo e espaço de vida nesse texto toma emprestadas as considerações do autor para olhar o corpo tal qual imanência resultando numa dança em que o dançarino ou dançarinha imanência constitui a movimentação maior para a criação com base nesse princípio a dança eminente é a dança do corpo que dança a si mesmo configurando-se como uma espécie de metalinguagem do corpo entre as estratégias metodológicas usando para dissecar o corpo e conceber a dança iminente de a vez ressaltam-se a conscientização do movimento por Angel Viana e o body de mim a conscientização do movimento tem como intuito promover a aprimoramento aprimoramento da consciência corporal a composição diviana portanto a instigar o comportamento consiste do indivíduo acerca de si mesmo propor se proporcionando o autoconhecimento o trabalho diviano muito se assemelha às perspectivas do avesso ou seja o desenvolvimento de uma linguagem de uma dança pessoal fundada em uma noção autônoma de movimento de acordo com ramos essa ideia foi fomentada entre os interpretantes criadores do acervo valoriza o potencial criativo individual de cada dançarina e os incentiva a descobrir que o corpo quer dançar em uma meta que direciona os princípios de procedimentos a fim de dissecar o corpo no fazer do espetáculo teixeira destaca por intermédio da conscientização do corpo quatro maneiras de conscientizar a interi ou a seletiva a contínua e a pessoal tal consciência tais consciências se fazem evidentes em todas as etapas do abeço desde a interior que é priori que a priori a mais óbvia por ser um elemento fundador do espetáculo até a pessoal que engloba aspectos subjetivos menos palpáveis em basaí sugere uma espécie de desdobramento da proposta pedagógica de Viana a conscientização corporal conforme a altura essa vertente tem como objetivo controlar os níveis de interesse e promover a integração corporal mental por meio da sensibilização reativação de órgãos sensórios seu fundamento é voltar a atenção para as sensações a dinâmica a postura a tonicidade e o equilíbrio do corpo as orientações de embasaí experimentam-se em diversos laboratórios da companhia moderna de dança sendo assim são desenvolvidos diferentes exercícios de auto percepção com finalidade eminentemente criativa verifica-se nos laboratórios de avesso uma expansão significativa da capacidade de extraorização das sensações corporais como esclarece sua intérprete criadora por meio da auto percepção os intérpretes são estimulados a experimentar diferentes estados corporais e logo valor variados movimentos para a cena da dança os estudos do corpo informam a criação da coreografia outra estratégia revelada para a criação da dança eminente é a BMC que se constitui enquanto recurso complementar eficaz para os objetivos da pesquisa segundo Cone ele é uma viagem experimental ao território do corpo vivo e em constante transformação por meio dessa jornada o indivíduo torna-se apto compreender como se dá a expressão do pensamento pelo movimento corporal a aplicação do BMC são diversas abrangendo finalidades educacionais artísticas e com itens herapêuticas espirituais caclê 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 explica que por causa da maneira como o BMC atinge níveis muito diferentes do indivíduo o criativo o com o tem o terapêutico e o espiritual parecem particularmente conectados na experiência de avesso a eficácia do método promoveu os interpretes criadores uma auto-percepção muito aguçada surpreendendo até mesmo profissionais da área médica como se pode observar no depoimento a seguir uma das mais significativas contribuições do DCM porém foi direcionada para o campo criativo do espetáculo favorecendo a adoção de vocabulários que movimentos de movimentos para a dança pois com afim car 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 ele ajuda dançarinhos a se tornarem mais amplamente sabedores e incorporadores de todos os seus tecidos sistemas e padrões motores se o objetivo prioritário dessa pesquisa é dissecar para desenvolver uma linguagem metacorporal de devo admitir a eficácia do BMC associado aos princípios da co-e-sci 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 em-tização do movimento e do corpo seus fundamentos são recursos muito úteis para a criação da dança em dança visto que possibilitam a metariazação de imagens visíveis do corpo e assim da dança imanente na abordagem aqui apresenta perceba-se que tanto os métodos de consciência corporal que se baseiam nos princípios defendidos por Viana quanto o BMC proficiam a consciência interior do corpo para o espetáculo avesso as estratégicas têm por finalidade dissecar os intérpretes criadores para criar uma dança cuja resultado comunique acerca deles próprios eis a dança e imanente não obstante no conceito de iminência evidenciam-se as transfigurações do corpo visível invisível transfigurações que nada mais são do que o próprio ato da dissecação artística além disso é impossível deixar de considerar que a dança eminente encontra o espaço da mutação artística no processo do espetáculo avesso seu resultado entretanto não é apenas estético já que se trata de uma obra cuja proponderações técnicas abrem espaço para o lançamento de uma proposição metodológica que de criação da dança essa metodologia por sua vez fomenta o aprimoramento da consciência do corpo de quem dança refletindo em um produto estético caracterizando muito mais por sensações do que por espetáculos técnicos formais pré-estabelecidos neurológicos resumo este artigo flagra divergências entre descrições sobre o fenômeno do sistema nervoso e os modos de conhecimento do organismo estudos entre ciências cognitivas e somáticas BMC apontam a relação sensório motora em todos os níveis como a mais pertinente e adequada para a descrição dos processos do corpo que dança século XVIII o mecanismo descreve a natureza cunhando leis mecânicas e deterministas o movimento como medida linear do deslocamento dos objetos resultando de forma externa sobre massa inerte e passiva este entendimento advém do legado do princípio aristotélico de que nada move ou muda a si mesmo e que movimentos são explicáveis por causa e condições externas a eles negando-lhes a possibilidade de existir e quando força em si geradora de mudança em diversas áreas do conhecimento Mercher se faz parte de um pré-programa biológico e o reducionismo da motricidade é o movimento como atividade contra o motor atualmente dançar benefícios somáticos e levando-se em conta recentes pesquisas cognitivas inúmeros desdobramentos e processos de desenvolvimento do organismo provem de movimentos dificilmente seriam produtos em pré-programa biológico ou motor a revista presença de várias escalas temporais de auto organização característica multimodal e de interminação de sistemas complexos a hipótese aqui lançada é a de que cabe aos movimentos gerar os movimentos gerados de mudança e não pode era posturado antes e que eles resultavam de forma identificada e generalizada de blocos de comportamentos adquiridos em sentido somático body mind certinho bmc evidencia uma contribuição única para a dança uma parte histórica o mecanicismo newtoniano delineou as bases do modelo cartesiano do autômano e movimentos resultantes de acionamentos motores forças e vetores de aceleração mais a frente o surgimento da psicologia experimental possibilitou o aparecimento do ramo das teorias comportamentais dominantes no século 19 centrando nas investigações sobre estímulo e respostas com os célebres teóricos de reflexo condicionado reforço funcionalismo reforço positivo ou negativo movimentos então passaram a ser estendidos como engrenagens do programa motor em blocos de comportamentos adquiridos assim o campo dos estudos sobre estímulo e respostas floresceu tais pesquisadores não produzem apenas a nova escola do pensamento comportamental mas nas décadas de 1930 a 50 suas externas teses alicerçaram também a compreensão bavarista caixa preta do cérebro ilustre pela tese punição recompensa que numa guinada igualmente pesada se propagou na educação nas artes da psiquiatria na saúde nos esportes e no exército nesse contexto reforços eram respostas involuntárias o binômio involuntário controle noteou as primícias a respeito do sistema nervoso com alcance além do funcional pesquisas orientadas por condicionamentos buscavam entender o controle do comportamento previsível nos anos de 1960 o oriental reflexo trata-se do padrão de mudanças comportamentais e fisiológicas na representação de um novo estímulo era necessário esclarecer o conjunto dos processos de excitação e de inibição envolvidos o interesse consistia em descobrir o que fazia o organismo ir à direção de um estímulo aprofessoar-se desinteressar-se ou recuar-se dele em linhas gerais o comportamento modifica-se em comportamento os movimentos de cabo outras explicações surgiram com a teoria do estímulo comparado de Sokolov e a teoria do processo dual de Thompson e Spencer 1996 buscando-se entender a reação do organismo ao estímulo a partir da década de 1970 diversos experimentos verificaram como ocorria a varredura do olhar revelando várias facetas ligadas à tomada de decisão o interesse era descobrir o que prendia atenção e o que desenvolvia para preferências de modo geral os estudos davam-se em torno do que o estímulo causava conheceu-se o paradigma de preferência visual como um novo parâmetro para predominância e produção de mecanismos de controle de comportamentos toda essa engrenagem poderosa ferramenta de adestramento serviu de inspiração para métodos de docilização social na educação pelo colonialismo passou rapidamente a propaganda da inserção de demandas por serviços hoje ela se encontra enraizada na sociedade tecnológica da informação bem como demarca em dos comportamentos para o consumo condicionados por movimentos via associação e status do campo visual tal processo foi iniciado na maneira hábil pela capacidade de cientistas em detectar os esquemas de dominação de dominação e vislumbrar a supressão dos instintos por meio da opressão e da criação de comprovações empíricas empíricas em contundentes para novas formas de controle social de acordo com as entrelinhas o colonialismo e a globalização tem nos dispositivos de automação o controle dos comportamentos os problemas e as patologias nos bidões de corpos afeitos a sociedade industrial tecnológica e a corpo máquina revelam saturação a sobreposição da manipulação de símbolos com a automação os problemas e as patologias nos bidões de corpos afeitos a sociedade industrial tecnológica via corpo máquina revelam saturação a sobreposição da manipulação manipulação de símbolos com automação tecnológica traz fortes e sérias implicações para o corpo como é o caso das lesões por esforços repetitivos e degenerativos a somática BMC na dança aponta uma saída imbricações as primeiras contrações de Bonneby com em 1993 sobre o BMC os reflexos no campo da medicina na reabilitação em hospitais de Massachusetts Estados Unidos revelaram que tais teorias eram insuficientes e nunca respondiam a causa de pessoas na vida comum e nem de pacientes hospitalizados Corrin em 1993 testemunhou uma realidade muito diferente do papel dos reflexos do desenvolvimento humano salientando o equívoco de que anteriormente se estudavam os reflexos como respostas involuntárias a concepção da época não atribuíam significados a eles o entendimento de arco reflexo previa que o estímulo sensorial chegando à medula era desenvolvido como disparo para a região de onde havia sido gerado como resposta efetora numa conexão de alça simples nem chega ao sistema nervoso central cnc nenhuma dessas hipóteses encontra sustentação segundo a constatação de bmc ou da cientista do desenvolvimento ester tele inúmeros adversos de detectão detecções tecnológicas possibilitaram outra descrição do fenômeno desmostrando a existência do neurológico internussual no cnc antes se dizia que éramos feitos de vias separadas aferentes sensorial e aferentes motores boa parte da concepção sobre percepção em movimentos perdurava intacta em tal divisão muitas vezes consideravam de modo equívoco que as percepções surgem da operação de uma via isolada da outra porém como já provado sem isolamento entre ambas os sentidos operam simultaneamente na organização motora eles deixaram se entendidos como formados por uma via de comunicação fora dentro input para o sistema sensorial e outra via dentro fora output efetora para o sistema motor redes sofisticadas de informação em linhas gerais processos de entrada e saída de informações tais como concebidos anteriormente nas teórias matemáticas de informação não come para o corpo pois nele a plasticidade e a complexidade das conexões montam uma intensa margem de comunicação entre sistemas paralelos e informações dentro fora que comunicam entre redes como explica o neurodialismo de Gerard Endelman 2000 pelo processo crítico de reentrada Endelman 2000 define três conjuntos de arranjos cerebrais o sistema telamocortical composto do tálamo do cortex e de seis camadas de troca de sinais de reentrada o sistema cerebrilo grânglio basal e hipocampo que age como correntes paralelas que recebe informações do córtex reentram no tálamo e reabrem seletivamente o fluxo infiltrando memória e reagir aos finos os sistemas líbico e repetídico evolutivamente mais antigos com emoção e profunda conexão com o SNA atuando com o difusor de maneira a concentrar ações combinadas eletroquímicas com descargas modulando a força da sinapse a auto organização sensorial motora dá-se ao longo dos processos conforme o tipo de agrupamento de esparos circulitação conectividade e regulação por intermédio de uma intricada malha de sinalizações que formam mapeamento sudentado por variabilidade e seletividade em escadas combinatórias dinâmicas que todo momento reagrupam e realinham o organismo em direção a pesquisa cognitiva em danos que há atestam isso o BMCA aponta que as subdivisões do periférico da sua parte dorsal simpática e na sua parte causal crânio e causa equina parasimpática tem atividades complementares o sistema nervoso entérico SNE é a rede de sistema nervoso local do sistema digestivo localizado nas camadas de tecido que cobrem contínuo de atenção e função pelo corpo todo movimentos incessantes estimulam SNC adentro e afora em vias ascendentes e descendentes com ramificações e desdobramentos neuronais de acordo com o BMCA do âmbito da dança a contraparte somático é autônomo e agrega o papel segundo o cérebro do organismo o sistema nervoso entérico SNE é a rede de sistema nervoso local do sistema digestivo localizado nas camadas de tecido que cobre o esôfago estômago intestino delgado e colo então operações viscerais controladas aí fontes de profundas regulações ganham evidência no BMC que composta na corporalização imbordemente pela perspectiva sensimotora o conjunto das ativizações de movimentos do corpo afeta por complexo anticompreensão o que é dada a obsolência dessa reducionismo flagrando a complexidade envolvida na somática BMC e dança